Olá, terráqueos! Está começando mais uma Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais talentosas, mais trabalhadoras e mais... O que eu posso dizer? Olha, não sei. Não, uma qualidade, mas uma qualidade, qualidade mais bonitas do que eu. Não. O cara tem olho claro, velho. Minha mulher tem olho claro, meu filho nasceu com olho marrom, puxou a mim, queria que puxasse a ela. Mas muito, muito, muito legal você ter vindo aqui, Fernando. Obrigado, Vilela. Eu queria também comemorar que vocês estão todos aí, apesar de ontem o que aconteceu, todo mundo viu a live, ontem acabou. Não sei se ficou sabendo, a gente fez uma live que ela foi interrompida do nada, acabou, caiu. A conexão estava boa, mas acabou. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu ontem, o que aconteceu com o canal, o diretor e tudo mais. Hoje estamos acompanhados aqui na live da dupla MM, Manô e Mandíbula. Mandíbula e Manô, eles estão aqui comandando a live porque o diretor, deixa eu contar uma coisa. O diretor aqui, ele teve um problema. Ele até mandou um áudio para você pedindo alguma ajuda e eu vou mandar esse áudio aqui, o Ale, e ele ontem foi o último dia porque ele está meio fugido. A mulher dele está devendo pensão, ele falou de algumas coisas que não devia aqui no programa e agora as pessoas estão atrás dele. Então eu queria começar com o áudio dele, talvez. Eu acho que é melhor aqui que ele manda um áudio para você aqui. E eu já explico a situação do canal, é, que aconteceu o seguinte, ontem, deixa eu explicar para quem não assistiu a live de ontem, ontem a gente estava falando sobre ETs, ele teve um sonho, né, Mandíbula, alguma coisa assim, e ele teve um sonho e descobriu uma fórmula, um teorema, alguma coisa que ele começou a revelar e a live caiu na hora por algum motivo. Foi abduzido então. Eu não sei, agora ele mandou uma mensagem aqui. Ou voltou para casa. Ou voltou para casa, olha aqui, ó. Fala, Vilela, beleza? Pô, estou vendo o programa aqui. Cara, me dá uma ajuda. Fala com o Fernando aí, eu sei que ele tem um avião particular, que é um avião anfíbio. É o Super Petrel, eu estou ligado, eu conheço. É um avião que é anfíbio e é experimental. Cara, pergunta se ele não topa fazer um voo comigo hoje à noite. Eu preciso ir para a Colômbia, eu preciso ir para a Colômbia e eu tenho um mapa aqui onde eu preciso pousar, é num rio que fica no meio da Amazônia Colombiana. Cara, fala para ele que eu pago o que ele quiser, velho, eu só preciso voar hoje. Me ajuda aí, mano. Então esse é o Alê, ele está precisando da sua ajuda. Entendi. Cara, depende do que ele quer levar a bordo, né? Não, não, ele não é de droga não, ele só está foragido mesmo, não, não. Olha, eu até levaria, o problema é que esse avião não pode voar à noite. Então se fosse de dia... Tem isso de avião voar à noite? Tem, tem. Olha, eu vou querer saber mais isso, mas você trouxe meu presente inútil aí? Eu trouxe um presente bem inútil que inclusive eu encontrei. Cara, eu não sei por que eu tenho isso. Ah, meu Deus. Mas na primeira vista vai parecer uma coisa que todo mundo conhece, né? Um disquete. Um disquete. E não é? Mas não é um disquete comum? Ele é um disquete de 120 megabytes. Uau, nossa! Porque o disquete comum ele tem 1.44 megas, só que esse aqui ele é a versão super disc de 120 megas. Olha só, para quem não está vendo, só está ouvindo, é um disco do tamanho de um disquete. É um disquete, né? Só que na época era muita coisa, 120 megas, meu Deus. Olha, eu não sei por que eu tenho isso. E você se desfez agora. Eu me desfiz disso. Muito obrigado, Fernando. Eu vou guardar com muito carinho aqui no meu cenário. E vamos voltar a isso. Você tem um avião mesmo? Sim, é o Super Petrel, como ele falou, um avião anfíbio. Caramba! É. Isso sempre foi um sonho, né? Que eu tive desde que eu me tornei piloto. Eu sou piloto. Eu tirei a carteira de piloto antes de tirar a carteira de carro, né? Ah, é? A direção de carro. Porque eu posso... O aluno pode começar a voar antes de fazer 18 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, que eu fui começar todo o trabalho de tirar a carteira de motorista, eu já estava no meio do caminho para tirar a licença de piloto. Então, eu acabei tirando a licença antes de tirar a habilitação. E aí, eu desde então, isso... Não vou dizer quanto tempo atrás, mas 18 anos atrás. Eu... Sempre foi um sonho ter um avião. Eu queria, na verdade, entrar para aviação como piloto de linha aérea. Tá. Até a minha área de formação, na época, eu saí do colégio já direto para a faculdade de aviação civil. Fui a terceira turma da faculdade. A gente nem sabia se aquele troço ia dar certo. Imagina você entrar na terceira turma e ninguém tinha formado ainda. Então, você não faz... Como é que chama? É registrar? É homologar. Não sei como é que é. Quando você... Quando o curso, ele passa a ser... Eu acho que é homologado. Eu acho que é homologado, né? Eu não lembro o termo que é. Eu não vou perguntar para o Mandíbula, porque ele nem se formou ainda. Cara de moleque ainda deve estar na oitava série. Porque quando a gente entrou na faculdade, ele era autorizado pelo MEC, mas não era reconhecido. Ô, mano, se você souber de alguma informação, você fala aí também, porque eu confiar só na inteligência aí do Mandíbula, a gente está perdido, tá bom? E aí eu entrei nessa, um curso só autorizado e tal, mas beleza, deu certo. A gente quase achou que aquele curso não ia funcionar, mas acabei me formando. Só que eu acabei não entrando na linha aérea, acabei indo para outros ares, fui para o audiovisual. Mas por quê? O que aconteceu nesse meio do caminho? Porque o audiovisual sempre foi outra paixão da minha vida. Sempre tive essas duas coisas correndo em paralelo, sempre o audiovisual e a aviação. A diferença é que o audiovisual você não mata ninguém, né? Se você errar. Se você errar uma edição, se você errar uma... A responsabilidade pode ser menor, né? Aqui, se a gente fizer alguma merda, cai a live. Não soca, cai o avião. E aí o diretor é abduzido, é o máximo que vai acontecer, né? Exatamente, é o máximo que acontece, cara. Não, mas aí eu mantive essa paixão da aviação, mas fui para o lado do audiovisual. Você juntou as duas coisas, na verdade. Eu juntei as duas coisas, mas demorou, né? Eu só estou falando que eu fui para o Canadá em 2005. E o Aero começou a surgir a ideia em 2013. Então eu fui para o Canadá, morei dois anos no Canadá, voltei, comecei a trabalhar na produtora. Inclusive, eu acho que eu te encontrei uma vez antes ainda, num projeto que eu fiz, quando você estava ainda no mundo canibal. Você lembra qual que era o projeto? Cara, era um filme, chamava A Casa da Praia. Eu lembro, cara, de um amigo meu. Sandro Casarini. É, era num condomínio, umas filmagens. Eu fui lá à noite, ela veio. Mas você estava fazendo o que lá? Eu era produtor. Eu era o maluco que estava junto com o Sandro, fazendo aquilo que aconteceu. Cara, terminaram aquele curta? Terminou, terminou. Era um negócio de mesa de ourija, aquele negócio de chamar os espíritos, não era? É isso, eram cinco amigos que brincavam naquela brincadeira do copo. Ah, é verdade. Aí um deles morria, e eles não sabiam que ele estava morto, o espírito volta, começa a matar um a um. Mas puta trampo, né, cara? Eu lembro que a gente ficou lá para filmar duas cenas e demorou para caramba. Como dá trabalho, né? A gente costuma dizer que aquilo lá foi a história mais longa de um curta-metragem. Quantas diárias? Uma só? Foram sete diárias. Para fazer quantos minutos? Para fazer... Putz, não lembro, acho que eram dezesseis minutos. Tem algum lugar para ver isso? Aí você me pegou, faz tanto tempo, esse ano 2015. Eu lembro que tinha um negócio de efeito especial também, que passava na casa, para parecer que era na praia. Isso. Porque não era na praia, mas era para parecer que estava na praia. A gente filmou numa casa aqui na Chacra Flora. Exatamente. E o barco foi numa praia no Guarujá. Acho que foi Guarujá, faz tanto tempo que eu não lembro. Acho que você fez alguma... Eu não lembro que você fez alguma coisa. Eu não lembro também, cara. Eu lembro que eu estava envolvido em alguma coisa e morria alguém, né? Morria, morria o Zé. Morria o Zé. Lembra do Zé? Pô, olha só. Pois é, mundo pequeno, né? Minha mulher contou a mesma história para mim. Por quê? Como eu conheci minha mulher? Ela veio gravar um curta do Zé do Caixão aqui em casa. Ah, é? E eu estava tão puto que os caras pegaram um monte de carne crua e fizeram uma zona na cozinha com sangue e tal. E eu estava puto. Então eu nem lembro dela. Ela fala, nossa, você estava muito bravo. Eu falei, então trouxa foi você que mesmo assim quis casar comigo, sendo que o cara estava mal-humorado. Porque eu estava mal-humorado que os caras estavam fazendo uma zona. Imagina, curta do Zé do Caixão aqui em casa. Sim. E eu conheci ela. Então, você eu conheci assim e não casei. Ela eu casei. Olha que louco. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Pô, mas que legal, cara. Então, e aí nessa época eu já gostava muito de cinema. E nessa época eu acho que a gente começou... Eu não lembro exatamente, mas a gente começou a falar desse filme em 2004. E eu fazia faculdade de aviação civil nessa época. Então, já comecei com produtora nessa época. Então sempre foi uma coisa em paralelo. Aí quando eu terminei a faculdade, mudei para o Canadá, morei dois anos no Canadá. Lá, entre as coisas que eu fiz também, fiz curso de cinema e tal. E voltei, acabei indo para o lado do audiovisual e meio que deixando a aviação de lado. Aí aos poucos eu fui retomando a aviação, renovando as carteiras e tudo mais. Mas aí eu já não queria mais entrar como piloto de linha aérea. Então sempre foi um sonho ter um avião para eu poder voar a hora que eu quisesse. Então, mas você falou que ele não pode voar à noite, por quê? Não, essa categoria... Só dar um toque. É só colocar a luz nele. Claro. Você não vai dizer que você comprou um avião sem luz. Desliga o transponder, coloca a luz, o radar não acha. Peraí, 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 peraí. Como que é o lance? O transponder é o que o radar te... Na verdade, o que o radar te identifica. O transponder é o tipo de um sonar, assim, ele emite... É, na verdade, o radar pega aquele objeto com o transponder ou sem o transponder. É mesmo? É, o radar. Pelo tamanho, pela massa dele. É, pela massa dele. O radar vai emitir um sinal, esse sinal bate lá e isso aí volta. Aí o radar identifica. O transponder é para dizer o que é aquilo. E o que ele está fazendo, para onde ele está indo também ou não? É, o transponder ele dá... Depende do transponder, mas ele dá algumas informações. Então pode dar informação de velocidade, informação de altitude, uma série de coisas que o controlador vai atrelar àquele movimento daquele avião com o código que ele te deu, né? Então, você está voando, aí você entra em contato com o controle de tráfego aéreo. Você fala, ah, eu sou o avião X, né? Você dá a matrícula do avião. Aí o controlador de tráfego aéreo vai te dar um código transponder. Entendi. O código transponder são quatro dígitos de 0 a 7. Tá. Então ele fala, ah, aciona no transponder o código 0452. Aí você põe lá, 0452. Esse código agora, na tela de radar dele, vai falar que é o seu avião. Ele vai saber que o 0452 é você. E aí essas informações vão sendo trocadas. Entendi. Então o que eu falo, desliga o transponder, desliga e ninguém sabe o que é aquilo. É um objeto não identificado. É um objeto que está voando no céu. E você falou que você não pode voar à noite por causa de... Não, eu não posso voar à noite por causa da categoria do avião. Aviões experimentais no Brasil não podem voar entre o pôr e o nascer do sol. Então o sol se pôs... Até um amigo meu brinca, né? Enquanto você está voando com o sol, você é um piloto. O sol se pôs, você passa a ser um criminoso. É mesmo? Você não pode voar. Caramba. Mas daria para voar, só não é permitido. É possível voar, sim, sim, mas não é permitido. Iluminação, o avião ele tem todas, né? Porque o avião ele não vai... Ele não depende da luz para você enxergar nada, né? A luz é para a identificação de outras aeronaves. Então você tem ali nas pontas das asas, né? Na asa esquerda a luz vermelha, na asa direita a luz verde. Isso aí para que outro avião que te veja saiba que lado ele está vendo e para onde você está indo. Entendi. Então se ele vê só uma luzinha verde, quer dizer que ele está vendo a sua asa direita. Logo você está indo para a direita. Se ele vê a luz vermelha, ele está indo para a esquerda porque ele está vendo a asa esquerda. Caralho. Então se é um helicóptero ele pode estar parado, pode estar sem qualquer outra coisa. Mas a gente vê avião bem alto, você ainda vê uma luz piscando, né? Aquela forte. Sim, aquela lá é a strobolite, né? Que é justamente uma luz de alerta, né? Uma luz para identificar mesmo que aquele avião está lá. A strobolite ela é usada mais em procedimentos durante o voo, né? De decolagem, pouso e alguns voos de cruzeiro. Não são todos os voos de cruzeiro que vão usar a strobolite. Depende do clima também, do clima fechado, alguma coisa para identificação. Mas existe uma luz que está sempre ligada que é a beacon, que é uma luz piscante vermelha. Essa luz ligou o avião, ou melhor, antes de ligar o avião, você já aciona essa luz para falar. Esse avião está sendo ligado. Onde ela fica, essa luz? Depende, depende. Ah, depende? Os aviões comerciais fica uma na barriga e uma em cima na fuselagem. Os aviões menores fica na cauda, em cima do leme ali. Aí depende, varia de avião para avião. E o seu canal hoje em dia, você e o do Lito são os maiores sobre aviação? Sim, sim. Somos os maiores. Inclusive um dos maiores do mundo. Ah, é? Tanto ele. Porque tem poucos canais no mundo de aviação com mais de um milhão de inscritos. Caramba. E por que vocês acham? Eu entendo, porque eu me interesso por isso. Mas por que você acha que o público em geral se interessa tanto sobre esse assunto? Olha, cara, é até uma questão interessante, porque eu comecei, na verdade, na TV. Ah, é? Eu tenho um programa na TV, no canal que hoje se chama Mais na Tela, mas é um canal do Grupo Globosat. Tá. Comecei lá em 2014. Antes de entrar no Mais Globosat, eu apresentei o projeto para algumas emissoras, por conta da produtora e tal, e muitas eu ouvi, meu, esquece, isso é nichado, ninguém vai ouvir isso aí. É, então, eu se fosse uma televisão, talvez eu pensasse assim antes do sucesso de vocês. Foi o que a maioria fez. É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, ó, eu quero falar sobre veleiros, né? É muito específico, né? É muito específico, né? E aí a gente fez o programa, estreou na Globosat, foi recorde de audiência na Globosat, assim, nas temporadas todas que a gente estreou, todas foi recorde de audiência, todas bateu o primeiro lugar, todas ficou em alta na emissora, e um dos programas mais assistidos do grupo Globosat inteiro, tô falando, juntando GNT e Multishow, que são canais pesados, né? Então, assim, aviação é um negócio curioso, né? É. A aviação, eu falo que você vê um avião voando, você vai parar pra olhar. É, então, cara, porque quando eu era menor, quando eu era criança, tinha esse programa meio de paulista de ir no aeroporto ver avião decolar. É, que doido, cara, eu quando, meus pais me levaram pra, a gente nem sonhava em viajar de avião, então era uma diversão a gente ver avião pousando. Hoje parece ridículo isso, mas era uma coisa... Não, hoje isso acontece. Ainda acontece? Sim, sim, tem muita gente que é maluca por aviação e que ou não tem condição de entrar na área por alguma razão, ou que mora longe do aeroporto, quando vem pra São Paulo, fica no aeroporto. Enfim, tem uma série de pessoas que se interessam, inclusive tem os spotters, né? O que que é isso? Os spotters são os caras que são especializados em fotografar avião. O cara vai pro aeroporto pra tirar foto de avião. E tem uma comunidade gigantesca no mundo inteiro que faz isso. Mas ele fotografa aviões diferentes? De tudo que tem no aeroporto. Se você vai num aeroporto como Congonhas, a gente tá limitado às companhias aéreas brasileiras, né? Agora, em Guarulhos, por exemplo, já tem mais. E se você vai em aeroportos como, sei lá, aeroportos bem movimentados como Amsterdã ou Nova York, aí os caras fazem a festa, porque tem avião de tudo quanto é companhia. Mas eles estão limitados também ao mesmo local que a gente. Eles não têm posição especial. Depende, cara. Tem até eventos de spotter. Aqui o aeroporto de Guarulhos promove, promovia, né? Antes da pandemia, deram uma parada por causa da pandemia, mas promoviam eventos de spotter, onde levava o cara dentro ali no pátio do aeroporto pra fotografar avião. E isso é um hobby que cada vez tem mais adeptos. Aí até um abraço pros spotters aí todos, porque tem bastante, eu sei que muitos assistem o aéreo. E se você colocar, tem sites especializados em fotos de avião. Você encontra foto de tudo quanto é avião que existe. Então, é uma curiosidade. Você pode entrar na aviação de tudo quanto é forma. Você pode ser piloto, você pode ser comissário, você pode ser spotter, você pode ser mecânico, pode ser despachante, enfim, engenheiro aeronáutico. E isso desperta bastante curiosidade das pessoas. Acho que não existe uma criança que não olhe pra cima e fala, ah, o avião, né? E você, com a experiência que você tem nos seus vídeos, o que mais gera curiosidade no pessoal? Quais são os vídeos que mais geram? Olha, aviação comercial gera muita curiosidade, né? Pelo tamanho do canal, que a gente hoje soma mais de 2 milhões online, né? Porque tem o Facebook, a gente passou de 1 milhão de seguidores no Facebook, tem 1 milhão, quase 1 milhão e 200 no YouTube. E tem o canal, né? O programa na Globosat já vai fazer 7 anos, né? Então, a gente percebe que a aviação comercial que chama mais atenção, porque é o que as pessoas conhecem mais, vamos dizer assim. As pessoas têm mais acesso. Você vai num aeroporto, você vai voar, você vai voar num avião comercial. Então, tudo quanto é curiosidade relacionada a avião comercial, é o que chama mais atenção. Então, por exemplo, eu postei um vídeo semana passada sobre os freios do avião. Como é que o avião para? E como é que ele para? Tem uma sequência de discos desse tamanho, assim, dentro do pneu, dentro da roda, que é muito mais forte do que o pneu, do que o freio de um carro. Mas é o mesmo procedimento do pneu do carro? Exatamente, o mesmo princípio. Discos que se encostam para... Mas também tem ABS? Não ABS, tem um sistema chamado anti-skid, na verdade. É um tipo de ABS. Porque ABS, pelo que eu aprendi, ele fica bem rápido para o pneu não derrapar, ele não trava, né? No avião tem isso, não chama ABS, mas tem esse sistema justamente com o mesmo objetivo dele pousar numa pista molhada, por exemplo. Se ele travar a roda, vai acontecer igual uma aquaplanagem de carro, né? Então, esse tipo de curiosidade, até, que as pessoas... Muita gente tem medo de voar. Então, a pessoa acaba assistindo e acaba perdendo medo, porque eu sempre digo que você tem medo do desconhecido, né? Então, você conhecendo aquilo, você vai começar a perder o medo. E é o que o aero sempre propôs, assim. É aproximar as pessoas da aviação para desmistificar a aviação, né? E aí traz curiosidades que ninguém vê. Por exemplo, você despacha a sua mala. Para onde que ela vai? Como é que ela chega no avião? É. Então, a gente tem vídeo mostrando justamente qual que é esse caminho todo no aeroporto. Em aeroportos menores, como Congonhas, por exemplo, é um caminho curto. Mas no aeroporto internacional, como o de Guarulhos, que tem várias etapas de checagem, até por polícia federal, essas coisas, cara, tem um caminho que é igual aquele do Toy Story, sabe? Caramba! Várias esteiras passando. É por isso que perdem mala da gente, né? Ou por isso que não perdem mala. É? É. Porque é tudo automático, né? Tem... As malas, elas vão passando pelos scanners e... Você já notou que quando você vai viajar, o despachante, ele põe aquela fita na sua mala e ele pega várias etiquetinhas e cola em resposta da sua mala. Aquelas etiquetas têm o mesmo código de barra. Justamente para quando a mala passar pelo scanner, independente da posição que ela tiver, o scanner vai pegar algum desses códigos de barra. E vai identificar o voo, o destino e tudo mais. E vai identificar tudo para onde que a mala tem que ir. Só que num voo internacional, a mala não sai simplesmente ali do check-in e já vai direto para o avião. Ela passa por várias etapas de checagem para ver se está tudo certo. Então são cinco etapas. Se ela passar da primeira, ela pode parar na segunda. Se passar da segunda, ela pode parar na terceira. Assim por diante. Até na quinta etapa de check que você pode ser chamado para ir ver a sua mala. Então aqueles negócios de suspeita de droga, alguma coisa ilícita, alguma coisa, se você é chamado é porque a sua mala já foi vista por vários tomógrafos. É. E vários raios-x. Então você não embarca num voo internacional no Brasil, saindo de Guarulhos, por exemplo, sem que tua mala passe por um raio-x. E tem histórias famosas, né? De pessoal achando que tinha bomba dentro da mala e era um vibrador que ligou. Não é que estava vibrando. Sim, tem. Alerta todo o aeroporto e tal. Sabe uma coisa que pega muito? Rapadura. Como assim? Rapadura. Porque rapadura é um blocão denso. Ah, parece aqueles explosivos, né? Parece explosivo ou de repente um papelote de droga, alguma coisa assim. Passa pelo tomógrafo. Eu já vi no tomógrafo. Cara, é um negócio preto. Assim, ou azul. Depende. O que é isso? Já mudou. Não manda abrir a mala para ver o que tem dentro. Então se você quiser transportar rapadura, farinha... Farinha também? Também, também. Então muitos voos que vêm do Nordeste, por exemplo, que o pessoal compra a rapadura lá, acaba parando. Aí passa o terrorista e fica o nordestino com a rapadura. Exatamente. Os caras têm que escolher. Para isso. Ah, isso aqui está parecendo um explosivo. Caramba, não tinha pensado nisso, cara. Que duido. Então tem, cara. Tem uma equipe gigantesca que vai vendo as malas. Mas claro, isso mais para voos internacionais, né? Para voos domésticos existe o controle, evidentemente, mas o controle é mais ameno, vamos chamar assim, do que internacional. Agora, dependendo do destino, aí o negócio se aperta mais ainda. Os Estados Unidos, por exemplo, cara, até toda carga tem que passar por Rio X antes de entrar num avião americano. Eu passei por um... Eu não vou dizer nem constrangimento, porque é uma situação normal o pessoal de carga. Eu fiz uma série do Terminal de Cargas no aeroporto de Guarulhos e a gente gravou um esquife. Sabe o que é esquife? Não. É um caixão. É o que leva o morto, é o que leva o defunto. E isso é transportado com muita frequência em aviões comerciais. Você pode estar voando num avião e lá embaixo, no porão, pode ter um defunto. Os caras não avisam que tem um morto. Não, senão ninguém entra no avião. Atenção, senhores passageiros, estamos transportando hoje um morto. A gente tem 150 pessoas a bordo e mais um lá embaixo. Tem 152 pessoas, uma delas está morta. Cara, eu posso ter voado com um morto, então? Sim, com certeza, com certeza. Pelo menos num embarque internacional, pelo menos uns dois por semana passam lá no aeroporto. Caramba, porque eu nunca fiquei... Porque você vê, às vezes, a esteirinha... Eu nunca vi um caixão entrando. Então, eles se embarcam antes dos passageiros. Para não assustar, eu acho. Já aconteceu, claro, de acabar entrando. Mas é uma caixa que você não... É uma caixa preparada. Ah, você não vê o caixão mesmo? Não, é o caixão, não, não. E o caixão é especial, até por conta da altitude e tal. E cai máscara de oxigênio também dentro do... Vai embaixo, né? Despressuriza... Mas é importante estar até pressurizada essa caixa, porque senão pode vazar, né? É mesmo? É, porque você baixa a pressão lá em cima, apesar de que o porão é pressurizado. Mas se tiver uma despressurização, alguma coisa, por exemplo, pode vazar o corpo. Caramba! Mas não tem aquele papo de que o pessoal, às vezes, tenta pegar carona na carga e morre porque não está despressurizado ou está frio demais? Não, então, os porões dos aviões comerciais hoje, eles são pressurizados. Ah, então... É, ele pode não ter o sistema de aquecimento, né? Então ele vai ficar gelado lá dentro. Mas são pressurizados. Porque ele faz parte do mesmo charutão, né? Então não tem essa divisão. Mas tinha essa lenda de que as pessoas morriam... Tem, tem avião que não é pressurizado. Por exemplo, até avião cargueiro, que a parte de porão, por exemplo, não é pressurizada. Os aviões russos, por exemplo, avião ucraniano lá, os ex-soviéticos. Mas eu estava falando do caixão. Por que eu lembrei disso? Porque para ir para os Estados Unidos, toda carga tem que passar pelo raio-x. E a gente foi lá gravar exatamente o embarque do esquife, do caixão. Mostrar como é que é esse processo. E, inclusive, foi um vídeo que, nossa, deu muita visualização por causa da curiosidade, né? Claro! Cara, virei para o técnico lá do Teca, na terminal de cargas, falei E aí, isso aí passa pelo raio-x? Ele, não, não, isso aqui, imagina, só se exigirem. Então, beleza. Só que o voo era para os Estados Unidos. Aí, voltou e passou pelo raio-x. E a gente viu o que tinha dentro do caixão. Comprovamos que tinha realmente um corpo lá dentro. E é meio estranho, né, cara? Até o pessoal fica passando um caixão lá e tem lá a pessoa lá dentro. Se ela se mexe um pouquinho. É, vai dar aquela mexidinha no pé, né? Caramba! Mas não tem como, porque o corpo é embalsamado, passa por um processo, então... Por causa da viagem? Por causa da viagem. Além do caixão... É assim, é o caixão normal, que vai ser enterrado, vai dentro de uma caixa fechada, caixa lacrada, normalmente de zinco, alguma coisa que dá para lacrar. E essa caixa vai dentro de uma caixa de madeira. E essa caixa de madeira vai dentro de um container. Isso, no caso de aviões maiores, que cabem em containers. Então não tem nem como você ver. Entra como um container de carga normal. Mas a tripulação sabe que tem um skiff a bordo. É? Sim. Tem que saber. Os pilotos têm que saber qual que é a carga que está sendo carregada. Todo piloto sabe. Não tem essa. Ah, eu não sabia! Pegou aqui um monte de droga. Não, tem que saber. O piloto sabe. Que mais de curiosidade que você já fez... Pô, isso daí é uma matéria super legal. De coisas diferentes, assim. Ah, cara, já teve... Deixa eu lembrar aqui. Ah, a gente mostrou o processo de limpeza de pista de aeroporto. Porque se você pegar uma pista de corrida, por exemplo, existe o desborrachamento, né? Você tem que tirar a borracha que fica grudada ali. Ah, do pneu sendo brecado, ele vai soltando... Ele vai grudando aquela borracha, né? Ah, ele gruda no cimento? No asfalto, no cimento, enfim. Esse cimento já é diferente também de um asfalto normal ou não? É um tipo de... Tem uma especificação diferente, mas é asfalto e concreto nas pistas pavimentadas, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, em Congonhas, que eles falaram que tinha que fazer um processo de... Pra ele ficar... Pra facilitar a... O escoamento de água. É, o que que era? É o groove, né? É o groove. Ele tem umas linhas, assim, se você pegar a pista nesse sentido, ele tem umas linhas, assim, né? Que correm na... Na horizontal? É, na horizontal. É, na horizontal. É, na horizontal ao sentido da pista, justamente pra escoamento de água. Então, se dá uma chuva pesada, não fica aquela... Pra você diminuir... Mas, além disso, ela tem uma certa queda pro lado? Ela tem uma leve caída, como uma estrada mesmo, né? Sim. Justamente pra água correr pro lado e não acumular no meio da pista. Então, mas o asfalto mesmo, claro que ele tem uma especificação diferente, né? Certa pra pista do aeroporto. Mas a matéria-prima é asfalto ou concreto. Mas existem pistas de grama, pistas de terra, mas aí pra aviões menores. Ah, pra aviões menores, né? A aviação comercial, toda a pista vai ser asfalto ou concreto. Com exceção de aviões menores da aviação regional ou, sei lá, algum lugar aí que opere... Ah, tem até lugar de aviação comercial que opera na água também, né? É mesmo? Lá em Vancouver, por exemplo, tem, se não me engano, um dos maiores centros de operação de hidroavião comercial. Você compra um voo, um ticket, você vai na saninha de marque lá, que é na beira da água, você pega o voo e vai num avião, decola da água. Tipo Ilha da Fantasia, não é da sua época, né? Ilha da Fantasia, né? Não. Mas são aviões menores, né? São aviões menores. Que tem aquele... como chama aquela base que vai... É o flutuador. Flutuador, né? É, duas bananas assim, dois flutuadores. Mas tem roda também por baixo daquilo? Então, essa é a diferença de um hidroavião e do avião anfíbio, né? O anfíbio, ele tem as rodas, ele pode pousar na água ou pousar numa pista. O hidro, não. O hidro não tem roda, não tem nada, ele só opera na água. Mas por que os caras vão economizar nessa hora? Já que tá fazendo negócio pra pousar na água, pô, coloca umas rodinhas aí, cara. É mais caro, mas você sabe que a aviação começou na água, né? Não. A aviação comercial mesmo. Tem alguns voos antes, né, na Terra, mas os grandes aviões comerciais eram hidroaviões. Eram, pousavam na água. Porque, se você pega lá, década de 20, por exemplo, primórdios da aviação, não tinha aeroporto pra comportar um avião pra carregar 50 passageiros. Então, eles faziam pra pousar na água. Caramba. Aviões comerciais que operavam em terra, não era nem pista, né? Era um campo, né? Eles chamam de campo de aviação, um descampadão, assim. Eram aviões pra carregar 5, 10 pessoas no máximo. Mas pra levar mais gente aí, aí tinha que ser na água mesmo. Tá falando que época é isso, mais ou menos? Anos 20, anos 30. O auge da aviação de hidroaviões, né? Aqueles... Já viu fotos de aviões que é aquele glamour que tem mesa de jantar, né? É nessa época aí. Que pra voar era a mesma coisa que você ia pra voo suborbital hoje, né? Custava milhões de dólares. Por que que não pegou o dirigível? Não pegou? É caro? É lento? O que que é? É mais lento, né? E ele tem certas limitações também, né? Então... Mas é uma coisa que tá voltando. É mesmo? Sim. Tem alguns projetos. Mas só turístico, né? Não, até pra transporte de carga. Porque a vantagem do dirigível é que você consegue transportar bastante carga em lugares remotos. Por exemplo, você vai fazer um transporte que hoje só dá pra fazer de helicóptero lá no meio da Amazônia. Isso acontece muito lá. Levar um transformador pra uma usina, pra alguma coisa que tem... Como é que você faz isso? O helicóptero, dependendo do tamanho do negócio, o helicóptero não dá conta. Então tem que ir desmontado, tem que ir por outras vias. Agora, com o dirigível, quanto maior o balão, né? Vamos chamar assim que vai o hélio dentro, maior a capacidade de carga que ele vai poder transportar. E pra pousar? Você flutua, né? Então, mas aí desce em qualquer lugar grande, assim... Você não precisa de pista. Você tem que ter um descampadão, você só vai chegando devagarinho. E ele é bem controlável, assim. Ele é controlável, muito suscetível ao vento, né? E esse é um dos problemas. Ele é muito grande. Você imagina um troço daquele tamanho, um navio voando, leve. Não, e o pica-pau perto dele. Pois é, né? O pica-pau... Você assistiu o desenho, os caras começam a bicar lá e... E aí, como é que fica, né? Ele é o mesmo procedimento de um balão, só que tem hélice, é isso? Na verdade, o dirigível, ele não é ar quente, né? Ah, não? Não, o balão, ele tem embaixo lá o... A tocha. A tocha, né? Que dá aquele fogo pra poder esquentar, manter. Enquanto tá quente, ele sobe. Você parou de colocar o negócio lá dentro, vai esfriar, ele vai descendo. Basicamente é isso. O dirigível, não. O dirigível, ele é inflado, hoje em dia, com gás hélio. Que é mais leve que o ar atmosférico. Na época da... Dos grandes dirigíveis, o Hindenburg, por exemplo, era hidrogênio. Por isso que deu merda. Hidrogênio é um combustível bem poderoso, cara. A ideia dos caras também, velho. A ideia dos caras. É que é mais barato, né? O L é muito mais caro que o hidrogênio, né? O hidrogênio é mais abundante. Só que é uma bomba, né? Então você tava voando, literalmente, embaixo de uma bomba bem poderosa. E os acidentes aconteciam por quê? Como que dava a faísca? Vários motivos. O Hindenburg, por exemplo, se eu não me engano, quando ele foi atracar, né? Que o dirigível, ele não posa, ele atraca. É verdade. Ele parece que deu questão de estática e aí vazou. Eu não sei exatamente a história. Mas foi coisa boba, sim. Devemos fazer vídeo sobre em breve, mas foi coisa boba e aí você começou a pegar fogo no hidrogênio e ninguém segura mais, né? Mas também teve casos de dirigíveis americanos, por exemplo, que por raio. Caramba! Tempo, dá um raio, queima, cara. Então, era um negócio complicado o dirigível. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele era muito usado como transporte. Inclusive, o Hindenburg era um transporte que ligava a Alemanha aos Estados Unidos. O Hindenburg era um dirigível alemão que o acidente foi em New Jersey, nos Estados Unidos, né? Em 1936. Então, era um meio de transporte da época. E tem relatos, tem fotos que você vê aquele negócio voando, né? Só estando lá pra ver um troço. Mas pela foto, você vê que é um negócio absurdo, né? Inclusive, tem um hangar. Sabia que tem um hangar de dirigível no Brasil? Onde? Lá na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Não sabia não. É o hangar do Zeppelin. É um hangar feito pelos alemães, né? Na época aqui, porque o Brasil... Eu não lembro, não sei exatamente a história, então não vou falar pra não falar besteira aqui. Mas ele foi construído, acho que na década de 30. E foi justamente pra guardar o Zeppelin. Inclusive, a ideia de hangar veio pra guardar dirigível. Sabe quem teve essa ideia? Quem? Santos Dumont. Sério? Santos Dumont, ele começou com dirigíveis, né? A ideia... A pegada de Santos Dumont era competir. Ah, é? Santos Dumont era competidor. E aí, quando ele morava em Paris, lá no início do século XX, ele competia nas coisas de voo que tinha lá. Então, ele fez aquele... Ele bateu o recorde, né? De sair de um ponto lá de Paris, dar a volta na Torre Eiffel e voltar. E fazer isso em tanto tempo. Ele ganhou vários prêmios lá, vários recordes. E encher o dirigível, querendo ou não, tinha um custo, né? Pra você encher com hidrogênio. Então, cada vez que ele fazia um voo e ele precisava guardar, ele precisava murchar. Porque não dá pra você guardar um dirigível, naquela época, no tempo. Qualquer vento, qualquer coisa, o troço sai voando. Aí, ele criou a ideia de um hangar pra guardar ele cheio. Então, vamos fazer um negócio fechado, que se a gente entra com o dirigível cheio, não precisa esvaziar. Eu economizo e ganho tempo. Imagina o tamanho desse negócio. Pois é. Se você vê o tamanho do hangar do Zepelin, que evidentemente é muito maior do que os dirigíveis do Santos Dumont. Cara, ele é um absurdo de grande. Você vê ele de longe. De longe. Eu já sobrevoei lá, indo pro Rio de Janeiro, de helicóptero que a gente passou em cima da restinga da Marambaia. Cara, ficar meio longe, assim, do hangar do Zepelin, da base aérea, você vê o hangar gigante ali. É estupidamente grande o hangar. E falando do Santos Dumont, você falou que ele começou com o dirigível. Sim. E essa polêmica do... Qual é o seu veredito? Porque fala nisso sempre da briga, né? É. Só corrigindo, ele começou com o balão, depois ele evoluiu e pôs as hélices ali pro balão não ir só ao vento. Você falou que ele era um competidor, ele não tava querendo voar e controlar cada vez mais o voo. Ele tinha esse objetivo, mas o maior objetivo dele era ganhar os prêmios que tinha ali em Paris. Porque assim, o Santos Dumont, na verdade, ele era um cara que ele era de família muito rica, né? O pai dele... É um Chiquinho Scarpa com cérebro, é assim. Eu tô dizendo que o Chiquinho Scarpa é burro, mas com certeza o Santos Dumont era muito mais inteligente que ele, né? Ele trouxe muito mais coisa. Exatamente. O Santos Dumont era de família rica, então ele foi pra Paris e aí ele morou lá muito tempo na França e tal. E ele começou a fazer essas coisas porque ele se interessava, ele sempre se interessou por invenções desde criança. E aí ele começou a construir máquinas voadoras também com o objetivo de mostrar que era possível pra ganhar os prêmios. O primeiro balão que ele fez, o balão número 1, ele fez pra mostrar que aquele balão daquele tamanhinho poderia levantar uma pessoa. Tudo bem que ele não era muito referência, porque ele tinha um metro e meio de altura, ele era muito pequenininho e muito magrinho. Inclusive ele usava, se você olhar nas fotos, ele usava sempre um salto e ele usava um colarinho que ficava mais esticado, assim, ó, pra parecer que ele tinha, ele era mais alto, assim. Então ele fez um balão pequeno, todo mundo olhou e falou, cara, esse balão não vai voar mais justo. Tipo o Zezé de Camargo, que também usa um salto, cara. Pra fingir que é mais alto, né? E aí ele começou a fazer os dirigíveis pra participar. E o 14 Bis, ele foi justamente pra ele participar de um dos campeonatos que teve lá no Aeroclube da França, pra o mais pesado que o ar. Então nessa época, era uma corrida pra ver quem que ia ganhar isso, quem que ia ser o primeiro a levantar voo. Eu não gosto de entrar muito nessa polêmica. Apesar de sim, o Santos Dumont, ele ter sido o primeiro a voar naquelas condições. Quais são as condições? Decolou por meios próprios e foi registrado, foi gravado, todo mundo viu e teve ali o registro do Aeroclube de Paris. Então ele foi o primeiro mesmo a voar. Nessas condições, sim. Só que, ah, Irmãos Wrights voaram antes. Bom, aí a gente já começa a entrar num monte de coisa. Por exemplo, ah, voaram em 1903. Os registros que tem de 1903, é aquela história da catapulta que todo mundo já ouviu falar. Então ele não decolou por meios próprios. Ele decolou impulsionado por alguma coisa. Aí é fácil, né, velho? É a mesma coisa, assim, eu ganhar uma corrida com uma pessoa me empurrando é mais fácil, entendeu? E tem uma outra coisa também. Tem relatos do voo de 1905, que eles já estavam voando com um avião, fazendo uma manobrando normal. Seria um ano antes do Santos Dumont. Só que existem muitas evidências que esse voo não foi em 1905, mas foi em 1908. Aí é questão de registro e tudo mais, né? Então é difícil você falar, pô, mas esse voo aconteceu, esse voo não aconteceu. Mas a verdade é que os irmãos Wrights, eles eram conhecidos na época como os charlatões. Ah, é? Porque eles eram os caras assim, ah, eu tenho uma patente, mas eu não quero mostrar minha patente, porque eu tenho medo que alguém robe. E o objetivo dos irmãos Wrights era mesmo ganhar dinheiro, ficar rico com aquilo. Eles queriam fazer um mais pesado que o ar voar pra vender pro governo dos Estados Unidos. E eles queriam ficar rico com isso. Então eles tinham muito medo de não entregar, ou melhor, de entregar a patente pra alguém, alguém copiar e eles perderem, né? Toda... Toda... Quem me contou essa história, o Marcos Palhares, até mandar um abraço pra ele, os irmãos Wrights, eles eram meio que esquecidos na história dos Estados Unidos até 1948. Ou seja, os Estados Unidos ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e aliados. Eles precisavam de um herói, além dos heróis da guerra, eles precisavam de um herói histórico. Então eles meio que resgataram a história dos irmãos Wrights de 45 anos antes. Imagina o que você perde 45 anos antes daquilo. Pensa 45 anos atrás, né? Que tem muito mais registro. Então você imagina em 1948 você resgatar uma história que supostamente aconteceu em 1903. Então muita coisa foi meio que... E é isso. É então, né? Então é difícil você... Porque você tem a primazia... Eu sei que deve ter muita gente me odiando porque eu tô falando isso, mas... É porque você ter a primazia do voo e do avião é uma coisa muito importante, né, cara? E uma coisa errada... Não deixarem isso pra gente, cara. Os caras têm tanta coisa, né? Pois é, né? Os caras têm o cinema, tem... Tem dólar. O cara tem o dólar, velho. Até hoje, né? Até hoje. Deixa alguma coisa pra gente, né? Mas, ó... Uma coisa importante dizer, assim... Não existe um inventor do avião. O Santos Dumont não foi um cara que do nada ele acordou e falou... Nossa, agora eu tenho a ideia... Antes dos irmãos Wrights, antes dos Santos Dumonts, tiveram vários voos bem-sucedidos, o mais pesado que o ar. Porém não tripulados. Então você pega planador, já tinha voado antes, você pega aeromodelos com motor, já tinha voado antes. Tem um modelo de... Com motor a vapor, que voou em 1842 ou 48, né? Por aí. Então, bem antes dos Santos Dumont voar. E por que que isso não era considerado um avião? Porque não dava pra controlar? Porque não era tripulado, né? Ah, não era tripulado. Foi o primeiro homem a voar, né? Vamos dizer assim. Foi o primeiro objeto mais pesado que o ar a voar. Mas se você tivesse que decidir agora, você é o cara que decide. Tudo bem que você não tem todas as informações. Você diria Santos Dumont ou Irmãos Wrights? Nas condições de decolar, por meios próprios, Santos Dumont. Santos Dumont. Sim. Chupa, Estados Unidos! Chupa! Santos Dumont aqui, cara! E eu acho o seguinte, acho que o brasileiro... Tem muito brasileiro que fala... Ah, não tem nada a ver, é porque os Irmãos Wrights... Eu acho que o brasileiro tem que, pelo menos, tentar valorizar o que veio do Brasil, apesar do Santos Dumont ter feito isso na Europa e não no Brasil. O voo foi feito na França, mas o Santos Dumont era brasileiro e ele morreu no Brasil. Ele não fez aqui porque o pessoal ia roubar as peças antes de voar. Ele fez lá e pelo menos conseguiu. E ele morreu no Brasil. Ele nasceu, ele viveu um tempo na França e depois ele veio pra cá. Mas a gente tem que valorizar da mesma forma que o americano tem essa propaganda. Os caras... Meu, eles valorizam muito, cara. Eles valorizam muito. Então, cara, nos Estados Unidos, Irmãos Wrights... Acabou. E não tem discussão. Você vai no Smithsonian, um museu lá dos Estados Unidos, lá em Washington, você vê aquela sessão dos Irmãos Wrights. E você vê um cantinho, assim, com 14 bis. Então, é uma forma de propaganda que eles fazem. E eu morei nos Estados Unidos e um amigo meu lá, logo na época das Olimpíadas, que teve, inclusive, a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que teve um 14 bis voando, eu fui pra lá, meu amigo perguntou, Cara, o que que era aquilo? Falei, como assim? Os caras nem estudam isso? Santos Dumont não existe nos Estados Unidos. Os caras apagaram. Apagam. E aqui é o contrário, né? A gente sabe praticamente toda a história que se divulga dos Irmãos Wrights. Voou em 1903, foi catapultado, não sei o quê, né? Então, eu acho que o brasileiro tem que valorizar isso muito, sabe? Pô, tudo bem. Vamos dizer que não foi o Santos Dumont o cara que voou pela primeira vez, que realmente não foi, tiveram, como eu disse, tiveram outros objetos que voaram. Mas o cara era daqui, vamos então pelo menos valorizar, né? E outra, cara, o que ele fez foi um ato absurdamente incrível, né? Sim, sim. E ele trouxe outras invenções também. Mas era estranho o 14 bis, né? Ele sentava atrás e o negócio ia pra frente, parecia uma pipa, né? Ele era o contrário, né? Até dizem que, na verdade, não são os outros aviões que voam ao contrário. Não é o 14 bis que voam ao contrário, são os outros, né? É? O 14 bis veio primeiro. É verdade, é verdade, é verdade. Mas o avião era tão estranho que até o próprio Santos Dumont destruiu o 14 bis. O 14 bis, ele não existe mais. Logo depois, acho que em novembro de 1906, ele fez outro voo. E acho que ainda em 1906, no início de 1907, ele destruiu esse avião. E aí ele foi pra outro projeto. Porque o 14 bis, tudo bem, é um avião histórico e tal, mas ele é ruim. Ele não é um avião bom pra voar. Tem um amigo meu que fez a réplica perfeita que voa do 14 bis, o Alan Calaça. E eu fiz um vídeo com ele, inclusive, e tal. E eu vi o 14 bis voando. Voa, mas voa ruim. É? Porque é uma pipa. Inclusive, a forma que ele fez o 14 bis, aquela caixa, é lembrando a pipa, né? Então ele é muito suscetível a vento. Qualquer ventinho já, ele não faz curva direito. Ele é muito grande. Então ele é um avião estranho. Então o próprio Santos Dumont, quando ele pegou a sacada da aerodinâmica e como que o negócio voa, ele partiu pra outros projetos. E o projeto muito famoso do Santos Dumont foi o Demoiselle, que é um aviãozinho que o Santos Dumont fez, que já tem o formato muito mais parecido com o avião que a gente conhece hoje. Ele sentava, ele ficava praticamente deitado, assim, bem embaixo do avião. E era, como ele dizia, a democratização da aviação. Ele queria que todo mundo tivesse um Demoiselle pra voar. Você quer ir pra padaria? Pega o avião e vai de avião. Você não precisa ser de cavalo ou de carro. Vai voando. A ideia dele era essa. E ele fazia isso em Paris. Então era normal ver o Santos Dumont voando com o Demoiselle ou com alguma coisa no meio de Paris. E ele era muito conhecido. O Santos Dumont, ele era famoso na época. Mundialmente famoso. Então ele se encontrava com o presidente dos Estados Unidos, se encontrava com o presidente da França. Ele era da alta sociedade. Então todo mundo sabia quem que era o Santos Dumont. O relógio de pulso, pelo menos, não tem dúvida que foi ele que criou mesmo assim também. Caramba, nem isso deixaram pro cara, velho. Mas aí realmente não foi ele. Ah, não? O Cartier já fazia relógio de pulso na época. E o relógio de pulso era como uma joia, mas era um artigo mais feminino. E o Santos Dumont meio que trouxe isso pro mundo masculino. Por quê? Porque pra ele voar, ele viu a necessidade do relógio de pulso naquele voo que ele fez indo até a Torre Eiffel e voltando. Sim. Que ele deu até um problema ali, que ele pousou, mas falaram que ele pousou acho que 30 segundos depois, que no fim deu certo e ele ganhou o prêmio. Ele doou o prêmio. E aí o relógio de pulso falou, cara, eu precisava ficar pegando o relógio assim, marcando. Se eu tivesse um negócio aqui, era muito mais fácil. Aí ele adaptou, ele pediu pro Cartier fazer uma versão pra ele e ele adaptou o relógio de pulso pro homem, né? Então não é uma invenção dele, mas é uma adaptação dele. Ele foi só o cara que pediu o cara fazer. É, exato. Mas, cara, a história do Santos Dumont é fantástica. É incrível. Porra, incrível, né? Tem muita invenção que ele fez, que ele contribuiu com muita coisa. Tem outros brasileiros famosos na história da aviação, além do Santos Dumont, que a gente nem faz ideia? Tem, tem, tem aviadoras também. Inclusive hoje é dia da mulher, né? Tiveram várias aviadoras que contribuíram muito na aviação. Eu não vou lembrar o nome de todas elas, mas enfim, tem várias pioneiras que trouxeram uma diferença muito grande pra aviação. Por que que hoje em dia ainda é uma profissão mais masculina de piloto de avião? Então, cara, eu não sei te dizer. Porque sempre foi uma profissão mais machista, né? Vamos dizer assim. Mas eu nunca vi. Tem pilota? Tem. Eu nunca encontrei. Hoje tem. Inclusive tem aumentado muito. Pra você ter uma ideia, eu me formei 17 anos atrás. Naquela época não tinha uma mulher na minha sala de aviação civil. Nenhuma. Hoje tem várias. Então, estamos falando de uma coisa bem recente aí. Estamos falando de 20 anos atrás o índice era bem menor. Hoje já tem muito mais piloto, mulher e comissária, comissário homem, né? Então antes era mais comissária e piloto, né? É verdade. Agora é piloto... O pessoal fala pilota, mas essa palavra não existe, né? Não existe pilota. Então é piloto, mulher e comissário. Tipo presidenta que inventaram, também tem pilota. Piloto é uma palavra sem gênero, né? Como presidente, dentista, estudante. Mas tem muito mais hoje. As mulheres estão... Inclusive as mulheres precisam vir mais, porque tem muita mulher que gosta de aviação e acaba não entrando por ser um ambiente mais masculino mesmo, né? Mas hoje não tem nada a ver. Hoje tem mecânicas, tem pilotos, pilotas, tem de tudo, né? Na aviação. Muito bem-vindo. E... Mas tem... Você fez uma matéria com alguma pilota? Vamos falar pilota, vai. Vamos falar pilota, fica mais fácil. Você conheceu alguma? Ela falou como que é? Eu já conheci algumas. É até legal trazer pra cá, né? Sim, sim. Tem uma amiga minha, inclusive minha sócia, enfim, a Juliana. Juliana Steck, ela tem um canal de aviação também. Ela já foi piloto e ela já foi comissária. Ah, ela passou pelas duas? Ela passou pelas duas coisas. Ela foi piloto de ATR, que é um avião turbo-hélice aí. E, cara, ela tem bastante papo legal, assim. De repente você conversar mais mulheres na aviação, ela pode... Você falou de turbo-hélice? Aham. Tem a ver eu ter medo de voar nesses aviões, tipo, com hélice? Porque eu tenho cagaço. Primeiro que... Você e 90% das pessoas. Primeiro que você chega no... Desculpa, passaredo, mas eu vou falar a verdade. O pneu já parece que tá murcho. Ele é mais baixo que o normal. A escadinha não... Ele já é menorzinho. E aquele... Você olha na janela, aquele negócio rodando, cara. Fala, e se parar de rodar? E às vezes a roda solta, né? Você já viu esse vídeo? O avião decolou e a roda soltou. Já vi. E aí? Cara, na verdade, isso é uma coisa que eu bato bastante. Sabe por que chama passaredo, né? Passa medo. Não, também, mas porque as asas, elas até balançam que nem uma ave, assim. É uma piada aí. Desculpa o pessoal da passareda. Desculpa, passaredo. Brincadeira. Nunca aconteceu nada. Sei que o pessoal me conhece lá, mas é uma brincadeira que já vem desde a faculdade, isso aí. Cara, na verdade, isso é uma tecla que eu bato muito no canal, falando do avião turbo-hélice. Tá. Não é porque o avião é turbo-hélice que ele é ruim. Não existe avião ruim e avião bom. Hoje em dia, né? Já existiram muitos aviões. É, antigamente, imagina. Inclusive, eu tenho uma playlist no meu canal de aviões esquisitos, aviões que não deram certo, aviões ruins. Ah, é? Depois eu vou falar disso. Beleza. Eu quero saber de alguns. E tem, nossa, tem muitos. Lá pros lados da União Soviética, tem muitos. E é bom que lá os caras testam, se não dá certo, eles deixam no canto lá, né? É muito grande, né? Vamos falar disso, porque a história na União Soviética é grande. Ah, é? É, mas vamos lá. Só falando do turbo-hélice, o turbo-hélice é um avião feito para um determinado fim. Que, inclusive, a Embraer surgiu em cima desse fim, dessa necessidade de um turbo-hélice. Que é rotas mais curtas, fazer um voo em aeroportos que têm menos estrutura. Então, você tem uma pista mais curta, ou até uma pista de terra. Não é o caso do Brasil, mas eu não sei se tem pista de terra que uma TR opera, por exemplo, no Brasil, mas ele pode operar e um jato, por exemplo, não poderia operar, né? Tanto é que o Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o ideal para operar lá seria o ATR, né? Ah, é? É, mas assim, existem versões do Boeing 737, o Airbus já é um avião mais próprio para aquilo, para operar numa pista daquele tamanho, mas ela é uma pista muito curta para um jato operar. Quanto é a... Acho que é 1.300, 1.200 e pouco, 1.300 metros. Pô, ele não passa disso. E qual é o ideal? Ah, um jato com o Boeing. Aqui, se eu não me engano, é 1.000 e... Cara, não lembro, não sei se é 1.400 ou 1.800. É uma diferença de 300 metros? É uma diferença... Já faz uma boa diferença. Sim, 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 sim. Mas um avião desse, o ideal seria, vai, 1.400 metros. Que legal, agora eu vou ficar com cagaço quando descer lá na... Mas quantos acidentes aconteceram no Santos Dumont? Nenhum, né? Nenhum. Porque o procedimento, ele é preciso e só o comandante é autorizado pousar o avião no Santos Dumont. É mesmo? O piloto não pode pousar, como pilotando o avião, né? Sim. Então, o turbo-hélice, ele é feito pra esse tipo de operação até por pistas muito piores do que o do Santos Dumont, mais curtas. E pra voos curtos, por exemplo, você pega um voo entre Campinas e Ribeirão Preto. Tá. Um jato fazer isso é muito perto. Então, não compensa o custo de operação do jato. Um avião turbo-hélice, ele é melhor pra esse tipo de coisa. Então, você não precisa ter medo, porque o funcionamento do motor turbo-hélice, ele é exatamente o mesmo. Ah, mas eu não me preocupo com o funcionamento. Ah, tá. Eu me preocupo com o não funcionamento. É quando dá merda. Então, mas não vai dar merda. Então, mas quando dá merda em um ou em outro, é a mesma coisa? É. É a mesma chance de dar. Porque o funcionamento do motor é o mesmo. O que tá dentro lá, fora da hélice, né? A hélice aqui, o que tá dentro do motor, é a mesma coisa. O motor a jato, o motor... Mas, então, lá dentro, coloca aquela hélice pra fora pra assustar a gente, cara. Por isso, pra operar em pistas de terra... Quer mais barato? É, o motor é mais barato. Ele consome menos combustível. E numa pista de terra, por exemplo, o motor a jato é muito complicado. Porque o que o motor a jato faz? Ele suga o ar. Vai vir... Vai vir tudo. Ah, cara. Então, é difícil. E o custo de manutenção de um motor a jato, se uma pedra dessa entra e danifica o motor, é alto. Então... Pô, você tá na passareira, às vezes tem uns passarinhos passando a milhão, assim, e você devagarinho aqui, e os passarinhos... É. E agora vamos falar da União Soviética? Da União Soviética, vamos lá. Qual que é o lance? Cara, é o seguinte. A União Soviética, quando começou a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos começaram a medir força, né? Veio corrida armamentista, corrida aeroespacial, uma porrada de corridas aí. E, basicamente, os dois países queriam mostrar que um era superior ao outro. Guerra Fria foi isso. Por que chamava Guerra Fria? Porque tava na iminência de acontecer alguma coisa de fato. Mas não acontecia. Então, ela era uma Guerra Fria, porque ficava todo mundo assim, meu, e aí? Será que alguém vai jogar uma bomba atômica na cabeça do outro aí em algum momento? Era uma guerra de tensão. Mas guerrear alguma coisa, de fato, nunca aconteceu, né? Entre esses dois países. Tiveram conflitos em outros lugares e tal, mas enfim. Então, os Estados Unidos faziam um determinado avião, os soviéticos iam lá e faziam um avião pra ser melhor. Aí os soviéticos faziam um avião, os Estados Unidos iam lá e faziam. E ficava nessa, né? Só que... Espionagem pra caramba, né? De pegar o avião. Muita espionagem, muito avião sobrevola. E engenharia reversa, né? Demais, demais. Teve, inclusive, um caso de engenharia reversa na China. De um suposto Boeing 707 que caiu na China. Os chineses foram lá, pegaram e construíram um avião igualzinho. Só que construíram, acho que três. Não deu certo. Caramba. Porque engenharia reversa na aviação não é tão simples assim, né? É. Mas o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos capitalista e os soviéticos socialistas. Capitalista tem que ter o lucro ali no final da conta. Ou seja, você vai fazer esse negócio, esse troço tem que vender. Esse troço tem que dar certo. Se não der certo, cara, vamos perder dinheiro. Não vai dar certo. Socialista não tem tanto essa cabeça. Socialista é assim. Faz. Vai com o dinheiro do Estado. Faz. Tem que fazer. Não deu certo? Larga lá, vamos pra outro. Né? Basicamente, essa é a diferença. Não é nem questão de ideologia política. É questão de como era na época mesmo. E os soviéticos, eles faziam muita coisa pra mostrar que eles eram capazes de fazer. Então, eles inventaram máquinas que... Se você olhar aquilo, você fala, cara, não tem como esse troço dar certo. Né? Tem um negócio chamado ecranoplano, já ouviu falar? Não. Ecranoplano é um avião que não voa exatamente. Ele voa a um metro e meio da água, aproveitando um negócio chamado efeito solo. Ou seja, quando o objeto tá se deslocando, esse objeto tá deslocando uma massa de ar. Sim. Né? Essa massa de ar, quando ela bate no solo, ela volta e cria um colchão de ar entre o objeto voando e o solo. Né? Então, o ecranoplano voava aproveitando isso. Porque ele não tinha asa suficiente pra voar mais alto. E ele era muito grande, muito pesado. Então, era um avião, ecranoplano, pra fazer, é... Bombardear submarino, essas coisas, né? Era um troço completamente bizarro que eles fizeram. Então, tinha muito disso. Faz o avião, maior avião. Faz o primeiro jato. Faz o avião nuclear. Faz o avião não sei o quê. E muitos desses aviões acabavam não dando certo. Por conta... Muito por questão comercial também. Porque o que que acontecia? Os soviéticos, eles atendiam aquele lado oriental. Então, atendiam países aliados. Atendia a China, por exemplo. Atendia outros lugares lá. Os Estados Unidos tinham a sua autossuficiência. Atendia a Europa, por exemplo. Então, vendia muitos aviões. E tinha uma quantidade muito maior. Os soviéticos já não vendiam tanto avião assim. Não vende até hoje. A Rússia, no caso, né? A quantidade de aviões comercializados pelos russos é menor do que um americano, do que um europeu, por exemplo. Então, muitos aviões acabavam não dando em nada. Acabavam comercialmente não dando em nada. Por exemplo, o Concorde. Avião supersônico. Francês. Francês e britânico. É um consórcio entre os dois. E a aero espacial da França e a... Eu não lembro. Não sei se é a BAC do Reino Unido. Mas, enfim. Só que eles fizeram esse avião com o objetivo de transportar pessoas numa velocidade supersônica. É. Os russos... Os soviéticos, não. Os soviéticos fizeram o primeiro avião supersônico a voar, na verdade. Foi o dos soviéticos. Ah, é? Não foi o Concorde. Só que foi uma cópia do Concorde. Porque os soviéticos souberam que eles estavam fazendo aquilo. Enviaram vários espiões para as fábricas britânicas e francesas. Pegaram tudo quanto é documento que tinham. Lançaram alguns meses antes o avião e voaram primeiro. Só que o avião era tão ruim que caiu três, né? E os engenheiros da... Esse é o Tupolev T-144. E os engenheiros da Tupolev precisavam voar junto com esse avião para fazer as manutenções entre voos para garantir que estava tudo certo. Durante o voo? Não. Entre voos. O avião pousava. Já os engenheiros já estavam lá para ver se estava tudo ok. Só que é o seguinte. O território soviético era absurdamente grande. Então você precisava de um avião com autonomia para cruzar isso. Só que o avião não tinha essa autonomia. Nem voando supersônico. Então o avião não servia para nada. Eles no fim restringiram o avião a fazer um voo entre a capital do Cazaquistão e Moscou. Só. Uma vez por semana. Porque eles tinham medo de fazer mais. O avião podia cair. E com os engenheiros da Tupolev a bordo para garantir que o negócio era... Conclusão. Durou um ano. Caramba. O Concorde durou 30 anos. E outra. Umas coisas feias que eles fazem. Sim. Que é o Lada. Lembra do Lada desse carro? Eu acho sensacional. Porque, cara, eles vão fazer um carro que só é forte e anda. É. Não tem essa concorrência de várias marcas para ver qual é o carro mais bonito, qual é o carro com mais conforto. O cara fala, velho, tem banco. Não tem muito essa de ter concorrência. Você pega lá, tem vários fabricantes de avião na União Soviética naquela época. É Tupolev, é Antonov, é Yakovlev, é... Cara, enfim, tem uma porrada. Mas não era exatamente concorrente. Era tudo do governo. É, tudo do governo. Então vão construindo. Tem a Ilyushin e faz o avião X para determinado objetivo. E assim vai. É claro que tiveram aviões que deram muito certo na União Soviética. Claro, depois de errar pra caramba, era certo alguma coisa. Mas eles tinham mais, parece que eles tinham mais margem pra errar. Faz aí, vê se dá. Se não dá, encosta, vai pra outro. E vai fazendo, porque o objetivo é mostrar que nós somos melhores que os Estados Unidos. E isso nos Estados Unidos existia também. Claro. Colocar o homem na lua foi exatamente isso. Mostrar pros soviéticos que agora nós estamos... Ah, beleza. Vocês mandaram o primeiro satélite, o Sputnik. Vocês mandaram o primeiro cara, o Yuri Gagarin. Mandaram o cachorro antes. O cachorro antes, né? A Lassie, né? Não, não. A Laika. A Laika. A Laika. Então agora a gente vai pra Lua. Que até a fala do John Kennedy, né? É, cara. JFK, ele... Nós escolhemos ir pra Lua. É. É, no início dos anos 60. Acho que foi em 61 que ele falou isso. A gente vai porque a gente pode alguma coisa assim, né? E nós escolhemos ir pra Lua. É. Então, cara... Porque aí fala, pô, né? Os conspiracionistas adoram falar, né? Porque nunca foi pra Lua, que isso aí é mentira, cara. Foi feito no estúdio. Cara, se fosse mentira, os soviéticos seriam os primeiros a desmascarar os americanos naquela época. Tava no auge da Guerra Fria. É. Devia ter espião pra caramba. Pô, cara. Devia ter até satélite vendo o negócio decolar e indo pra Lua. Então, se realmente não tivesse acontecido, os soviéticos teriam trazido isso à tona. Porque era interessante pros soviéticos desmascarar os americanos. Os americanos colocaram o primeiro homem no espaço também pra mostrar pros soviéticos. Que foi o programa Mercury lá, que inclusive tá tendo agora a série no Disney Plus. Bem legal a série. Assim, cara, a discussão o tempo inteiro. Meu, os soviéticos tão indo na frente, que as caras tão ganhando da gente. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E aí veio a história da Lua. Eu falava, por que que não voltaram pra Lua? Mas voltaram seis vezes. É, pra você entender o que era a Guerra Fria. É a mesma coisa que a gente tem com os argentinos, o futebol. Só que os caras tinham com tecnologia. Os caras tinham bomba atômica. Com bomba atômica. A gente não. É Messi ou Pelé? Os caras não. Tavam em outro lance, cara. Exatamente. Então, falar, não, porque foram uma vez, isso foi uma grande fraude. Não, eles foram seis vezes. O programa começou antes da Apolo 11. Algumas sondas orbitaram a Lua antes da Apolo 11 passar, pousar lá. Depois, Apolo 12 pousou. Na Apolo 13, até no filme Apolo 13 dá pra ver isso. Os americanos já não estavam nem aí pro programa espacial. É, porque já tinha conseguido o que eles queriam. Cara, não servia pra nada. Não tinha nada na Lua pra eles explorarem naquela época. Então, a população, porque muito era propaganda. Os americanos sabem fazer propaganda. Não, todo povo. Fomos o primeiro, somos os maiores e tal. Então, pra população, tá bom, já foi duas vezes. Pra que ir de novo? Só que aconteceu. Apolo 13 deu pau lá, né? Os caras quase morreram. Aí, reacendeu a vontade do povo americano de ver aquele negócio. Pô, legal. Aí, pessoal, então vamos continuar. Foi a 14, foi a 15, foi a 16, foi a 17 e eles fizeram o foguete, o Saturn V da 18. Só que a 18 não foi, o foguete tá exposto lá no Cabo Canaveral, no museu. Mas eles foram seis vezes pra Lua. Entre 69 e 70. Não sei se foi 76. Mas é nessa época aí. Mas, cara... Eu imaginava, quando era criança, que a gente ia viver agora voo tripulado comercial pra Lua e não vai rolar. A ideia daquela época era essa, né? Então, tá longe ainda. Vai ter, parece que voo tripulado pra você e... Suborbital. É, suborbital que chama, né? É. É muito caro, né, cara? Será? Ah, você já vê, você já comprova a curvatura da Terra. O quê? Ah, você vai... Peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Você tá me dizendo... Agora vem os terraplanistas, me xingando. Que a Terra não é plana. É isso que você quis dizer. Cara, eu acho, né? Você acha ou tem certeza? Tem provas? Todas as provas do mundo. Isso aí não tem nem... Cara, isso não é nem uma crença. Você não tem que... Ah, você acredita. Não, não é questão de acreditar. É questão de ser. Você acredita na lei da gravidade? Não tem como não acreditar. Olha aqui, olha aqui. Esse copo é que cor? Ele é verde. Cara, você falar que ele é azul? Não, ele é verde. Você não é daltônico, você não sabe. Pois é, então, né? Mas, cara... Aparecem os terraplanistas no seu canal? Não, é direto. O último vídeo que eu fiz do... Eu toco um pouco em assunto espacial, né? Acho que tem canais muito melhores que o meu aí pra falar disso. É meio Space Today aqui. É Space Today. O Sérgio Sacana. Cara, meu, ele é top pra falar disso aí. Mas eu, às vezes, falo. Então, eu já falei do mapa da Terra plana, né? Pra dar aquela cutucada. Cara, é o vídeo que eu tenho... Como que é o mapa da Terra plana? É um mapa... Na verdade, é uma projeção zenital. É uma projeção... Você não tem um globo terrestre aí, não, né? Tem o... Só lá em cima, cara. Não, beleza. Mas você pega o... Tem o globo terrestre, você pega pelo polo e faz uma projeção pelo polo. Tá. Logo, o que você tem que fazer com quem tá embaixo? Abrir, esticar, né? E aí, eles falam que isso daí... Como se você abrisse o globo... Exato. E aí, eles falam que isso aí é o mapa da Terra plana. E não é o mapa da Terra plana. É um tipo de projeção cartográfica. Simples assim. E... É porque eu vejo... Eu estudei com os mapas na escola e os mapas eram planos. Claro, são projeções. Então, chama planeta e não redondeta. Assim, eu tô colocando só fogo aí. É, não. Pode colocar, pode colocar. Já deve ter terra planista fingando. Mas eu já vi, cara. Eu já vi os argumentos dos caras. É bizarro. É sempre... É bizarro. Sempre quando você pega alguma coisa que não tem explicação e fala assim, é que eles não querem que você saia. É sempre eles. Eles. Não é sempre eles. Quem são eles? Não importa. É a NASA, normalmente. Tipo, eu e a mulher. Quem que, não sei o que... Eu falo, amor, não sei o que... Ah, tem umas minas aí que ficam te dando like. Mas quem é? Quem é? Ah, elas. É elas. É isso aí. Essas putinhas. É isso aí. Essas vagabundas. Eu falo, tá, mas fala o nome. Não, é elas aí. É a mesma coisa do Terra Planista. É a mesma coisa, é. E aí, o último vídeo que eu fiz falando sobre isso foi... Não sobre Terra Plana, mas eu fiz do helicóptero em Marte, né? É. É, eles mandaram uma sonda, um novo rover em Marte que pousou no final desse, meio desse mês de fevereiro, o Perseverance. E esse rover levou pela primeira vez um helicóptero em Marte. Um drone ou um helicóptero mesmo? É um helicóptero. Por que que... Isso é muita gente perguntou, até esclarecer. Por que que é um helicóptero e não um drone? Porque ele não tem hélices, ele tem rotores. E qual é a diferença? Qual que é a diferença? Hélice é um negócio, é... Eu vou explicar a diferença de uma... Mas hélice, ela... Por exemplo, o avião tem uma hélice. Negócio na frente lá do avião. Ela pode ter até uma mudança de passo, tal, diferente, mas o avião, ele... Ele... É difícil explicar isso tecnicamente, mas vamos lá. Deixa eu falar dos rotores. Mas o drone não tem hélice. Não, o drone tem hélice. Ele voa através de hélice. Ou seja, se a hélice parar, ele cai. Simples assim. Ele não vai girar com a ação do vento. A hélice tem um diâmetro pequeno, vai cair. O helicóptero, ele tem rotor. O que que é um rotor? É uma asa que gira. Não é uma hélice. Caramba! Por isso que o helicóptero é chamado de asas rotativas. Então, se você pegar o formato da pá do rotor de um helicóptero, ele é exatamente uma asa. E aí, ele tem vários mecanismos de modificação ali, pra ele fazer o helicóptero ir pra um lado, ir pro outro, ir pra frente, pra trás, subir, descer. Então, isso é um rotor. E o que foi pra Marte segue esse princípio. É um rotor que tem dois sistemas de pá que giram no sentido contrário, né? É isso que foi pra Marte. E eles mandaram isso com o único objetivo de mostrar que é possível voar em Marte. Isso deve acontecer meados de abril, talvez. Esse é o objetivo. E eu fiz um vídeo falando exatamente o que é esse helicóptero, é bem legal a história. E aí, cara, quando eu faço um vídeo, eu não pego um vídeo e falo, nossa, que legal, vou fazer, liga a câmera aí, vamos lá, tá? E sabe, não, faço uma puta pesquisa, né, pra não falar besteira e tal. E, cara, você faz a pesquisa do negócio, você vê o quanto que os caras estão trabalhando desde 2014, um monte de teste e tal. Aí vem os terraplanistas no vídeo e fala, não, isso aí é mentira. Porque nunca passaram pelo cinturão de Van Halley, sei lá o nome do negócio que eles põem lá. Não, porque nunca passaram, não sei o quê. E, cara, eu pergunto o seguinte. Com qual objetivo alguém, eles, vai querer fazer você acreditar que a Terra é redonda? Por que que alguém quer que você ache que a Terra é redonda? O que que eles ganham com isso? Vender globo terrestre só. Porra, é, a empresa de cartografia tá milionária por causa disso. Não faz sentido. Então é a mesma coisa, você fala, não, levaram o negócio pra Marte. Não é verdade. Qual o objetivo de falar que eles levaram, se não levaram, se hoje não tem mais Guerra Fria, se hoje o interesse público na NASA nos Estados Unidos, por exemplo, é muito menor do que era nos anos 70. Qual a razão? Aliás, isso é uma coisa que eu fico preocupado, porque não tem mais aquela vontade, né, de como não tem Guerra Fria, pra Marte virou uma coisa assim, ah, vamos, mas quando der. Entendeu, não é? Não é aquele tipo, vamos, temos que ir antes dos russos e tal. Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Existe um pouco isso, ah, tem que ir antes da China, antes da Índia, antes da Rússia, Agora voltou um pouco, é. Mas não é mesmo, não tem nada comparado com o que era na Guerra Fria. E provavelmente vão em conjunto, vários países, né? Sim, como é a Estação Espacial Internacional, a Rússia tá envolvida, a China tá envolvida, a Índia tá envolvida, o Brasil, os Estados Unidos, um monte de países, Canadá, um monte de países na Estação Espacial Internacional. Tinha aquela estação russa, a Mir, né? A Estação Espacial Mir, não tem mais, fizeram uma outra muito maior que a Estação Espacial Internacional. Então, realmente não tem mais essa corrida aeroespacial. Mas agora virou uma coisa também meio comercial, né? Você vender esses pacotes turísticos, você ir pra lá, tem o Elon Musk querendo colonizar Marte em cinco anos. Então é um pouco da questão de mostrar que é possível, um pouco do ego, né? É, isso que eu ia falar, o Elon Musk é mais pelo ego de ele querer fazer e ele curtir pra caramba, porque são científicos e tal. Vira isso, né? É, o Elon Musk é o Tony Stark da vida real, né? É, exatamente, né? Então, ele tem que mostrar que o negócio é possível e tal. Aí o pessoal fala, não, porque a NASA, que é o que mais falaram no meu vídeo desse do helicóptero, porque a NASA, não sei o que... Cara, a SpaceX é uma empresa privada, não é uma empresa mais do governo dos Estados Unidos. Ela é uma empresa privada que tá conseguindo conquistar várias coisas, inclusive levando coisas da NASA pra Estação Espacial, usando os foguetes da SpaceX. Ou seja, olha onde a gente chegou, é uma empresa privada onde tá fazendo, prestando serviço pro governo dos Estados Unidos, ou pra quem quiser, quem precisa. Porque era uma coisa impensável, né? Um tempo atrás. Exatamente. Uma empresa privada. É, então, mudou muito, mas acho que é uma questão de tempo também. Acontece que terraplanista, você nunca vai convencer, né? Porque eles não querem ser convencidos. Então, como você vai convencer uma pessoa que tá com o pensamento fechado? Não tem como. É a mesma coisa de um palmeirentes que nem falar que ele tem em Mundial. Não tem. É o terraplanismo do futebol. Ai, 51, não, velho. Não, aquilo não... O que você tá rindo aí, Mandíbula? Você concorda que... Bom, eu não manjo nada de futebol, então não posso entrar nessa discussão. Você que é um cara imparcial, você que é um cara imparcial, você nunca mentiria. Palmeiras tem ou não Mundial? Tá saindo? Não. Tá. Agora tá. Bom, eu sou imparcial, eu vejo futebol de fora assim, eu não sou clubista. Exatamente. Você tá enrolando, eu só falei isso assim, Palmeiras tem ou não tem Mundial? Não tem Mundial. Exatamente. Manu, você quer dizer se o Palmeiras tem ou não Mundial? Você pode dar essa opinião. Já tá aqui, quantos votos que não tem Mundial? Um? Tá, eu não entendo nada, mas beleza, vou na maioria aqui. Tá bom, vou na maioria. Temos três votos que não tem Mundial. Manu? Eu não entendo nada de futebol. Tá. E Palmeiras não tem Mundial, mas essa piada já tá meio velha. Mas não é piada, isso a gente não tá falando piada, isso é verdade. É tipo terra plana ou terra redonda. É que terra planilha. É ou não é. Se você leva o terra planilha também na piada, que muita gente leva, os caras tão crescendo. Sim, sim. Se você leva o Mundial do Palmeiras como piada, a galera começa a acreditar. Sim. Então você que tá em casa e tá participando do Superchat, Superchat... Superchat estão falando sobre o Mundial do Palmeiras ou não? Superchat ainda não. Não? Entra aqui ó, 51 é a cachaça. É, exatamente. Eu tenho uma dificuldade de falar Superchat, sempre quando eu falo, eu falo Superchat. Superchat. Vamos separando já umas perguntas aí. Olha... O pessoal tá comparando aqui ó, o Palmeiras tem Mundial do mesmo jeito que a terra é triangular. A terra na verdade é em formato de rosquinha. É um donut. Eu já ouvi esse papo também, né? É um donut. Cara, eu acho que muito... Eu já ouvi algumas teorias interessantes em relação ao terraplanista, né? Ah, é? Maconheiro. Primeiro, maconheiro. É, pode ser. Mas primeiro que muita gente faz isso pra ganhar dinheiro, né? O cara vende produto, o cara faz evento, o cara ganha dinheiro. O que na realidade aquele cara não deve acreditar nisso aí. Ele deve fazer porque, né? Você convencer uma pessoa sem instrução, sem conhecimento, sem estudo de alguma coisa é fácil. Meu pai teve um funcionário uma vez que ele queria voar de avião pra ver as estrelas por cima. Então, beleza. O cara não estudou, não tem conhecimento. Então você virar pra um cara desse e falar terra é plana, ele vai acreditar. Então eu acho que essas pessoas, elas são... Manipuláveis. Elas são manipuláveis e os terraplanistas de nome, eu acho que são os manipuladores que estão mexendo no movimento pra ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, eu já vi também gente falando que é uma forma de você ser ouvido, né? Porque às vezes um cara desse, ele não tem nada pra falar e ele com esse argumento, ele passa a ser palestrante de um evento, ele é aplaudido em algum lugar. Ganha seguidores. Ganha seguidores. Então o cara começa a ter uma legião de fãs ali e o cara fala, pô, legal. Aí acho que ele chega num ponto que não dá mais pra voltar atrás. Mesmo ele sabendo que a terra não é plana, porque, cara, é o que eu falei, não é uma crença. É assim, o cara voou de avião, ele já viu que tem uma curvatura. Eu já voei de avião a quase 50 mil pés. Você vê a curvatura da terra. E eu já postei foto no meu Instagram dessa curvatura. Mas claro que usando lente grande angular. Não veio um terraplanista falar. Porque o que eu fiz? Eu peguei uma régua pra mostrar que a lente não era angular. Ah, entendi. Entendeu? E você vê a curvatura da terra e a régua... Não era uma régua, era um objeto reto. Reto. Não veio um terraplanista falar. Não, isso é mentira. Cara, eu tava lá e eu vi. O Mandíbula tá chamando. Sabe que o apelido dele é Mandíbula aqui, né? É, então... Por causa da gengivona dele. Ô, Mandíbula. O que o pessoal tá falando no chat? Você tá me chamando a atenção por quê? O que é? Não, eu chamei a atenção, mas por curiosidade. Pra saber se o Fernando já assistiu aquele documentário da Netflix. Ah, mas claro. Claro, cara. Aquilo é um documentário cômico, né? Cômico. Isso que eu ia falar. Porque eles dão espaço pro pessoal expor as teorias deles, levam numa convenção da terra plana, só que ninguém tem nada pra dizer. Não tem uma teoria que faz sentido. Não tem. Não. O problema do terraplanista é o seguinte. Eles falam, ah, porque você... Eles chamam a gente de papagaio, que fica repetindo o que ouviu na escola, não sei o quê, não sei o quê. E eles fazem os experimentos deles pra provar que a terra é plana. Só que os experimentos deles não dão certo. E aí ele fala, ah, isso aqui não dá certo, então eu vou pra outra... Cara, deixa eu lembrar uma coisa da ciência. Pra você comprovar uma teoria, você passa por vários experimentos e você tenta refutar aquela teoria. A ciência funciona assim. Então você tem uma teoria. Cara, eu vou tentar provar que essa teoria tá errada. Se eu não conseguir provar que essa teoria tá errada, então pode ser que ela esteja certa. Eles fazem exatamente o contrário. Eles tentam refutar que a terra não é plana. Eles não conseguem. Então, aquele experimento não funciona. Então, é que nem o cara desse documentário. Eles tentam refutar que a terra não é redonda. É, eles tentam refutar que a terra é redonda, que a terra é plana. Exatamente. Não, eles tentam refutar que a terra é redonda. Exatamente. É isso. É que é tanto, tanto, né? Esse papo já... Mas nesse documentário tem até uma parte dele que eu acho sensacional. Que o cara, ele compra um giroscópio de avião. Um sistema de giroscópio de laser que chama Adiro. É um sistema que é usado nos aviões há décadas pra localização, antes do GPS. Como é que esse troço funciona? Pela rotação da terra. É assim que esse giroscópio funciona. Ou seja, ele vai medir a latitude e longitude. Se você pegar um globo, quanto maior a sua latitude, menor vai ser o seu diâmetro. Certo? Quando você tá mais no pólo, quando você tá mais no Equador, o diâmetro da terra no Equador é maior do que o diâmetro no pólo. O Adiro, ele mede exatamente isso. Essa velocidade de rotação. Por quê? Porque pra você girar um diâmetro maior, a velocidade no Equador vai ter que ser maior do que você girar um diâmetro menor. Então, a velocidade de rotação da terra no Equador é maior. Você pode fazer esse experimento colocando um lápis no meio de um CD e girando esse lápis no meio do CD. Você vai ver que pro CD completar a mesma volta que o lápis completou, ele vai ter que girar mais rápido. Basicamente é isso. O Adiro, ele simplesmente marca isso. Quando você tá numa latitude maior, ele identifica que a rotação da terra é menor. Certo? Diâmetro menor, velocidade menor. Isso existe há décadas. É assim que... Então, o giroscópio do avião, ele simplesmente funciona pra medir rotação da terra. Ponto. Tem uns sistemas de laser calibrado lá, um negócio super preciso. Aí o cara desse documentário comprou esse negócio. Pagou 20 mil dólares. Então, é terra planista com dinheiro, né? Aí ele testou. Aí, voltando um pouco na teoria da... Teoria não. No que acontece. A terra gira 360 graus em 24 horas. Se você dividir isso daí, cada uma hora são 15 graus. 15 vezes 24 vai dar os 360. Ou seja, ele deixou esse negócio ligado por uma hora. Quando ele viu o que aconteceu, a terra girou. Girou 15 graus. Ele falou, putz, esse negócio tá girando 15 graus. Peraí, tem uma coisa errada. O negócio já mostrou pra ele que a terra tá girando, mas ele não acreditou. Aí, beleza. Ele colocou isso dentro de uma caixa toda especial, porque ele achou que poderia ser uma interferência do campo magnético. Beleza. Colocou lá dentro do negócio. Passou uma hora que aconteceu. Girou 15 graus. Aí, ele ainda foi pra uma outra caixa, que eu não lembro o nome também, que mais blindada ainda tá. Passou uma hora, girou 15 graus. O que ele fez? Abandonou o negócio. Falou, não, esse troço aqui tá quebrado, não tá funcionando. O Ampoká te mostrou três vezes. Ele gastou quanto? 20 mil dólares. 20 mil dólares. Num negócio que funciona, que localiza, que é parte da localização dos aviões, desde que começou a ser usada 40 anos atrás, mas o negócio tá quebrado. Você é um descrente, você é um cara que não acredita no terraplanismo. Terraplanismo é uma coisa que... Cara, eu arrumei bastante hater agora. Mas imagina se os caras provam pra gente um dia, hein, cara? Que louco, hein? Como é que o cara vai provar uma coisa que não existe, cara? Às vezes a gente tá vivendo uma Matrix. Sim. Aí tem pirações. Mas voltando ao avião, essa diferença... Teve, não sei se você ficou acompanhando aqui com o Lito, teve uma certa polêmica aqui, que ele tava comparando o piloto de... A de linha aérea com o chefe, né? Isso daí, é polêmico. Você viu isso daí, cara? Sim, sim. Como que você faria... Vamos, já que você, né? Cara... Vou colocar você nessa polêmica também. Como você daria a diferença do piloto comercial, do piloto de aviação? Olha, pra começar, essa comparação que o Lito fez não é nem uma ideia que ele inventou. Não, falaram pra ele. É, ele explicou isso daí. Ele só replicou isso daí. Cara, a verdade é a seguinte. O piloto da aviação geral... Eu sou um piloto da aviação geral. Vou no meu avião e tal. Cara, eu preciso... É tão legal falar. Vou no meu avião. Cara, é muito legal. Mandíbula, imagina... Inclusive, eu te convido pra fazer um voo comigo. Cara, é óbvio que eu vou. Então, partiu. Ô, Mandíbula, você já me convidou pra fazer um voo no seu avião? Chupa, então, cara. Não, eu não tenho avião, né, meu? Eu não sou privilegiado. Você não tem o iate, você não tem nada, cara. Não tenho. Vai me chamar pra passear de Corsa, cara. Pô, já é uma aventura. Posso chamar pra passear de Uber. Uber? Todo mundo. Fechou, fechou. Uber... Como chama o Uber? Black? Não, não. O que é várias pessoas que você divide? Uber juntos. Uber juntos. Uber juntos. Então, da aviação geral... A aviação geral, o que que é? É os aviões particulares, aviões de táxi aéreo, aviões de... Enfim, que não é da aviação comercial, né? Tem aviação comercial, linha aérea e aviação geral. Na aviação geral, o piloto, como proprietário de aeronave, por exemplo, ele é responsável por fazer tudo no avião. Então, por exemplo, no meu caso, eu preciso levar pra manutenção, eu preciso pagar pela manutenção, eu preciso fazer o plano de voo, eu preciso ver a meteorologia, eu preciso fazer tudo. Tudo. Toda operação, claro, é um avião pequenininho, né? Uma aviação leve e tal. Mas se a gente for pegar um piloto da aviação executiva, ele também tem muito trabalho nesse sentido. O piloto da aviação executiva é o que cuida do avião. É o piloto da aviação executiva que vai levar esse avião pra manutenção, é ele que vai ver lá com o mecânico que precisa fazer. Muitas vezes é o piloto da aviação executiva que influencia o proprietário a comprar um determinado modelo de avião. Tem muito proprietário, até gente que eu conheço, que fala, cara, se meu piloto falar que é bom, tá falado, entendeu? Então o piloto fala, ó, esse avião pro seu uso é bom, compra esse avião, porque muitas vezes é o piloto que vai negociar o avião. O proprietário, ele acaba até... Porque você comprar um avião, eu devo fazer até um vídeo sobre isso em breve, você comprar um avião não é que nem se comprar um carro, né? Sei lá, na concessionária. Tem um processo mais longo. Muitas vezes o piloto tá envolvido nisso. Aí quando vai ter a operação, é o piloto da aviação executiva que vai fazer o plano de voo, ele que vai entrar em contato com os lugares que ele tem que parar. Então se ele vai fazer um pouso, por exemplo, vai sair de, sei lá, Congonhas, vai pousar em Florianópolis. Ele tem que entrar em contato com Florianópolis. Falar com a equipe de handling. Handling é a estrutura aeroportuária. Então o cara que vai ter a van pra pegar o cara, o carrinho de malas, o caminhão de abastecimento, tá lá. Ele vai guardar o avião. Ele que vai guardar o avião. Ele que vai tomar conta de tudo. Claro que dependendo do proprietário, dependendo do porte, né? Se é uma empresa maior, um grupo, tem algumas pessoas junto ali nessa operação, administradores e tudo mais, que ajudam a trabalhar. Mas basicamente o que ele quis dizer lá é o seguinte, o piloto da aviação executiva, o piloto da aviação geral, ele toma conta de todos os processos do avião. Não só voar o avião. O piloto de linha aérea, ele faz parte de uma engrenagem, né? É um relógio, ele é uma engrenagem desse relógio que ele já vai receber muita coisa pronta. Por exemplo, o piloto de linha aérea, ele não vai levar o avião pra manutenção. Quem faz isso é a empresa, é a própria companhia aérea. Tem pilotos, óbvio que um piloto específico vai levar ali. Mas o cara que faz as etapas do dia a dia, ele é contratado pra fazer aqueles voos comerciais. Qualquer coisa que seja relacionada a uma manutenção, um cheque mais pesado que vai pra oficina, aquele piloto, ele tá voando outro avião. Porque isso é importante dizer, o piloto de linha aérea, ele não vai voar só o mesmo avião, a mesma unidade. Ele voa o mesmo modelo. Então, um piloto de Airbus A320, por exemplo, ele vai voar o Airbus A320 dentro da empresa. Mas ele pode voar dos 50 A320 que aquela determinada empresa tenha, ele vai voar algum deles que esteja disponível naquele momento. Então, quem fez a manutenção? Como que esse avião chegou lá? Quem foi a equipe que colocou o avião no finger pro piloto embarcar? Quem fez o plano de voo? Isso não é o piloto de linha aérea que faz, porque não é a função dele. O piloto de linha aérea tem muitas outras funções. Evidentemente, você voar um avião comercial é uma carga de trabalho muito grande, muito maior do que você voar um avião executivo, dependendo do porte do avião executivo. Eu não tenho como comparar o avião que eu voo com o avião de linha aérea. É óbvio que a minha carga de trabalho num avião pequeno é muito menor do que a carga de trabalho de um piloto de linha aérea. Então, você entendeu que são funções colocadas ali. Então, quando ele deu o exemplo do chefe, o piloto ele é o chefe, por quê? Porque ele é o cara que está lá executando aquela etapa. Mas até ele sentar no cockpit do avião, muitas outras coisas já aconteceram antes dele sequer chegar no aeroporto. Coisa que um piloto de aviação executiva, não. Um piloto de aviação executiva, o cara tem que tirar o avião do hangar. Senão, não acontece. Senão, não acontece. Mas é claro, existem... Casos e casos. Casos e casos. Você pega uma empresa grande, que tem uma frota de três, quatro aviões. Você conhece uma empresa lá do sul que tem uma frota de vários aviões e vários helicópteros. Cara, tem uma equipe de quinze pessoas para cuidar dessa frota. Entendeu? Tem turnos de pilotos. Porque é uma empresa muito grande. Mas a grande maioria dos pilotos executivos é o cara e o patrão. É o cara que vai voar com o patrão ali. Então, ele tem que cuidar de todos os processos. Então, são aviações diferentes. E acho que foi essa. Só que essa é claro. O pessoal pega um trecho, né? Pega um trecho. E aí, quer ferrar e põe aquilo lá. Mas olha, muita gente que eu conheço, inclusive, que não gosta do Lito, que entrou em contato comigo, reconheceu e falou, não, realmente, eu entendi o que ele quis dizer. Então, é uma questão de hater mesmo. É, e de má fé, né? E de má fé. De alguém querer. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu queria saber, não sei se você tem... Você falou que vai fazer um vídeo. Não sei se você já fez a pesquisa. Se eu quiser comprar um avião. Não que eu tenha dinheiro para isso. Nem adianta pedir aumento, mandíbula, que eu ainda estou no meu carro, ainda termino de pagar. Mas se eu quiser, se eu não sou o Whindersson, mas eu quero comprar um avião. Como que é o processo todo? Olha, também é muito variado, de acordo com o tamanho do avião. Mas vamos começar com a aviação geral. Aviões pequenos. Aviões aí, de até um milhão de reais. Quero começar pequeno. Até um milhão de reais, a gente está falando de avião pequeno. Tá, eu não tenho esse dinheiro, mas eu posso arranjar. Mas tem aviões de 200 mil reais. É mesmo? Sim, sim. Preço de um carro. Sim, sim. A pessoa fala, nossa, aviação é... O do Whindersson, você não sabe quanto deve ter custado dele? Olha, parece que ele trocou agora, né? Não sei, não tenho certeza. Trocou? Eu não sei, ouvi dizer, mas não tenho certeza. Mas o primeiro avião que ele comprou, que é um Citation 501, se eu não me engano, é um avião antigo, é um avião da década de 80, né? Isso não é perigoso? Não. Não, avião não é ano, avião é manutenção. Porque um carro dos anos 80 é perigoso. Mas você não faz a manutenção que faz no avião. A gente já chega na parte de manutenção. A gente vai entrar na parte de compra. Tá. Se a gente tá falando de um avião pequeno... Mas você não falou o valor do Whindersson. Eu quero usar ele. Cara, eu acho que é 2 milhões de reais, um negócio assim, 2, 1, 3. O antigo. O antigo, você não sabe. Não sei nem que avião que é, não sei nem se de fato ele trocou. O antigo, vamos falar do Whindersson, que dá um bom corte aqui, né? O corte do Whindersson aqui. É um avião de 2 milhões que ele tinha e trocou. Eu acho que é o 84 o avião, né? Eu acho, não tenho certeza. Pagou caro, pagou caro, pagou caro. E quantas pessoas cabiam? Ah, cara, não sei. Eu não lembro exatamente o modelo. Dá pra ver, quer ver? Dá pra ver? Se alguém aí no chat puder colocar a matrícula do avião dele, que eu não lembro, mas a gente acha pelo Instagram dele. Tá bom. A gente descobre tudo agora. A Manu, se puder aí procurar no Google a matrícula, a gente já pesquisa aí. Coloca lá, avião Whindersson Nunes, acho que é Lima, alguma coisa assim. Mas aí a gente vai começar. Vamos continuar aí. Então vamos lá. Se você tá falando... Eu quero puxar uma pergunta do chat aqui. Pode, 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 pode. Existe teste drive... Espera um pouquinho. Tá saindo? Vamos ver. Tá vendo? Tá. Existe teste drive de avião? É... Sim, sim. Não é a mesma coisa que carro. É, deixa eu dar uma voltinha. É, mas tem, sim. O dono, o proprietário, quem for operador, o piloto, o cara vai pelo menos ver o avião. Se dá pra fazer um voo, ele vai voar o avião. Quando é um avião muito grande, muito caro, como um jato, já é mais difícil fazer um voo, porque vou entrar nessa parte também falando como compra um avião. Mas quando é um avião menor, como é o meu caso, eu comprei ele em Manaus. Eu fui até Manaus fazer um teste drive. Eu sou o segundo dono dele e eu combinei com o cara. Eu fui pra Manaus. Você caiu nessa história? Do quê? Ah, único dono. Então, Manaus... Manaus, ó. Então, avião tem histórico. É, porque tem já o carro único dono. Você tem como saber que é um... Tem, tem. Tem um livro de registro com todas as horas. Eu sou amigo do fabricante... O meu, no caso, é brasileiro o avião, né? Então, eu sou amigo do fabricante. Eu puxei a ficha da capivara toda dele. Então, eu fui pra Manaus, voei com o cara, vi como é que era o avião. Então, na aviação de pequeno porte, isso é comum. Podemos dizer que tem um teste drive. Um teste drive. Você voou com ele. Mas, na aviação mais de jato, turbo-hélice executivo e tal, existe um processo que você primeiro vai achar um corretor. É tipo comprar um imóvel. Você vai achar um cara e esse cara vai achar o avião pra você. Se você quer vender o seu avião, é a mesma coisa. Você vai achar um cara e esse cara vai vender o avião pra você. Eu vou no mercado... Eu não consegui no mercado livre colocar avião. Tem, tem. Tem? Tem. No mercado livre, cara. Mas é uma cagada. Eu imagino que sim. Porque você não tem... Exatamente o que você falou. Você não tem históricos, não tem nada. Aí você vai acreditar no dono. Aí você vai ver o avião voando o garimpo, né? Carregando droga, carregando ouro, carregando qualquer coisa. Aí, né? Então, por isso que é bom você ter esses dois corretores. Esse corretor que vai atrás. Tem um site que é, inclusive, um classificado. Tem vários sites que são classificados de avião. Todos eles... Vou dizer todos, vai. Mas a grande maioria dos aviões a jato, turbo-hélice, helicóptero... Você vai ver lá. Preço? Consulte. Aí você fica puto, né? Você fala, pô, por que não tem um preço? Eu quero ver o que você custa. Por isso. Porque o cara que está vendendo não vai te vender assim. Você não vai ligar para ele e pagar 5 milhões, 10 milhões de reais num avião. Ou muito mais caro que isso. Tem aviões que chegam a 50 milhões de dólares. Você não vai falar, ó, estou depositando. Não é assim que funciona. Então, você passa por manutenção antes de vender. Você tem a referência de preço. Tem um negócio na aviação que se chama Blue Book. Esse Blue Book é onde tem toda a referência daquele avião, daquele modelo, tudo que serve como referência para o mercado. Então, você fala, qual que é o Blue Book desse avião? Aí você vai ter toda a referência de preço, do ano, o que que tinha, enfim. Então, esses corretores, eles trabalham com isso. Vender um avião é trabalho de seis meses, um ano, dependendo como for. Mas ele desvaloriza ou valoriza? Ele desvaloriza em função a horas de voo e ele revaloriza em função da manutenção. Então, aí entra a questão do ano que você falou. O que que acontece? O avião, ele não é pelo ano. Você pode comprar um avião em 1980. Se ele acabou de passar pela manutenção geral, ele custa mais caro que o mesmo avião dos anos 80 que não passou pela manutenção geral. Eu estava pensando em comprar o avião do Whindersson, que ele pagou dois milhões e eu ia oferecer para ele, sei lá, duzentos mil reais, que ele já usou e tal. Mas se ele passou por manutenção, fica mais caro ainda? Os aviões passam pelo programa de manutenção dos fabricantes e uma dessas manutenções é a chamada de overhaul. O que que é overhaul? Desmonta o avião inteiro e faz de novo. É basicamente isso. Você tem uma ideia? Parafuso por parafuso? Desmonta tudo. Você tira até a decoração de dentro da fuselagem, você vai direto no alumínio e checa os rebites para ver. Cara, é a manutenção mais cara e é quase o preço do avião. Então, se você pega como referência um avião como o do Whindersson Nunes, um overhaul de cada motor custa em torno... Agora eu não vou lembrar se é dólares ou reais, mas é quinhentos mil. A diferença é grande se for dólar ou real. Eu acho que é quinhentos mil dólares. Não tenho certeza se é dólar ou real, mas enfim, é caro. Cada motor são dois. Então, mesmo se for real, é um milhão de reais só para mexer no motor, mas acho que não é só isso não. Então, o que que isso quer dizer? Quando você passa pelo overhaul, você praticamente zera as horas do avião. Então, você vai ter as horas de célula. O que que é a célula? É fuselagem, é a parte estrutural. Isso daí não tem como você zerar, porque a estrutura é a mesma. Só que você zera as horas do motor. Então, quando você vê um anúncio, por exemplo, você vê um avião de 1980. O avião tem 4.500 horas de célula e 100 horas de motor. Opa, passou pelo overhaul. O avião só tem 100 horas depois que ele fez o motor. Um avião pequeno, no meu caso, são duas mil horas para passar pelo overhaul. Um proprietário de avião que voa o que eu voa, cara, isso é 20 anos voando. Entendeu? Eu, em 5 anos, voei 500 horas. Então, é bem isso aí. É pra ir. Então, e voando bastante. Ultimamente, eu tenho voado pouco, mas no início, cara, pega o avião e quer voar toda semana. Acharam aí? Então, vamos lá. Então, tem essa diferença de preço. A matrícula do... É que eu tô sem meu celular. Ô, Mandíbula, você tem como pegar ele pra mim? É que eu já confiro. Pegou o apelido de Mandíbula, você viu, né? Ele tá falando. Ele se apresentou como Gustavo pra mim. Ah, mas não chama de Gustavo, não. Deixa de ser Gustavo, cara. É tipo chamar o vinheteiro de Fabrício, né? Você fala, que que é isso, cara? Ele não pode mostrar o rosto também? Caramba, não carregou nada meu celular. Ah, o Mandíbula colocou em lugar errado. Eita, agora vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Tem até o modelo e o valor aqui. Ah, então vamos lá. Eu vou ver o do ano dele, mas qual que é a matrícula? PT-LIV. É, meu celular acabou a bateria, não carregou nada. Ó, daí o modelo é Cessna Citation 2. Citation 2. Citation, modelo de 1984, avaliado em 350 mil dólares, o equivalente a mais de 1,8 milhões na cotação atual. É isso aí, 84, né? 84. É isso aí. Então eu lembrei certo. É, você vê, é um avião de 1984, é um Citation 2, é um avião... Quantas pessoas falam aí? Nove. Oito a nove, acho que estão. Passageiros, né? Então dois pilotos, mas oito ou nove passageiros. É, então, é um avião que... Ele já é um avião antigo, né? Então ele tem certas limitações, né? Por ser um avião antigo, em termos de mais instrumentação, tem os instrumentos mais antigos. Mas é um avião que voa normal. Eu conheço gente, conheço pilotos de aviões desse tipo, que, cara, te leva. Só que o avião antigo, qual que é o problema? Custo de manutenção. Quanto mais velho, maior vai ser o seu custo. Maior a frequência que você tem que... Não, a frequência, o programa de manutenção, ele é um só, né? Você vai seguindo aquele programa. Tantas horas de voo, para, faz a manutenção. Só que os componentes vão começando a ficar obsoletos, começa a ficar mais caro, tem coisa que não tá mais disponível aqui no Brasil, por exemplo, tem que importar. Então, o custo começa a não valer a pena. E é por isso, por exemplo, que uma companhia aérea encosta um avião. Não porque o avião é ruim, ou porque o avião ficou velho demais, mas porque o custo de manter esse avião já não compensa mais. O MD-11, por exemplo, um clássico, um avião que eu adoro, um avião que foi da VASP. A FedEx tava operando esses aviões. Não sei se já parou de operar. Mas a FedEx, a UPS, são empresas de carga que estavam operando esse avião. Mas já tava começando a chegar num ponto que já não vale mais a pena o custo de manutenção, porque é um avião que gasta mais combustível, é um avião que consome mais em todos os aspectos, né? Então, um avião mais novo, você vai pagar mais caro, mas você tem um avião mais moderno, um avião que tem um custo de manutenção menor, né? Tipo carro velho, carro novo, né? Então, mas o que acontece quando o avião morre? Eles reaproveitam peça ou deixa, tem cemitério de... Tem cemitério, no Brasil não tem cemitério, né? No Brasil vai umas peças pra ferrovelha. Eu tava contando uma história interessante de um avião, mas nos Estados Unidos tem lá no deserto, em Tucson, né? Acho que é Arizona, tem o cemitério... Eu passei por um... É gigante. É animal, né? Eu tenho muita vontade de gravar lá. Só não fui ainda porque não... Mas pode entrar? Pode. Tem uma parte lá que é museu e tal. E, cara, eles podem picotar o avião e vender como sucata o alumínio. Os componentes acabam... Muitos vão pra colecionador, outros viram lixo mesmo, tiram componente, como lixo eletrônico, né? Dos aviônicos, do painel, por exemplo. Bancos, enfim. Recicla, né? Mas o alumínio mesmo, muito é reciclado e muito acaba ficando em museu ou indo pra museu ou indo pra cemitério ou virando ferro velho. E não encontraram material mais resistente ou mais leve que o alumínio? Sim, sim. Fibra de carbono, por exemplo. Sim, sim. Na aviação a gente tem o chamado material compósito, né? Material composto. O nome correto é material compósito, que é um composto de material. Então você tem fibra de carbono, tem Kevlar. Kevlar é uma fibra que faz colete à prova de bala, por exemplo. Você tem espuma aeronáutica. O objetivo é sempre deixar o mais leve e resistente ao mesmo tempo. Então fibra de carbono, muitos aviões pequenos são feitos de fibra de carbono. Ele fica mais caro do que o alumínio? Ele é mais caro do que o alumínio. Só que ele tem uma durabilidade maior. Ele tem outros problemas que o alumínio não tem, como por exemplo, remendo de aviões comerciais. Eles passam por funilaria e pintura. Tem um vídeo, inclusive, que eu fiz falando sobre remendos e aviões. Eu posso estar voando num avião que foi remendado? Com certeza. Como assim, velho? Principalmente os aviões mais antigos. Ah, bate uma escada. Ela tá fazendo remendinho. Se você ver num avião, assim, na fuselagem, uma plaquinha cheio de botãozinho, cheio de rebite, aquilo é um remendo. Mas é feito, claro, certificado. Não é só, manda lá no martelinho de ouro, né? É, faz ali, né? Mas o material compósito, ele traz várias vantagens. O Airbus A350, por exemplo, um avião novo do Airbus, voou em 2011 a primeira vez. Então, isso pra aviação é, tipo, ontem, né? Ele é feito de material compósito. O Boeing 787 também é feito de material compósito. Então, ele fica, ele traz várias vantagens em relação à aerodinâmica, em relação a construir o material, né? Você tem, ele é mais, como é que eu vou dizer? É mais versátil, vamos dizer assim, né? Pra construir certos formatos e tal. O alumínio, você faz muita coisa, mas o material compósito, você consegue modelar melhor. É. Então, ele é um material mais novo, né? Um material mais atual. Então, a tendência é que os aviões cada vez mais vão pra esse material. O alumínio, realmente, na aviação, tá caindo em desuso. Eu não sei se é uma pergunta idiota, mas eu vou fazer. Por que que não tem avião elétrico na aviação comercial? Ah, o avião, dá pra ter isso? Estão trabalhando, né? É? Sim, sim. O problema é a autonomia, né? Autonomia e peso. O que acontece? Você pega um avião grande, avião comercial, você tem um peso máximo de decolagem, de projeto e um peso máximo de pouso. E o peso máximo de pouso é sempre menor do que o peso máximo de decolagem. Por quê? Porque você decola com o tanque com combustível e você queima esse combustível pra pousar. Não, nem sempre decola com o tanque cheio. Tá zoando. Sim, depende da etapa. Claro, se você pegar um avião que vai de São Paulo a Dubai, aí, né? Aí tem que ser. Mas se for uma ponte aérea, São Paulo-Rio, por exemplo, ou São Paulo-Manaus, por exemplo, aí você vai com o necessário pra viagem, mais as alternativas. Pra gastar menos? É, porque o avião mais leve, ele vai gastar menos. Não precisa... Pesa tanto assim o... Toneladas, toneladas de combustível. Coisa de 50 toneladas, sim. Um 380, acho que mais de 100 toneladas. Não sei nos números de cabeça, mas é muitas toneladas, né? Então, é... Que aí você elimina isso com o avião elétrico, porque ele não vai ter esse combustível. Só que você tem um outro problema. Você tem o peso da bateria. E esse peso... As baterias são pesadas também? É, a bateria é pesada, né? É. Pra você ter essa energia necessária. Então, o que acontece? Você não vai queimar esse peso. Que o único peso variável de um avião durante o voo é o combustível. Ou se você começar a descarregar a carga em voo, né? Começar a jogar. Avião de paraquedista, né? Tem uma variação de peso. É bom deixar claro, né? Senão o pessoal vai falar, ah, mas paraquedista... Ou aqueles aviões que soltam carga, né? Enfim, mas na grande maioria das vezes, o combustível é o único variável. Um avião com bateria não tem isso. Não vai jogar a bateria fora, lá de cima. Então, isso já cria um problema de projeto. Porque a bateria pesa, né? E você não pode eliminar isso. E o grande problema é a energia que um avião precisa para voar. Infelizmente, ainda não se tem nenhum combustível que substitua o combustível fóssil para a energia. Não tem. O combustível fóssil, por isso que nos carros você ainda tem a grande maioria a gasolina, enfim... Ah, tem os carros elétricos, tem o Tesla, tá? Beleza. Mas a gente ainda tem o problema de autonomia. Você ainda tem o problema de pelo menos 40 minutos ter que carregar. Então, a energia do combustível fóssil ainda é muito maior. E para um avião, o avião precisa de muita energia para voar. Para você poder se deslocar em velocidade para gerar sustentação nas asas. E essa energia vindo de baterias tem uma autonomia muito baixa. Então, autonomia, eu estou falando aí de uma hora e meia, duas horas, já estou falando de uma autonomia grande para um avião elétrico. Existem testes já sendo feitos, inclusive um tipo de aviação que vai ser bem legal quando for elétrica é a aviação de treinamento. Tem um avião, se eu não me engano é na Austrália, um avião para treinamento elétrico que eles estão usando lá, porque aí você não paga combustível na hora de voo, né? E uma hora de voo de treinamento é sempre uma hora de voo. Então, se o avião tem uma hora e meia de autonomia, duas, está servido, né? Só que eles estão fazendo já testes de aviões maiores, como o Cessna Caravan, que é um avião para nove passageiros. A gente fala avião comercial, sempre lembra de um avião grande, né? Mas tem aviões pequenos, como a própria Azul agora está usando o Cessna Caravan para rotas curtas, para nove passageiros. Eles estão colocando elétrico nesse tipo de avião. Então, inclusive lembra que eu te falei do avião, do avião lá em Vancouver, que tem uma base grande lá, parece que o primeiro comercial realmente operando vai ser naquela região de uma empresa lá de Vancouver. E durante o voo não tem uma forma de recarregar as baterias? Cara, existem aí os painéis elétricos, painéis fotovoltaicos, por exemplo, mas a energia para carregar é muito pequena, que é o que o Tesla faz, né? Aproveita a energia dos freios, energia de tudo quanto é lugar. A gente ainda vai nos babaca dentro do voo querer carregar celular e já ferrou tudo. Aí pronto, já consumiu toda a pouca energia que tinha. A gente não vai conseguir pousar porque três caras quiseram carregar o celular. Tiveram uma ideia espetacular na época da Guerra Fria, tanto americanos quanto soviéticos, de colocar um reator nuclear num avião. Mas é óbvio que isso não deu certo, porque o grande problema do reator nuclear é a blindagem, né? O troço ficou tão pesado que não... Só que seria... Por isso que submarino deu certo, porque é para afundar já ajuda. É para afundar já ajuda a afundar, né? Não, e tem um outro porém, né? Imagina um avião desse cair. Beleza, você tem a blindagem, só que o avião caiu, ficou o reator nuclear lá ligado. Cara, um reator nuclear, se ele não for desligado e controlado, você cria uma Chernobyl. Imagina um avião desse cair e ter um problema desse. Então é evidente que isso não deu certo. É incrível que a gente está tão atrás na parte de energia limpa, né? A gente evoluiu em tanta coisa e isso a gente ainda está queimando combustível fóssil, cara. Daqui a um tempo o pessoal vai olhar para a gente e falar, cara, que absurdo isso, né? É, é. Está evoluindo, tem muita pesquisa, muita empresa, muita coisa vindo aí. É que não teve muito interesse nisso por causa da indústria do petróleo mesmo, né? É, que está mudando, né? Principalmente por conta da indústria automobilística agora. Então a própria BMW, se eu não me engano, disse que até 2030 eles querem fazer só aviões. Ah, é. Aviões. Só carros elétricos, né? Então isso para ir para a aviação também acredito que seja uma questão de tempo. A aviação é mais complicado a gente ter coisas elétricas, mas acredito que deva mudar. Só que também tem outros combustíveis, né? Biodiesel, por exemplo, que também aos poucos estão sendo usados na aviação como alternativa. Mas não tem jeito. O combustível fóssil ainda domina o negócio. Vai por um bom tempo ainda. Sempre que se fala de aviação, a gente cai na parte de acidente, que é a parte que... Sim. Não é que mais preocupa, mas é a parte mais interessante de saber os porquês, né? É, exato. Tem alguma medição de... A maior causa de queda de avião é? Fale humana. Sempre? Grande maioria. Tem algum caso que os humanos fizeram tudo certo e aí deu uma outra merda? Ou sempre tem que ter um... Ah, às vezes... Dá merda e o humano ainda... É porque, assim, as pessoas ligam falha humana sempre ao piloto, né? É. Mas a falha humana não é sempre ao piloto. A falha humana, ela é qualquer coisa que... Alguma coisa foi mal feita na manutenção, por exemplo. Ah, tá. Já considera falha humana. Já considera uma falha humana, né? O cara teria que ter trocado uma peça e não trocou a falha humana. Gente, hoje em dia é muito difícil acontecer do nada do avião cair e, na investigação, não encontrar alguma falha humana no caminho, né? Até dá o exemplo do... Muita gente pergunta do voo 447 da Air France. Aquele que caiu no Atlântico indo pra Paris, do Rio de Janeiro pra Paris. Ah, mas aquilo lá entrou numa tempestade e foi a tempestade que derrubou o avião. Não. Não foi a tempestade que derrubou o avião. Aquilo lá foi um problema de gerenciamento de cabine, né? Que é o CRM, né? Que é o gerenciamento entre os pilotos ali. Por que que não foi a tempestade? Porque antes daquele avião passar por lá, outros aviões passaram. E depois que ele passou, outros aviões passaram. Então, tiveram alguns problemas técnicos ali entre os tripulantes que acabaram resultando no acidente. Então, o acidente, ele é uma soma de vários fatores até acontecer aquilo. Então, por isso que acaba sempre tendo uma falha humana no meio do caminho. Porque é difícil a máquina, ela... É que nem eu te pergunto. Você tá dirigindo na estrada. O motor para? O motor do seu carro para? Do nada? Não, já aconteceu. Mas por algum motivo que ou você não pôs óleo... Manutenção, é. Manutenção. Manutenção. Então, agora do nada... Sujeira não sei aonde, a bomba e não sei o que, o carro parou. Então, mas é um problema de manutenção. Se eu tivesse feito tudo certinho, exatamente. É claro que se a gente pegar aviões mais antigos, né? O pessoal fala muito isso. Que, ah, você esqueceu de citar o caso, né? Que eu fiz um vídeo, ah, turbulência não derruba avião. Ah, você esqueceu do caso do avião XYZ. Aí você vai ver um caso de 1960 que aconteceu, né? Então, claro que existem exceções. E se a gente falar da aviação anos 50, anos 60, que tinha muita coisa experimental naquela época... Sim, os aviões desintegravam em voo. É mesmo? Você pega o Comet, por exemplo, o The Havilland Comet. Primeiro avião comercial a jato do mundo. O voo a primeira vez, acho, em 1948. Cara, uma revolução, né? Tecnologia e tal. O avião desintegrava em voo. O que é desintegravar? Soltar as peças? Ele desmontava, ele implodia em voo. E por quê? E matava todo mundo. É uma falha humana? Teoricamente, não. Porque não é problema do piloto, não é problema da manutenção. Mas é um erro de projeto. Ah, tá. Entendeu? Por que isso acontecia? Porque as janelas do Comet eram quadradas. Já notou que as janelas dos aviões são arredondadas? Ou vai, arredondadas? O que acontece? Por que a fuselagem do avião é cilíndrica? Porque, até a gente volta na questão da terra plana, né? A esfera é a forma mais fácil da matéria se comportar. É mesmo? É, porque você tem todas as direções da borda apontando na mesma distância do eixo. Você tem o ponto central e toda a casca está na mesma distância do eixo. Então, isso para a matéria se formar é a forma mais fácil. É muito difícil você, naturalmente, criar um quadrado. É só olhar as formas, né? É verdade, é verdade. Então, se você encher... Pedra quadrada não vê. Você vê... É. Então, você pega, por exemplo, uma bolha de água, uma bolha de sabão. É. Por que ela fica em formato esférico? Porque é a forma mais fácil que a matéria se encontra. E também porque ela cria uma estrutura mais forte, né? E é isso que acontece com o cilindro. Você consegue distribuir essa carga igualmente em todo o cilindro. Se você tivesse cantos vivos... Você está falando do tubo... É, do tubo, do charuto do avião, né? É o charutão. Então, você distribui toda essa carga de pressão igualmente por toda a parede do avião. Se fosse quadrado, os cantos sofreriam mais. Porque os cantos você vai sofrer uma fadiga muito maior. Por isso que os aviões são cilíndricos. É... No lance da janela. No lance da janela segue exatamente a mesma ideia. Você tem um pedaço de... Dois pedaços de papel sulfite aí pra gente demonstrar? Vamos fazer demonstrações. Vamos ver se a gente acha por aí. Aí eu já te mostro certinho o que é isso aí. Pode ser pequenos os papéis? Pode ser, pode ser. Pode ser os números da gente aí, os pequenininhos, os papéis pequenos aí? É que eu vou dobrar. Pode dobrar? Pode, pode. Pode, pode. Ah, beleza. Isso aí já dá certo. É, não sei se vai dar certo, porque eu precisaria de um durex também. Acho que ia pedir demais, né? Tem na gaveta aí, na gaveta dela aí. Pode? Pode ser a fita kepri. Pode, pode, pode. Nossa, eu falei kepri. Kepri. É só pra colar aqui. Obrigado, Manu. Pera aí. Vamos lá. Manu é muito mais rápida que o estagiário, você viu, né? Então, aqui eu fiz um quadradinho, uma estrutura quadrada e aqui uma estrutura cilíndrica. Vamos ver se dá certo. Se não dá certo, eu vou passar vergonha aqui, não é? Não vai dar certo. Vai, cara. Você já é positivo. Já provou que a Terra é redonda aqui? Então. Provou, né? Eu acho que provou. Aqui é uma estrutura quadrada e uma estrutura... Tá pegando o estagiário, tá, mandíbula? Vou com o copo de água em cima do quadrado. Tá muito leve. Tem coisa mais pesada? Caramba. Nossa, não. Essa aqui é pesada demais. Essa não tá tão pesada, tá vazia. Deixa eu ver. É, não aguentou. Não aguentou. Caramba! Essa é a diferença. Então, o quadrado... Rapaz, foi uma... Por quê? Lá, o que que aconteceu? Porque o que acontece? Aqui nos cantos, você perde a estrutura. Você, com o canto vivo, ele fica mole. Ele sofre uma fadiga de material muito mais fácil. Aqui, eu tô distribuindo o peso da garrafa igualmente em todas as paredes. Aqui não. Quando chega nos cantos, ele vai... Forçando. Ele vai forçando. Então, basicamente, é isso. Por isso, eu não construí um avião quadrado. Entendeu? E as janelas, elas estavam fazendo o quê? E as janelas, nos cantos vivos desse Comet, desse avião, elas estavam trincando por conta da pressão. Porque como ele era um avião pressurizado, e ele voava muito alto, ele voava a 40 mil pés, né? Dá 12 mil metros, mais ou menos, de altitude. Ele, aos pouquinhos, com essa pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza, fica nesse balão, enche e murcha, os cantinhos das janelas foram trincando. Até chegar um voo que ela trincou de uma vez. Só que o que acontece? O avião, ele tá pressurizado, ele tem pressão dentro. Abriu um buraquinho, foi rasgando, aí rasga a fuselagem inteira, o negócio se despedaça, aí não tem o que fazer. Então, nesse caso, é uma falha de projeto. Entendi. E não um erro humano do piloto. O cara tava voando e o avião despedaçou. Então, se a gente volta nessas épocas, tem mais isso. Agora, acidentes atuais... Cara, cita um acidente recente aí. Qualquer um que você lembrar. Chapecoense, vai. Foi pouco combustível. Fala humana. De... De piloto e negligência da empresa, que no caso era do piloto. Era dele? É, o piloto. Então, fala humana. O que aconteceu? O avião caiu por pane seca. É. E na aviação... Cara, isso é um absurdo, né? É o mínimo que... É. De checar e se tem combustível. Eu já fiquei na estrada. Mas, tipo, o carro não caiu. E você é multado, né? Você não engana a infração grave, né? Negócio assim. Então, imagina um avião. Tanto é que se você olhar as fotos do acidente, não tem nada queimado, né? Porque o que tinha de combustível, ele queimou. Queimou até o talo. Até o talo. Ele queimou... Ele... Normalmente, quando tem alguma coisa assim de negligência, você... O cara cai quando não dá certo. Porque as outras vezes deram certo, né? Exatamente. Então, ele já tinha feito essa mesma coisa e tinha dado certo. Sim. Ele fazia aquela rota direto. Porque o que acontece? Na aviação, você tem que ter o combustível para o ponto A, para o ponto B, mais uma alternativa. No caso, aviação comercial, mais outra alternativa e mais um tempo de voo. Além das alternativas. Ele praticamente calculava ponto A, ponto B e mais uns 10 minutos. Ou seja, totalmente fora da regra. O avião tem autonomia? Tem. Só que não é porque o avião tem 3 mil quilômetros de autonomia que você vai voar 3 mil quilômetros. Não é assim. Então, quando ele chegou lá, ele... Parece que ele declarou... Ele não declarou emergência, mas tinha um avião em prioridade para pousar. Só que nessa prioridade, ele precisou voar um pouco mais, queimou o que tinha. Só que ele não declarou emergência. Nessa de não declarar emergência, ele caiu por pano e seca. Porque se ele declara emergência, a prioridade do espaço A era ele. Ele passa na frente. Totalmente. E por que você acha que ele não declarou emergência? Cara, na minha visão, na minha visão, pouco que eu posso contribuir para isso. Questão de, cara, se eu declaro emergência, fechei minha empresa. Porque como é que você vai declarar emergência? Porque não é assim, declara emergência, pousa e beleza, valeu. Não, vai vir uma investigação para ver por que você declarou emergência. Tem que justificar isso. Aí vai ver, beleza, declarou emergência porque você não tinha combustível? Você está maluco? Então, isso seria um negócio muito grave. E eu acho que ele preferiu arriscar. Falou, vamos ver se dá. E não deu. Caramba, cara, que absurdo. Então, é uma tremenda negligência. Mas fala outro acidente aí. Ah, eu vou lembrar dos casos famosos. É, os mais famosos. Mamonas, é. Fala humana. Cara, foi tanto tempo que eu nem lembro mais. É 96, inclusive vai fazer 25 anos agora, cara. É, cara. Já fez? Essa semana. Ah, é, essa semana. Pô, precisamos fazer alguma coisa com o Mamonas, né? Pois é. Pegar alguém. Vou pensar em alguma coisa com o Mamonas. Então, também, cara. Fala humana. Eu não lembro exatamente da sequência, mas foi uma sucessão de erros. A tripulação já estava cansada, já estava com o limite de hora estourada. Então, o cara chegou aqui para pousar em Guarulhos. Ele pediu contato com o controle para fazer alguma coisa. O controle falou que ia vetorar. O que é vetorar, o controle vai falar o que ele tem que fazer. Então, ah, vire, curva tantos graus para a direita. Suba, desça. É o controle que fala isso para o piloto. Aí, o piloto parece que falou que não precisava, porque ele estava visual e, na verdade, não estava visual. E aí, acho que na arremetida, né? Se não me engano, na arremetida, em vez de virar para um lado, virou para o outro e bateu na montanha. Mas, assim, ah, nossa, mas o cara virou para o lado errado. Como? Cara, se você pegar toda a história, o cara já... Já estava tudo errado. Já estava tudo errado. Então, também, falha humana. E o maluco, eu não sei se eu estou viajando, mas eles brincam que o avião vai cair antes, né? Tem uma filmagem deles... Do Júlio Razek. Razek? Era Razek? Eu não lembro, mas ele falou, ah, o avião vai cair. Ah, eu sonhei com o avião cair. Essa história é meio macabra. Cara, que macabra. É meio bizarro. E na época, acho que não tinha internet, né? Foi quando isso? 96. Então, começaram a vazar foto dos caras. Era um negócio... Cara, eu estava nascer... Não tinha internet já? Não tinha, é, mas não... Como que chegava isso? Eu não lembro. Saiu no jornal. Saiu no jornal. Saiu no jornal. Saiu a capa de jornal. Alguém deve ter chegado antes, fotografou, né? E espalhou essas fotos. Se eu não me engano, eu li, porque essa semana saiu várias matérias falando do acidente, porque foi o aniversário do acidente. E eu li que acho que foi na capa da folha que saiu as fotos, né? É, naquela época era diferente, né? Mas eu lembro que alguém revelou essas fotos e espalhou por algum... Eu lembro, eu estava na sexta série nessa época e chegou gente lá na minha sala... Você quer ver as fotos? Ah, eu toquei as fotos. Cara, como assim, cara? Que caralho é louco. E eu, cara, eu não quis ver porque eu já sou impressionado com essas coisas. Não quero ver. E até hoje eu não vi. É, eu já vi. Infelizmente... Falaram que é impressionante. É impressionante, né, cara? É impressionante, é. Caramba. Mas... Vou falar outra coisa pra você falar se é negligência, se é culpa do piloto. O acidente de Lost. A culpa é de quem? Você assistiu Lost? Ah, eu assisti. O avião partiu em dois. O pior final de uma série que eu já vi na vida. Ah, você é igual a minha mulher, então. É igual a minha mulher. Minha mulher fala isso. Eu não admito que vem alguém que fala mal do final de Lost. Ok, não foi tão legal, mas, cara, quando você está viajando, não importa, é a viagem, o destino. Quando você chega, ok? Pois é. Lost é exato. Pra você que não viu Lost, fica esse grande spoiler. Você vai se decepcionar. Já assista sabendo que talvez você não goste do final. Minha mulher vai falar isso. Não, você que não entendeu, é muito bom. Falei, cara... Você acha que o pessoal está morto ou não? Pode dar esse spoiler assim? Pode. Pra mim, tudo aconteceu como se nada acontecesse. Todo mundo está morto desde o começo. Não, você não... Tá vendo? Ele não entendeu o final. Esse é o problema das pessoas que falam mal de Lost. E tudo aquilo aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Eles só estavam no outro plano, aquele final ali, eles não... Eu acho o seguinte, eu acho que os roteiristas, J.J. Abrams, inclusive, né? Famoso J.J. Abrams, fez sua carreira muito também em cima do Lost. Com certeza. Cara, quando chegou na terceira temporada, esses caras ali falaram, meu, e aí, cara? O que a gente faz com isso? Os caras criaram um negócio tão foda, assim, que eles não sabiam. Até a terceira temporada, a série é sensacional. Mas tem uma greve... Você lembra? Teve uma greve de roteiristas também. Teve, nessa época, sim, sim. É, então os caras tiveram todos os problemas. Não, e outro, eles viram fazer, sei lá. 2012, se eu não me engano, ou 11, por aí. É, e eles tinham história, sei lá, pra três temporadas, e os caras falaram, velho, tá dando muito dinheiro. Estica aí. É tipo Walking Dead. É, Walking Dead. Cara, Walking Dead não acaba nunca. Eu parei de assistir, porque, cara, não tem mais o que fazer. Cara, tá o quê? Na décima segunda temporada? Não, já era pra eles terem matado todos os zumbis, entendeu? Os walkers. Mas o lance do Lost nem tem uma explicação, né? Eles nem expliquem... Não, ele começa com o avião caído. Na verdade, começa com o Jack abrindo o olho, né? Não, e depois mostra, ele partiu em dois. Ah, é. Uma parte caiu num lado daí e a outra... Que aí eles se encontram depois, né? É, é. Cara, faz tempo que eu vi Lost. Faz tempo, cara. Nossa. E era uma época que a gente ficava esperando toda semana pra saber o que aconteceu. Era horrível. Era horrível, porque a gente estava ficando esperando. E a Disney tá fazendo isso agora com... Com a WandaVision. Com a WandaVision e com o outro que eu tô assistindo lá, Os Eleitos, do programa. Os Eleitos é bom? É do programa espacial americano que mandaram o primeiro americano pro espaço, né? Com a Mercury lá. Então, mas tem um filme chamado Os Eleitos. Ah, sim. Que é fantástico. Ah, vem desse? Eu acho que veio, eu não tenho certeza agora. Os Eleitos eram aqueles pilotos de caça que foram os primeiros caras... É esse mesmo. Isso aí, é isso aí. Veio do filme. Pô, eu quero ver, cara. Sensacional. Só que a Disney ainda tá no método antigo, né? Então a gente tem que ficar esperando toda semana. Ó, eu não gosto e gosto. Eu não gosto porque eu quero assistir logo, mas eu gosto porque te dá vontade de... É verdade. Se você maratona tudo... E olha, que nem eu assisti uma série agora recentemente que tinha sete temporadas, só que na Netflix só tinha seis disponíveis. Qual? The 100. É uma série... Não vi, não vi. É bacaninha, sério. Assim, começa... O pessoal que... Eu já vi muita gente que começou a assistir e falava... É. É uns caras que desaparecem e depois voltam? Não. É uns caras que... A humanidade destruiu a Terra com guerra nuclear. E aí foram pra uma estação espacial e vivem lá mais de duas mil pessoas na estação espacial. Cem anos depois, eles querem ver como é que tá a situação da Terra. Eles pegam cem jovens delinquentes e mandam pra Terra pra ver se eles sobrevivem. E aí eles chegam na Terra e aí começa o negócio, né? Os primeiros cinco episódios é bem meio assim, tipo... Mas depois começa a ficar bom. E não tem o final? Não, não é que não tem o final. É que no Netflix só tem até a sexta. Eu não sei porque o Netflix faz isso. Cara, que desespero, velho. E aí eu falei... Aí quando eu cheguei... Mas aí você vai pros torrentes da vida, cara. É, então eu não fui ainda, mas aí... Eu não aguento, não. Mas sabe por que eu não fui? Não tô incentivando você a baixar torrentes. Mas, amigo meu, às vezes baixa e me empresta. É, normalmente é assim. Normalmente é um amigo que faz. Eu nem sei como baixa torrent. Pirate Bay... Eu não faço ideia de como é pra colocar a legenda S-T-R, né? S-T-R, que você põe lá... Colocar com o mesmo nome, senão... Aí você abre no VLC, né? É, não sei como fazer isso. Aquele que você baixa do Pirate Bay, né? Exatamente, é. Aí começa um monte de pop-up na tela. Mas eu não sei fazer essas coisas. Também não sei, não. Também nunca fiz. Mas você curte assistir filme que tem acidente aéreo? Essas coisas ficam... Não, na verdade, acidente aéreo é... Eu nem gosto de falar de acidente no meu canal. Muita gente pergunta, né? Por que você não fala de acidente? Porque, assim, cara... O acidente aéreo, ele é a pauta da aviação. Deu um acidente aéreo, ele vira pauta... Aí chamam especialista pra televisão, né? Sempre, sempre. Então, os jornais, mesmo na internet, tem muito canal que fala e tal. Então, desde quando eu comecei o programa ainda na TV, em 2014, eu falei, cara, eu não vou falar de acidente. Porque eu não preciso falar de acidente, porque muita gente fala de acidente. Então, eu vou falar da parte boa da aviação. Parte que as pessoas não conhecem da aviação. Então, eu acabei indo pra esse lado. Mas, de fato, se você quiser abrir um canal de aviação, quiser que ele cresça, fala de acidente, que no começo vai ser bom. Vamos chamar aquele programa lá, Acidentes Aéreos. Desastres Aéreos. Meu pai, que morre de medo, ele só assiste esse programa. Por que será que ele tem medo de voar, né? É, então. Você sabe que Desastres Aéreos é um programa que não pode passar dentro do avião, né? Naquelas telinhas. Por que será? As companhias não deixam. É óbvio, né? É a mesma coisa que você, num motel, fica passando o negócio dos caras broxando. Não tem... Não dá, não dá certo, né? Mas, vamos falar, então. Eu queria... O Antonove, que você falou, é o nome de uma empresa também? Antonove é, na verdade, o nome do cara que fundou Antonove, né? O Oleg Antonove. O Antonove é aquele... É. Ela é uma fabricante de aviões que muita gente acha que é russa. Ela não é russa. Ah, não é? Ela é ucraniana. Mas olha que interessante, ela começou na Rússia. Ah, é? Ela começou na Rússia. A primeira sede foi na Rússia. Ainda, eu não lembro qual a data de fundação. Mas ela foi fundada por Andrei Tupolev ou Oleg Tupolev? Agora eu confundi os nomes. Acho que é Andrei Tupolev. Não. Você tá falando de Antonove. É. Andrei Tupolev é outra empresa. O Oleg Tupolev... É, Antonove. É tudo igual. Eu já ia te corrigir aqui. É óbvio que eu sei o nome dos russos aí. É óbvio. Você fala qualquer coisa. Você fala Estrogonove, eu tô comprando a ideia. É o Arnold Estrogonove. É isso aí. E eles são da Ucrânia. A sede deles é em Kiev, capital da Ucrânia. E eles que fizeram o maior avião do mundo, o Antonove AN-225, antes do AN-225, eles também já tinham feito o maior do mundo, que era o 1-2-4. E esse AN-225, ele é o único avião. Ele é uma peça única. Então, quando eles fizeram esse avião, na verdade, era pra fazer parte do programa espacial russo, soviético. E assim como muitas coisas que os soviéticos fizeram parecidas com os americanos, não vou dizer aqui quem copiou quem, né? Mas o ônibus espacial Buran, se você ver uma foto dele, ele é igualzinho o ônibus espacial, o programa de ônibus espacial que tem Colômbia, o Chad, né? Então, o Antonove AN-225, ele foi construído pra transportar o Buran, da base de lançamento que fica no Cazaquistão, que tá mais ao sul, quanto mais próximo do Equador, melhor pra lançar, de volta pra, acho que, não sei se foi Moscou, aonde na Rússia, mas ele era pra fazer esse transporte. Assim como o Boeing 747 transportava o ônibus espacial em cima dele. Não sei se você já viu essas fotos. Já vi, mas o... Esse que você tá falando transportava por cima também? Também, também, em cima. Não é o Antonove que você tá falando, é o outro? É o Antonove. O Antonove também? O Antonove AN-225. Tem fotos, inclusive, dele com ônibus espacial em cima, e dentro dele, ele servia pra levar peças de foguete, levar coisas. Ele era um avião pro programa espacial. Só que o que aconteceu? Esse avião foi construído em meados da década de 80. A União Soviética acabou em 1991. Então esse avião meio que sobrou. Tanto é que eles começaram a fazer um outro protótipo. Existe uma outra unidade do AN-225, só que ela nunca foi terminada. E aí passou o tempo. Os ucranianos agora, depois do fim da União Soviética, falaram, meu, e aí? O que a gente vai fazer com esse negócio? Aí eles começaram a fazer voos comerciais, usar esse avião pra transporte de carga. Então ele é um avião que ele consegue transportar a maior quantidade de carga concentrada num ponto só. Porque os aviões têm que distribuir a carga, fora que ele tem um peso máximo de decolagem de 640 toneladas. Então ele é o mais pesado, né? Mas ele é um avião que eles encontraram depois... Ele tem quantos motores? Seis. Seis motores? São seis motores. Caramba. É um absurdo de grande. E aqui no Brasil ele nem pode pousar? Ele já veio duas vezes, se eu não me engano, pra Guarulhos. Uma vez pra Campinas. Mas o Guarulhos depois que reformaram a pista, né? Depois que reformaram a pista. Que aumentaram, né? Não, eu acho que ele veio antes... Não, mas o Guarulhos não teve aumento de pista. Não teve? Não. Mas eu ouvi um papo que ele não podia aqui porque não tinha o tamanho de pista. Não, na época que ele veio já tava... Mas o Guarulhos sempre... Ah, a informação é errada. Eu não sei, eu tô tirando essa informação. Não, não. O Guarulhos sempre teve a capacidade, o PCN da pista, né? Que é a capacidade de receber peso da pista. Ah, tem essa também. Tem, tem. Além do comprimento é a capacidade de peso. A fundação ali, né? Então você tem um negócio chamado PCN, que é justamente a especificação dessa pista em função do peso. Porque não adianta nada a pista ter cinco quilômetros e não aguentar uma tonelada. O avião vai pousar e afundar a pista, né? Então ela tem que ter essa resistência. Como que era esse Antonov quando ele transportava, trabalhava pro Programa Espacial Russo? Programa Espacial, ele era oco por dentro? Ele ainda é, né? Ele é uma... Na verdade, ele é um grande avião carga. Ele é um furgãozão grande. Só tem os pilotos lá na frente. Tem os pilotos na frente, tem mais uma cabine de passageiros atrás, porque ele leva também Mas a minha pergunta era isso. Por que ele era tão grande e oco se ele só era pra transportar o ônibus espacial? Porque ele ia levar também peças. Ele ia levar coisas dentro e tal. Então eles fizeram um negócio monumental pra também ter a capacidade de carregar. Não, de perto não. Ele já veio duas vezes pra cá, mas eu perdi as duas vezes. Deve ser absurdo, né? É. Qual que é a capacidade, você sabe, do maior avião comercial hoje em dia? O maior comercial é o A380, né? Peso máximo de decolagem, acho que fica em torno de 550 toneladas. Não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Mas quantas pessoas? O A380 numa configuração única. O que é configuração única? Sem primeira classe, sem nada. Só banco de econômica. Seria por volta de 850 passageiros, 840 passageiros. Mas aí, claro que nenhuma companhia aérea vai comprar um A380 pra fazer isso. Então eles acabam fazendo a parte de cima toda como executiva, a parte de baixo como econômica. Lá em torno de 500 passageiros, 500 e poucos passageiros. E um desses voos internacionais que a gente vai, quantos são? Ah, um Boeing 777 aí, acho que 300 e poucos, 400 passageiros. Depende da configuração. Isso varia muito por empresa, né? Então, por exemplo, antigamente as empresas tinham a primeira classe. Hoje poucas empresas têm a primeira classe mesmo nesses aviões. Ah, é? Eles fizeram uma executiva melhor, mas aí colocaram uma classe econômica intermediária e aí a classe econômica, você aumenta a capacidade. Então, assim, o que a companhia aérea quer e precisa é socar a gente dentro do avião. Exatamente. Quanto mais a gente estiver voando, melhor aquela conta vai pagar. Tem classe executiva e primeira classe porque eles valem por 10, 15... Alguém tem que pagar por isso. Mas você não consegue encher um avião só de primeira classe. Existem aviões VIPs, mas você não consegue fazer um voo regular, assim, só de primeira classe, entendeu? Você já fez algum vídeo sobre as melhores primeira classes? Ah, sim. Não, eu nunca fiz, mas já vi alguns já. Eu vi do Casey, né? Sim, na STD. Ele voou na... Na Qatar. Caramba, cara. Surreal, né? Até tem chuveiro, velho. É um absurdo. Chuveiro, caminha, não sei o quê. Também custa 20 mil dólares, né? A passagem aérea ali. O negócio, o buraco é bem embaixo. É, cara. Porra. Não, isso daí, cara, até pra quem tem um avião executivo, que o cara pode pagar isso, acaba sendo um bom negócio. Porque pra você ter um avião executivo pra ir até Dubai, por exemplo, cara, não é qualquer avião executivo que faz isso. Aí já estamos falando de avião de acima de 40, 50 mil dólares pra ter essa autonomia. Tô falando aí de um Gulfstream G650, um Global 6000, um avião que custa caro. E uma viagenzinha dessa fica muito cara. E eu falo que esses aviões são brinquedos de gente bem grande, né? Então você pode até ter um jatinho que nem o Whindersson Nunes. Mas esse avião é uma autonomia aqui, limitada. Vai até Manaus, até Recife, no máximo ali. Até menos, eu não sei qual que é a autonomia do avião dele. Mas pra você fazer um voo internacional, além de você ter um avião maior, a logística do voo internacional executivo, ela é muito complicada. Como que você faz? Por exemplo, o Whindersson tivesse um avião que pudesse ir pra Lisboa, ele ia ter que contatar, pagar pros caras lá? Como que é? Ele vai pagar em todo lugar que ele passar, né? Começa por aí. É? E como não é um voo regular, ele vai ter que passar pelos aeroportos e fazer a saída do país e a entrada no país. Então no Brasil, por exemplo, normalmente, os aviões que vão pra Europa fazem a saída em Recife e os que vão pros Estados Unidos fazem saída em Manaus. Dificilmente um avião vai sair daqui de São Paulo direto, já internacional ou executivo. Só se ele tiver essa autonomia ou for pra um país aqui próximo. Argentina, Paraguai, Chile, enfim. Agora, Europa e Estados Unidos, o cara acaba fazendo uma parada pra abastecer, né? Claro, existem aviões executivos que têm autonomia pra ir de São Paulo a Moscou, por exemplo. Tem. São Paulo, Xangai, tem. Mas é avião de 50, 60 milhões de dólares. E aí... Então, agora, por exemplo, China. Você com um voo não regular... O que é um voo regular? Aquele que tem hora e dia programado. Um voo de linha aérea. E vai sair todo dia naquele horário, né? Ou uma vez por semana. Pra você sobrevoar o espaço aéreo chinês num voo não regular, você obrigatoriamente tem que fazer entrada no aeroporto mais próximo da fronteira por onde você tá passando. Você não pode pegar e ir no meio de Wuhan, por exemplo. Não pode? Não. Você tá invadindo o espaço aéreo. Você tem que parar e fazer entrada antes. Então, dependendo do país, você tem determinadas regras de entrada. E tudo isso você... Programado antes, claro. Tá aí uma das funções do piloto, né? Ah, onde você quer ir? Putz, eu vou descobrir como que entra naquele país. Ele que tem que ir. Tem sistemas hoje que ele pode entrar, né? Um negócio meio que facilita a vida dos pilotos, tem que fazer esse planejamento. Mas quem faz o planejamento é o piloto. É ele que vai montar aquela rota. É difícil. Eu conheço alguns pilotos de executiva que faz internacional. Claro que o cara já tem o dia a dia e tal, mas não é tão simples assim você fazer um voo saindo do Brasil. Mas é fazível. Eu quero saber agora perguntas do pessoal. Tem superchat aí? Tem chat? Vamos, vamos para as perguntas mandíbulos e Manu. Vamos lá, vamos lá. Temos aqui alguns superchats para ler. Então vamos lá. O Nélio Vitor mandou perguntando quais companhias deixam tirar foto dentro da cabine. Cara, eu nunca entrei... Meu sonho é entrar numa cabine para ver como que é. Olha, em voo ninguém nunca vai entrar. Ah, hoje em dia é um negócio do terrorismo, né? Pois, 11 de setembro, proibido, não pode entrar. Eu tive a sorte de fazer um voo 15 dias antes do 11 de setembro e eu fui na cabine de Paris para São Paulo. Tem um lugarzinho para sentar lá? Tem, um negócio chama jump seat, né? Que é um assentozinho, esses aviões maiores tem até dois jump seats. Que aí você pode sentar e ver e tal. Mas eu fui rapidinho, eu tinha 16, 17 anos na época. Só que hoje não, impossível, impossível. Não adianta insistir, não adianta achar, não tem como. Você não vai entrar na cabine de um avião comercial se você não for tripulante. Mesmo eu, que sou piloto de avião, que tenho meu certificado médico aeronáutico válido, eu não sou tripulante daquela empresa? Ou que tá no pool da empresa, que pode usar e tal? Não dá. Só no chão? Só no chão. Aí qual companhia permite? Cara, depende de empresa pra empresa. Eu já gravei empresa que não permitia nem eu gravar dentro do cockpit. E por quê? É questão de segurança. Mas aí é a política da empresa. Em compensação tem outras empresas, são parceiras nossas, que cara, é seu. Entendi. Então aí é muito variado. Mas acho que vale perguntar pro comissário. Ah, dá pra tirar uma foto e tal? Desde que você não atrapalhe o trabalho dos pilotos e tal, vai lá, bate uma fotinha e tal. Mas aí é bom perguntar pro tripulante antes. O que mais? O que mais? A gente tem uma pergunta aqui do Vinícius. O Vinícius tá falando que o canal do Fernando é top. Valeu. Recomendo o episódio do Concorde. Que eu conto a história do Concorde. Mas queria mesmo que o Fernando arranjasse um contato pra dar uma oportunidade a um PC tardio, de 36 anos. No caso, ele... PC? PC deve estar falando piloto comercial, né? Ah, eu achando que era computador, olha só. E ele falou que a situação tá preta. Olha, é difícil. Como se chama? Vinícius. Vinícius. Olha, Vinícius, o que eu posso dizer pra te ajudar? Acho que voltar a voar, ir pra um aeroclube, terminar não sei quantas horas de voo, você já voou, se é PC mesmo, se você já tem o PP, enfim. O que é PP? PP é piloto privado. Você começa como piloto privado, que é o meu caso, né? Eu sou piloto privado. Ou seja, eu só posso voar aviões particulares sem fins remunerados, sem fins lucrativos. Eu não posso ser remunerado pra voar, basicamente é isso. E pra você ser remunerado pra voar, você tem que tirar a carteira de piloto comercial. Só que na aviação a gente fala PP e PC. Entendi. Então é por aí. Mas aí vai no aeroclube, conversa com o pessoal e tal, vê se dá pra fazer uns voos lá de incentivos. Se quiser entrar pra área nos clubes ou escolas e tal, como instrutor, é uma boa oportunidade também. E eu quero depois saber a história do Concorde aí. Tá, beleza. Que é um avião que eu queria voar e já não tem mais, né? Aqui a gente tem bastante chat agora. Pelo menos aqui, ó. Recebemos 5 libras pra falar que o Palmeiras não tem mundial. Cara, 5 libras. O cara doou 1 milhão de reais pra falar que... É, 5 libras é... Tá ligado, né, Mandíbula? É mais ou menos 1 milhão de reais, cara. Libra é muita grana, velho. Cara, boa. É mais que euro. Mais que dólar. Mais que dólar. Só não é mais que o dólar. Esses 5 libras eu vou alimentar meu filho durante dois meses. Muito obrigado. Aí o Fábio Mantuanelli mandou 5 dólares pra falar que o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. Só que a gente... Fala pra eles continuarem mandando. É, a gente fica nessa briga aí. Eu tô adorando isso. Mas a Libra bate, né? A Libra bateu. A Libra bateu. E o Fábio, pra quem não sabe, ele trabalha aqui com a gente. Ah, é? É, ele tá gastando dinheiro à toa aí. Tá rasgando dinheiro. É, tá rasgando dinheiro aí. Ele ainda pediu demissão em público. Acabamos de perder aqui uma pessoa funcionária. Tivemos uma primeira baixa. Ó, o J. Victor, ele perguntou pro Fernando. Fernando, você censura a matrícula do seu avião nos vídeos por privacidade? Sim. Por quê? Porque é o seguinte. Você tem um sistema público da ANAC que você pode colocar a matrícula de qualquer avião brasileiro e você vai ter a informação desse avião. Se o avião tá atrelado a algum banco, o que é a grande maioria dos aviões executivos, por exemplo, beleza. Vai aparecer o nome da empresa, o nome do banco, né? No meu caso, vai aparecer o meu CPF, o meu nome completo e tal. Ah, tá. Eu acho que... Endereço também? Não, endereço não. Mas com o meu CPF e o meu nome completo, você chega na minha casa. Então, eu acho que... Eu não concordo com esse sistema tão aberto da ANAC. Eu acho que deveria ser um pouco mais restrito com as informações importantes, como o peso do avião, o tipo do avião, o ano, se ele pode voar táxi aéreo ou não, que isso tá lá, escrito em vermelho, não homologado para voo de táxi aéreo e tal. Isso é importante pra quem vai voar, porque você fazer voo de táxi aéreo pra quem não é homologado é crime, né? Ah, é? É clandestino, não pode. E, infelizmente, isso acontece. Então, eu prefiro tirar, apesar de hoje muita gente já saber qual que é o prefixo, qual que é a matrícula, mas eu prefiro tirar pra não ficar tão exposto, né? Pra não ficar tão... Qual que é a regra pra esses códigos que tem nas asas do avião, que tem no avião PT? Então, todos os aviões brasileiros, eles começam com o prefixo que vem antes do traço, que é PT, né, Papa Tango, PS, que é o novo, Papa Sierra, começou recentemente, PR, que é Papa Romeu, e PP, que é Papa Papa. O PP começou, né, é o primeiro, PP e PT. E aí, no caso de aviões leves, tem o PU, Papa Uniforme, que é essa categoria, no meu caso, aviões leves. Depois do traço, você tem a matrícula, que é como se fosse uma placa mesmo. É uma combinação de três letras e é a identificação do seu avião. É a placa do seu carro. É a identificação do avião. Mas todo avião brasileiro vai ter PT, PP, PR, PU, PS. Um desses vai ter. Entendi. Aí nos Estados Unidos é N, november. Aí no Canadá é C. No Reino Unido é G, de Grã-Bretanha, né? Enfim, aí cada país tem... Mas por que o Brasil é P e não B? Porque alguém já tinha roubado essa... Eu fiz um vídeo, na verdade, contando essa história. Eu não lembro. Então, se quiser, vai lá no vídeo. Tem o vídeo lá no canal dele. Tem o vídeo lá que eu explico isso aí. Eu quero saber a história do Concorde, enquanto o Mandíbula separa mais chat. Mandíbula. Mandíbula ficou muito bom esse nome. Foi a Lê Oliveira. Foi tipo agora, sim? Não, a Lê Oliveira veio aqui, olhou pra ele e falou, Mandíbula. E ficou. Tentamos encaixar o que mais. Arcada não pegou, né? Arcada não pegou. E olha, Mandíbula, vou te falar. É que ele tem 15 centímetros de gengiva. Eu medi ontem. Entendi. Daqui do dente até o final da gengiva são 15 centímetros. O gengivo pega a testa, gente. É? Praticamente. Só que se você começar a ficar bravo, vai ser pior. É. Então, só aceita que é melhor. Mandíbula é bom. É bom. O nome de Peneirói. De vilão, né? É, então. Vilão de... Qual que é a história do Concorde? Ele ia perguntar... Ah, você ia perguntar ou não? Não? Não, não. Aqui primeiro. Ah, então beleza. Concorde. Bom, tem um vídeo de quase 20 minutos aí. Antes de falar do Concorde, deixa eu falar dessa parte de vídeos históricos. Eu conto muita história do avião. E eu comecei a fazer isso mais na pandemia. Eu tinha começado a fazer antes, né? No finalzinho de 2019. E o pessoal gostou. Peguei uns aviões bizarros. Entre eles o Tupolev T-144 Supersonic Soviético. Que caía. E o pessoal gostou. E eu falei, ah, vou começar a fazer. Aí veio a pandemia. Ou seja, o DNA do meu canal sempre foi gravar em externa. Ir no aeroporto. Enfim, fazer o negócio como é que é mesmo. Com a pandemia, fechou minhas portas, né? Falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a fazer os vídeos dentro do estúdio contando histórias do avião. E deu certo. O pessoal gostou e tal. Hoje eu voltei a gravar em externa. Mas eu continuo mantendo as histórias dos aviões. Amanhã, inclusive... Hoje é segunda, né? Quarta-feira vai sair um vídeo de um avião bem bizarro. Qual que é? Você já pode falar? Chama assim, chama M15 Belphegor. O Belphegor é um dos sete príncipes do inferno. Então precisa ver que legal que é esse avião. Cara, que nome foda isso. Colocar o nome no meu próximo filho. É Belphegor. Um é Lúcifer e o outro é Belphegor. E aí vai sair quarta-feira. Um avião bem bizarro. Dessa série, o do Concorde foi um dos mais vistos? O do Concorde foi um dos mais vistos. Eu não sei quantos vistos tem agora, mas tem bastante viu ali. E eu conto a história dele. Por que ele começou, né? Foi uma tentativa na época, nos anos 70. Acho que 73, se eu não me engano. Foi quando ele começou a operar. De trazer o voo supersônico. Porque naquela época tinha duas alternativas. Aviões muito grandes, pra carregar muita gente. Como um Boeing 747. Ou um avião muito veloz, pra poder chegar logo nos lugares. Então, você escolhe. Você prefere demorar 10 horas de voo pra ir daqui pra Nova York, por exemplo. Ou você prefere reduzir isso aí pra 3 horas e meia. E num avião mais simples internamente. Então, essa era uma alternativa. Só que o voo supersônico, ele é algo muito complicado. Porque você tem a barreira do som. Você tem o boom supersônico. Você tem a questão do material do avião, que esquenta muito por conta do atrito com o ar. Você tem a questão do consumo de combustível, que é absurdamente grande. Enfim, você tem o ruído do avião, que operar em determinados aeroportos começa a ser inviável. Mas o grande problema chama boom supersônico. Boom sônico. O que acontece? Quando o avião passa a barreira do som, ele vai dar aquele estouro. Só que isso não acontece quando ele passa a sua barreira do som. A partir do momento que ele está supersônico, todo lugar que ele passar, vai ouvir um estouro. O pessoal de fora. O pessoal de fora. De dentro você não ouve nada. Ah, é? É. De dentro você não ouve nada. É uma onda de choque que se forma ali. O que isso quer dizer? Apesar do avião estar voando muito alto, se você pensar em distância, o Concorde voava... Não sei se era 50 ou 60 mil pés. Acho que era 60 mil pés. Não estou lembrado agora. Pessoal, se puder me lembrar aí se é 50 ou 60, me ajuda. Mas vamos dizer que é 60 mil. Isso dá 20 mil metros. Isso dá 20 quilômetros. 20 quilômetros é muito perto. Perto? É perto. Se você pegar uma distância de 20 quilômetros... É, tá. É perto. Então fala, nossa, ele está voando muito alto. Mas em relação à Terra, ele está alto, mas a distância não é muito grande. Entendi. Isso quer dizer o seguinte, o bom supersônico vai ser ouvido em 20 quilômetros. Independente de ele esteja voando a... Se ele passasse por aqui, qual seria a sensação que a gente teria? Você ia escutar um bum, não um bum. Mas tipo um tiro? É, um estampido, né? Estampido. Isso é incômodo. E isso pode quebrar a janela, disparar o alarme de carro, porque é um estampido, é uma bomba, né? Então, qual foi o problema que começou a acontecer? Onde você vai voar com um avião desse? Se você fizer um voo costa a costa nos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, toda rota que esse avião passar, a Supersonic, em cima do território americano inteiro, vai ouvir esse estampido a hora que ele passar. Então, isso é muito incômodo. Como é que você vai colocar vários aviões fazendo isso? Mas, por exemplo, os caças são supersônicos. São supersônicos, mas tem limitação de voos supersônicos. Ah, tem? Você não pode voar supersona em qualquer lugar. Ah, tá. Então, isso restringiu bastante a operação do Concorde. Só que não só isso, né? Isso é um dos motivos. Mas o Concorde, basicamente, a conta não fechou. Então, o que aconteceu com o Concorde? Ele foi uma ideia ótima que não deu certo. A conta não fechava. O ticket começou a ficar muito alto. Aí veio um negócio chamado crise internacional do petróleo nos anos 70. Isso foi um tiro no peito do Concorde. Porque, cara, o troço gasta muito combustível. Então, eles precisaram começar a rever. E as empresas não queriam usar esse avião. Porque ele era muito caro. A conta não fechava. Então, um Concorde dentro de uma empresa aérea era prejuízo. Na verdade, uma empresa aérea é prejuízo. Você sabe como é que você se torna milionário? Não. Entra bilionário na aviação. Você vai perder dinheiro. Entendeu? Ah, eu queria depois falar disso. Beleza. Porque, cara, dá a impressão mesmo que a conta não fecha. A conta não fecha. Então, imagina com o Concorde. Por isso que cada vez mais os fabricantes tentam encontrar uma forma da conta fechar. Então, os aviões hoje... Até aquela questão dos aviões mais velhos, os aviões mais antigos, gastavam muito mais combustível. O avião hoje é muito mais eficiente, muito mais econômico. Muito mais limpo do que um avião de 40 anos atrás. Então, o Concorde, a gente está falando de quatro motores turbojato. O motor turbojato é um motor de caça. O motor de caça gasta. Porque militar não está preocupado com consumo de combustível. Está preocupado com desempenho. Então, ele tinha um negócio nos motores chamado afterburner, que é o pós-queimador. Se você ver a foto de um Concorde decolando, você vai ver o pós-queimador. Isso aqui é aquele rastro de fogo que sai atrás dos motores. Aquilo faz um barulho absurdamente alto. E aquilo consome muito combustível. Muito. Tanto é que os caças que têm isso até hoje, muitos têm, eles têm um tempo reduzido de voo, se eles usam afterburner, o pós-queimador. Então, essa conta começou a não fechar. E esse avião ia sucumbir. Ele não ia dar certo. Só que aí entra um pouco a questão do ego dos governos francês e inglês, britânico. Porque, cara, a gente não pode deixar esse avião passar. Por quê? Porque os britânicos já tinham tido vários fracassos na história da construção de aviões. Alguns sucessos, mas muitos fracassos. Os franceses também precisavam. Então, eles quiseram forçar a barra com esse avião. Quais eram as empresas estatais desses dois países na época? British Airways e Air France. Então, o governo falou o negócio é o seguinte. Vocês vão voar o Concorde. 14 aviões na frota, 7 para cada um, vamos lá. Então, essas empresas começaram a ser obrigadas pelo governo, são empresas estatais, a voar avião. Só que a conta não fechava. Então, era só pondo dinheiro, subsidiado pelo governo. Até que as empresas começaram a falar, cara, acho que a gente precisa elevar o ticket desse negócio. O que eles fizeram? Eles jogaram as passagens lá para cima, criaram um puta glamour dentro do avião, champanhe, escargot, caviar, não sei o quê. Só quem pode pagar, voa. Aí a conta começou a fechar um pouco mais, né? Não que ela fechava, mas aí ficou mais coerente. Isso aconteceu nos anos 80, no início dos anos 80. Então, eles conseguiram empurrar a operação desse avião até o início dos anos 2000. Só que o que aconteceu? O avião era obsoleto já nos anos 2000. Se você pegar o painel de um Concorde, ele é um painel antigo, ele é um painel analógico, ele é um avião que precisa de um terceiro tripulante, que é um engenheiro de voo, ele é um avião complicado. Então, começou a ficar mais caro, a conta começou a não fechar mais, porque estava ficando muito caro sustentar esse avião operando. Então, eles já estavam com a ideia de aposentar o Concorde. Até que no ano 2000, em julho do ano 2000, o Concorde cai. Caiu um Concorde? Caiu um Concorde na França, decolando lá do Charles de Gaulle. Então, foi o último prego no caixão que eles precisavam falar, cara, realmente... Mas isso não acabou a operação do Concorde. O Concorde ficou sem voar durante um ano, ele voltou a operar, por incrível que pareça, no dia 11 de setembro de 2001. Muitas coisas aconteceram no dia 11 de setembro de 2001. Só que eles conseguiram empurrar mais um ano e pouco de operação, até que chegou a falar, o avião realmente não tem como sustentar, o avião não se paga mais. E ele ficou restrito a duas rotas só. Nova York e Paris, Nova York e Londres. Por que essa rota? Porque tanto Londres quanto Paris, você está próximo da costa, Paris não é uma cidade costeira, mas ela está próxima, né? E Nova York é uma cidade na costa. Então, você voa o tempo todo em cima do mar. Então, o bom supersônico passou a não ser mais um problema. Então, eles podiam voar. Só que ele só serviu para isso. Ele ficou durante quase 20 anos operando só nessa rota, Nova York e Londres, Nova York e Paris. Funcionou. Muita gente voou. Até tem o Rod Stewart, que tem o caso dele ter participado de dois eventos. Eu não lembro qual era o nome do evento dele. É um evento famoso, que me fugiu agora, que ele fez na Europa e nos Estados Unidos no mesmo dia. Por causa do Concorde. Por causa do Concorde. de ele ter chegado. Se fosse qualquer outro avião, ele não ia conseguir chegar. Então, é um avião que ele marcou época, né? Muitos empresários, o cara saía de Nova York 8 horas da manhã, fazia uma reunião em Londres e voltava tarde. Jantava em casa, né? Então, 3 horas de voo ali. Mas para o passageiro comum, fica 3 horas a mais, 4 horas a mais, ele não vai pagar tão mais caro só para ter isso. O Concorde acabou virando esse glamour. Acabou virando essa experiência. Eu tenho amigos que voaram no Concorde. Sério? E voou. O cara junta o dinheiro para voar no Concorde. Ele não está indo para Paris. Ah, tá. Ele está voando no Concorde. Como dirigir uma Ferrari para lá para fazer um... Exatamente, é isso aí. Então, o Concorde virou isso. Virou um meio de transporte de empresários entre os dois continentes e, ao mesmo tempo, um parque de diversões ali para quem quer ter essa experiência mesmo. Esse que caiu, qual foi o problema? Esse daí... Então, esse daí foi o problema, na verdade, até que eles resolveram depois. O que aconteceu? Antes de decolar, o Concorde decolou, acho que um DC-10. E esse DC-10 soltou uma peça. E o Concorde, ele carregava muito combustível e tal. E quando ele foi fazer... Toda avião carrega muito combustível, mas enfim. Quando ele foi taxiar, parece que ele não taxiou pelo tempo que ele precisava para queimar a quantidade de combustível. Porque ele consumia tanto combustível que taxiar, sair do portão para decolar, ele já queimava com uma quantidade considerável, se não me engano, duas toneladas de combustível para taxiar o avião. O quê? É ridículo. Os números são absurdos. Um Opala. E ele não queimou essa quantidade. Então, por conta dessa quantidade a mais, o avião decolou mais pesado e na corrida para a decolagem essa peça bateu no pneu, o pneu estourou e os fragmentos desse pneu bateram no tanque de combustível, criou uma onda de choque dentro do tanque de combustível e deu uma ignição e começou a pegar fogo. Então você vê a foto dele decolando com um rastro de fogo atrás, que é esse combustível queimando. e aí os pilotos mais pesados do que deveria, não conseguiu controlar e tal e o avião caiu em frente e infelizmente ninguém sobreviveu. Caramba. Então isso daí foi assim, eles resolveram a questão do tanque de combustível, resolveram algumas coisas ali, eles deixaram o tanque mais forte e tal, mas foi coisa de um ano e pouco. Isso que eu ia falar, toda vez que tem um acidente, a cada acidente os voos vão ficando mais seguros. A grande vantagem, não sei se eu posso chamar isso assim, acho que eu me expressei bem lá agora, o lado bom de um acidente é a investigação aeronáutica. Você fala, ah, por que vai investigar? Já caiu. Não, mas você está investigando para que outros não caiam por aquele motivo. Então é muito difícil um acidente acontecer pelo mesmo motivo de um outro, entendeu? Aconteceu, por exemplo, o voo da... do 737 Max, aí esqueci a primeira companhia, Lion Air, não sei se é Lion Air, esqueci, a primeira companhia que caiu lá no sudeste asiático, caiu um Boeing 737. Aí, um tempo depois, caiu o da Etiópia Airlines, que eu estava lá, inclusive, na Etiópia. Por que você estava lá? Eu fui gravar na Etiópia. Cara, que coincidência absurda. Olha como é que aconteceu. A gente saiu daqui de São Paulo à noite, quando a gente chegou lá, na noite do dia seguinte, porque tem seis, sei lá quantas horas, não lembro agora, aí a gente ficou sabendo que caiu o avião de manhã, naquela manhã. A gente estava voando quando o avião caiu. Aí, claro que minha pauta foi para o saco, porque eu ia gravar com a Etiópia Airlines, evidentemente, não tinha como. Eu jantei na Etiópia e voltei. Jantei, dormi e voltei. Fez um bate-volta na África. Fui para a Paragrande? Não, fui para a Etiópia e voltei. Lá no leste da África. E esse sim, foi praticamente pelos mesmos motivos, porque aí foi um problema de projeto, foi um problema do avião, não foi uma falha humana de operação. Primeiro avião caiu, entrou em investigação, logo depois, alguns meses depois, o segundo avião caiu. A hora que o segundo avião caiu, o mesmo avião, o mesmo modelo, falou, opa, peraí. Então, encosta todo mundo. Aí, ground-o, que fala na aviação, ou seja, nenhum avião mais desse modelo pode voar, até que conclua a investigação, e que conclua, a investigação rapidamente a gente já viu o que era, e que resolva o problema. Tanto é que o avião ficou parado por quase dois anos. Eu fui para Seattle enquanto esse avião estava parado, Seattle é onde fica a fábrica da Boeing, e eu vi os aviões, eles não tinham mais onde enfiar o avião, porque muitos aviões não saíam mais da linha de produção, eles não pararam totalmente a linha de produção, eles diminuíram, mas eles estavam guardando o avião no estacionamento de carro, que não tinham onde pôr. Mas aí passaram os dois anos, foram dois anos de trabalho para recertificar esse avião, hoje o avião voltou, recentemente, na verdade, e agora está voando, o avião está seguro, então dá para voar. Então esse foi um caso isolado, de um acidente que aconteceu duas vezes por mesmo problema, ou do The Havilland Comet, que eu falei que desintegrava em voo, aconteceram quatro acidentes. Porque demoraram. Não, porque deixou acontecer quatro? Estamos falando de 1950. Então até a investigação era bem diferente. Mas não acontece mais. Qual que era o problema do Comet? Janela quadrada. Tiro a janela quadrada. Nenhum avião mais desintegrou em voo por conta da janela quadrada. Então a investigação, ela é uma constante evolução na aviação, ela é muito importante. Entendi. Tem jeito. Temos mais alguma questão? Alguma questão? Temos algumas aqui. o Ronaldo Nishimori falando, se eu tiver um avião e querer dar uma volta no mundo... E quiser, né? E quiser. Ele escreveu querer ou quiser? E quero. Ah, e quero, tá. Então você que... Se eu tiver um avião e quero dar a volta no mundo, que tipo de autorizações, documentos, eu preciso me preocupar ou tirar? Abraço a todos. Primeira coisa, você vai ter que ter um negócio chamado ICAO, que é um documento de proficiência em inglês. Você tem, se você for o piloto, que vai falar, né? Então você, para fazer um voo internacional, você... Já começa daí. Você começa tendo que saber fazer toda a fonia, né? A comunicação em inglês. Você tem que tirar isso aí. Não é difícil, né? É um inglês técnico, mas dá para fazer. Você usa... Não, não porque eu não faço voo internacional. Ah, não? Eu sou só dentro do Brasil. E aí você vai ter que entrar em contato com todos os países que você vai passar, os espaços aéreos que você vai passar. Você vai ter que fazer um planejamento de rota, porque nenhum avião, nenhum voo vai fazer um voo longo sem saber exatamente onde vai parar. Sem fazer planejamento de abastecimento, de alternativa, por onde você vai passar. Se é um avião pequeno, você não vai sobrevoar uma floresta durante quatro horas sem nada embaixo. Isso se você tem uma pane. É. Né? Então, você tem que sempre levar isso em consideração. Mas existem muitas pessoas que já fizeram isso daí. É questão mesmo de planejamento. Agora, em termos de licença, você com a licença de piloto privado pode dar a volta ao mundo. É. Eu queria... Não sei se você já fez alguma pesquisa nesse sentido. Se eu quisesse dar uma volta ao mundo pelo Equador, em bar... Quantas paradas eu tenho que fazer? Ah, depende do avião. Depende do avião, né? Depende do avião, sim. Eu tenho um amigo que ele foi até a Grécia, se eu não me engano, com um monomotor para nove passageiros. Ele foi pelo norte, chama Pilatus PC-12, o avião que ele fez. Ele foi pelo norte, ele subiu daqui até os Estados Unidos, aí os Estados Unidos cruzou para a Islândia, a Islândia entrou na Europa, então ele fez essa volta gigantesca. Aí as paradas em função da autonomia do avião, né? Por exemplo, o meu avião, ele tem autonomia de quatro horas, quatro horas e meia. Então, voar mesmo, eu vou voar por até três horas, três horas e meia. Também começa a ficar desconfortável mais que isso. Muita gente pergunta como é que você vai no banheiro no avião. Não vai, é que nem carro, né? Então você tem que ter um planejamento para você parar no avião. Só está você pilotando e não tem? É. Pode até ter uma garrafinha. É, uma garrafinha. Mas normalmente você faz um planejamento, uma perna de três horas, né? A gente aguenta três horas e aí... Mas eu tenho um amigo que num avião como o meu, que é anfíbio, o cara precisou ir descendo um rio porque ele não aguentava mais. Ele precisou... Preciso para mijar? Precisou dar um jeito. Ou era outra coisa também, né? É, também, né? Puta, isso deve ser muito legal da volta ao mundo com um aviãozinho, cara. Cara, esse modelo do avião, o Super Petrel, teve um casal de franceses que compraram um avião desse e colocaram tanques extras para dar a volta ao mundo para a pesquisa. A menina acabou ficando grávida e eles mudaram os planejamentos e não continuaram. mas a ideia era dar a volta ao mundo. Eles foram longe, viu? Ah, é? Foram longe, foram longe. Quer falar, um voo longo é perigoso. Na verdade, um voo longo num avião pequeno é uma soma de vários voos curtos. É. Eu trouxe esse avião de Manaus e quando eu trouxe ele de Manaus eu fiz... Quantas paradas? Acho que foram sete paradas. Caramba! Então, perninhas de duas horas e meia... Mas você tinha que pagar em todo lugar que você parou? Tinha que pagar alguma coisa? Depende, depende do aeroporto. Quando é um aeroporto municipal, não. Quando é um aeroporto que tem um administrador tipo uma infra-aero, por exemplo, aí sim você paga taxa de pouso e taxa de estadia. Mas ainda fica mais barato que você voasse o voo comercial? Não, não, não. Aí, aí... Não, não fica... Quanto fica esse voo de Manaus pra cá? Com tudo, né? Combustível... Deve ter dado por volta de uns oito a dez mil reais. Caramba! Mais ou menos. Acaba sendo mais caro, evidentemente, porque... Mas é outro papo. É que nem o cara que vai velejar e tal. É, é, é outra coisa. Exatamente, exatamente. Você vai pegar um cruzeiro ou vai pegar um veleiro e se jogar no mar? Você é casado? Sou. Você jogou essa ideia na sua mulher ou na sua atual mulher? Você falou, vamos dar um passeio de avião? Na verdade, a gente tem um projeto de fazer o Brasil todo o litoral brasileiro. Outra coisa. Eu perguntei, quando você conheceu, você jogou esse papinho de vamos fazer um voo? De ser piloto? É, não, não. De chamar ela pra conhecer o seu avião. Não, na época que eu conheci ela, eu conheço ela já há quase 20 anos, então não tinha... Não tinha avião? Não tinha nada na época. Eu queria muito esse papo assim, vamos dar um passeio. Ela falou, onde está o seu carro? Que carro, querida? É que nem aquele cara, né? Odeão aqui. Vamos dar um passeio com o meu Mercedes? Vamos, aí vai no ponto de ônibus. Aí encosta o Mercedes. Eu sabia um outro amigo meu, acho que Murilo Gans, se não me engano. Tem um Volvo? Murilo Gans usava essa tática que era o seguinte, ele falava assim, ele pegava o carro e estava indo pra Guarulhos. Ele falou assim, vou te levar agora pra Paris. Não, mas eu não estou com o meu passaporte. ele falou, tá bom, então vamos pra não ser aonde. Tipo, eu ia te levar pra Paris agora. Quem mandou você sair de casa sem passaporte? Quem mandou você sair sem passaporte, sem nada? Então vamos aqui mesmo no Habibs aqui. Excelente estratégia. É uma boa essa estratégia. Eu saí hoje com, ia te fazer uma surpresa, ia levar você pra Paris. Mas quem mandou não levar passaporte? Exatamente. Não, mas eu não tinha nada na época. O Modibula gostou dessa ideia, cara. Não vai usar não, hein? Temos mais perguntas aí? Cara, como a galera gosta, né, desse assunto aí? Cara, impressionante. A aviação é chama. Então, tem uma pergunta bem legal aqui, que o primeiro pessoal parabenizou o Aero e o Inteligência Limitada. Valeu. Falou que gosta muito dos vídeos de todos nós. Mas aí perguntou pro Fernando, quais os locais no mundo tem a melhor vista a partir do cockpit? Ah, boa pergunta. Cara, boa pergunta, realmente. Mas ele não voou o mundo inteiro, né? Mas os... Não, não. Ah, depende. Olha... Mas deve ter vídeo na internet de dentro da cabine também, né? Não tem? Tem, tem, tem. É muito difícil dizer, né? Imagina você ver a aurora boreal dentro do avião. É, então. Isso deve ser a Islândia lá pra esses lados aí, né? Ver voando a aurora boreal deve ser bem legal. Mas não sei. Eu já tive algumas visões bacanas, assim, em voos mais baixos. É que você não pode voar na noite, mas o nascer e o pôr do sol deve ser maravilhoso, né? Sim, sim. É, eu já voei aviões, né? Não o meu, no caso, mas já voei aviões. Lembrei de um agora, vai. Eu tive uma visão muito bonita quando eu saí de Manaus, de Salvador. Eu tava gravando um jato executivo, eu fui na cabine e aí eu peguei o pôr do sol, bem... Cara, tinha uma nuvem pesada de tempestade, assim, a gente ia passar perto dela e ela, aqueles raios, assim, e o pôr do sol aqui. Eu devo até ter foto. Você tem foto? Manda pra mim, pelo amor de Deus, cara. Isso deve ser maravilhoso. Mas tem umas coisas legais, assim, que dá. O pessoal até fala, né? A pilotada aí, a pilotada em geral, fala que tá no meu escritório, né? O cara tira a foto da cabine e a foto do meu escritório. Cara, é uma coisa que a gente não dá muito valor, né? É. Você tá dentro do avião, você tá estressado, tá pensando na comida que vai, tá apertado e tal, mas se você pensar que você tá num tubo... Pressurizado. Pressurizado. A quantos metros? A mil quilômetros? Dez mil metros de altura. Um monte de gente, todo mundo indo pro mesmo lugar e, cara, e tem comida lá dentro, tem banheiro. É uma coisa tão absurda. Imagina você pensar isso há 200 anos atrás. É. Você contar pra um cara assim, ó, um dia, a gente vai viajar num negócio, uma lata e o cara vai falar... É, mas eu posso falar que vai pra Marte, né? Meu, tá, né? Mas é... Você tem essa consciência, às vezes? Sim. Às vezes eu tenho a consciência de tá voando o avião e lembrar que não tem nada embaixo de mim. É verdade. Que eu tô nascendo do avião, tem o casco e o petrel, ele é pequenininho e como ele é anfíbio, quando você pousa na água, a linha d'água fica acima da perna. Ah, é? Porque ele é casco, né? Ele não é flutuador. Ele dá uma entradinha. É, ele fica, ele dá aquela afundadinha do casco, né? Então a linha d'água fica aqui. E aí você, quando tá voando, você fica pensando, cara, realmente, embaixo de mim não tem nada. É. Né? Mas você tem que pensar. Não é uma coisa que você vem do nada, você fala, não, peraí, deixa eu pensar o que tá acontecendo aqui. Quem voa também já tá acostumado, né? Com esse tipo de... E eu sou um cara que voa qualquer coisa. Eu não tenho preconceito de voar nada. Helicóptero. Tudo, tudo. É mesmo? Helicóptero, balão, trike. O que que é trike? Trike é aquelas asas delta com o carrinho embaixo com o motor, já viu? É aquela do acidente do Hebert Viana? Não, não. O Hebert Viana é um ultralevezinho bacana. Qual a diferença do... O do Hebert Viana é um ultraleve avançado. É um avião, avião mesmo, só que da categoria ultraleve. Tá. Né? O trike não. O trike a gente até chama ele da moto da aviação. Ele é um carrinho aberto, um triciclo, que você pilota a asa delta como a asa delta mesmo, num guidão. Você tá ali exposto ao vento. Você usa capacete e tal. É uma delícia de voo. Caramba. Eu voei algumas vezes e eu... E é perigoso isso? Não. Muito pelo contrário. O que que acontece? O trike, ele é um avião, uma aeronave pendular, que chama. O que que é? É a asa e ele fica um pêndulo embaixo. Você é o pêndulo nesse carrinho. Não tem como você virar, ao contrário, porque o pêndulo vai te trazer pra baixo de novo. Ah, mas a asa pode se soltar em voo. Não existe registro da asa ter se soltado em voo. Então é... Ah, parou o motor. Cara, mas a delta. Você plana e pausa em algum lugar. É um... Cara, é um voo sensacional. Muito gostoso. Então eu não tenho... Não tenho esse preconceito. Eu sei que tem muita gente que eu não voo de helicóptero ou não voo de trike. Pilotos mesmo, né? Eu... O que você me colocar pra voa... Paraquedas já saltei. Cara, eu tô louco pra fazer isso. Eu saltei três vezes de paraquedas. Ainda não saltei sozinho, porque quando eu ia começar a fazer o curso veio a pandemia e aí depois acabei desistindo. Eu não saltaria sozinho nem a pau. Mas eu fiz três saltos duplos. O último eu falei que ia ser o último salto duplo. É. Mas achei sensacional. Pô, eu quero fazer isso. É muito gostoso. Vou cagar de medo, mas eu vou fazer. Depois você vai querer de novo. É? Com certeza. Pô, me ajuda nessa... Opa, te indico lá meus amigos. Me indico alguém aí. É que agora você falou que não estão saltando. Não, não. Estão, estão. Ah, estão, estão. Ele vai, não vai. Eu acabei desistindo da ideia, mas um dia eu vou voltar. Entendi. Mas eu tenho uns amigos legais aí pra te indicar. Pô, quero mesmo. Talvez com a memoração de 500 mil inscritos, alguma coisa assim, eu vou saltar. Já está lançado o desafio, então? Está lançado o desafio. Então, 500 mil inscritos eu vou saltar de paraquedas e vou com fralda. É óbvio que eu vou com fralda. E ele vai chegar no chão com um sorriso no rosto e falar, quer de novo. Será? Certeza, certeza. Isso eu acho que vou grudar que nem gato, assim, sabe? na porta e os caras me empurrando. Ou eu vou de olho fechado. O pior não é saltar de paraquedas. O pior é você estar no avião quando os paraquedistas terminam de saltar. Que eu já fiz isso algumas vezes também. Por quê? Porque o piloto do avião ele faz assim pra voltar. Ah, tá. Tem uma cena minha no vídeo que eu fiz falando do piloto de paraquedista que eu soltei a câmera e ela ficou flutuando na frente, assim. Cara, é nesse nível? É nesse nível. É, é. É animal, é animal. E vomitou? Não. Não? Não, é pra passar mal. Olha... Eu sou fraco. Eu, eu... Não, mas paraquedas você não... Não tem perigo. Não, não. Paraquedas é muito tranquilo. Eu ia ficar muito mal eu vomitando e o vento de baixo jogando no cara lá em cima. Sim. Foi mal aí. Eu já fiz muito voo de acrobacia também. Eu gosto de acrobacia. Não sou piloto de acrobacia. Mas um voo que eu fiquei mais ou menos foi de um amigo meu que ele falou... Eu acho que ele falou hoje ele vai ficar mal. Ele fez de propósito? Eu acho que ele fez de propósito. O que ele fez? Tudo. E mais um pouco. Aquele negócio de virar... Ah, tudo. Fez, cara, fez assim. Fez ao contrário. Cara, fez todas as manobras possíveis e eu estava meio que num treinamento para o vídeo, né? Aí chegou uma hora que eu falei cara, vamos voltar? Eu já voei na esquadrilha da fumaça e na esquadrilha da fumaça não foi tão ruim quanto voar nesse voo. É mesmo? Você, o Marcelo D2? Cara, eu não iria nem a pau, nem a pau. Olha, muita... Eu achei que ia ter medo no helicóptero e eu não tive, não. No helicóptero é uma delícia. É tranquilo, né? Eu costumo brincar, zoar muito o pessoal de helicóptero. Eu tenho um amigo meu, o Vitor. Manda um abraço para o Vitor aí, piloto de helicóptero. A gente tem um canal também. Fica até a ideia dele vir aqui falar com você. Vitor Hugo Dias. Não, canal. Canal VHD. Vitor Hugo Dias. E ele é um dos maiores canais de helicóptero aí e tal. Ele está meio parado ultimamente, mas enfim. E todo vídeo que eu faço de helicóptero no meu canal eu chamo ele. E claro, para a gente ser amigo, a gente coloca muito em prática a rixa da aviação. Que a aviação de asas rotativas, helicóptero e asa fixa, avião, tem essa zoeira constante. Então a gente fala que helicóptero e avião... Tem meio time assim, né? DC e Marvel. É, exatamente. Que legal. Melhor referência. É tipo o helicóptero é aviação de rosca, sabe? Essas coisas assim, asa tonda, que estão balançando. E a gente fica zoando. Mas eu gosto de helicóptero. Eu acho bacana. Muito legal o helicóptero. Essa ideia de você verticalizar o pouso e o negócio é uma coisa... Cara... O drone, para ele encaminhar para uma... Ele não vai substituir o helicóptero. Em certas operações, não. Substitui já em muitas operações. Mas em algumas operações eu acho que vai demorar um pouco mais. Em que tipo de operação que ele... Ah, por exemplo, mapeamento fotográfico, né? Mapeamento aéreo, sim. Fotogrametria, que chama. E não tripulado. Não tripulado, é. Algumas... Algumas, não. Muitas imagens aéreas que até 10 anos atrás só de helicóptero. Incrível, né? Como antigamente tinha que ser feito com helicóptero, hoje em dia é drone. Eu fiz um vídeo, antes do aéreo, quando eu ainda estava trabalhando só com a produção na produtora, eu tive um cliente em Santa Catarina que precisava fazer uma imagem correndo toda a praia de Balneário Cambuiu. Eu precisei levar um helicóptero de São Paulo para lá para fazer isso. Caramba! A gente transladou um helicóptero. Não tinha... Aquele modelo especificamente, não. Hoje já tem muitos lá, né? Cresceu muito. Mas aquele modelo, um esquilo na época não tinha. Mas por que precisava ser aquele modelo? Porque a gente precisava colocar uma câmera na bolha, na frente do helicóptero e para correr a praia. Câmera sona pesada. E aí acabou tendo que ser isso. No fim, ficou uma porcaria o vídeo. Não deu certo. Hoje em dia com drone isso é um modelo fácil. Cara, com drone muito, muito fácil. Cara, eu não posso ser piloto. Eu bati meu drone. Sério? Perdi meu drone. Porque você sabe que... Não sei agora, mas deve ter mudado isso. Não tinha sensor atrás. Ah, sim, sim. Ainda é assim? O meu ainda é assim. O meu só tem na frente. É o qual? É uma Vick? É uma Vick. É, então eu tinha esse Mavick e eu adorava, cara. Eu rodei os Estados Unidos inteiro e, cara, subi em tudo quanto é lugar. Chicago, em todas as cidades e não bati. Fui bater aqui em casa. Tem uma floresta aqui atrás. Bati numa árvore. Por quê? Fui fazer graça. Eu já encasquei em árvore, mas não quebrou o meu. Aí você vem vindo de trás, de trás, de repente... Eu já fiz isso também, só que o meu não quebrou. O seu quebrou? Eu não achei. Ah, sumiu. Sumiu no meio da floresta, cara. Não, meu, eu fui pegar. Eu fui pegar. Putz, porque você tem... Fica um mapinha até mais ou menos o próximo de onde bateu. Ah, você estava fora do visual, então. Estava, então. Eu cometi vários erros. Pouca bateria, voando de costa, é aquele negócio. Acidente aéreo. Acidente aéreo. Foi o erro humano. Humano total. Agora, eu acho que você não fez a coisa mais legal de fazer com o drone. O quê? Acender uma churrasqueira. Ah, Val? Como assim acender uma churrasqueira? Você não sabe anar a churrasqueira? Quando você tem um drone, você não sabe anar. Cara, que chique. Isso aqui é um cara da aviação. O cara abanar a churrasqueira com um drone. Uma beleza. Você põe o drone em cima assim, vai subindo aquele fogaréu assim. É muito bom. Cara, e a sensação... Eu sei que... Putz, eu posso estar falando besteira, mas a sensação de você voar com drone é muito legal, porque meio que você está voando acompanhando um negocinho. É uma emoção. É muito legal. E eu ficava sempre muito tenso, cara, de perder aquilo. Porque é muito caro e você sempre acha que você não vai conseguir fazer ele voltar. Eu comecei com os drones no Phantom 1. Nossa! Cara, eu conheci o Phantom, o DJI, numa feira, já ouviu falar daquela feira de Las Vegas, a NAB Show? Não. É uma feira de audiovisual gigantesca. Acho até que você inventou o nome agora. NABB. Cara, é uma feira audiovisual absurdamente grande, com todas as câmeras, todo equipamento de audiovisual que existe está lá. Las Vegas, né? Show de Las Vegas. E eu fui lá, não sabia da existência do drone, e quando eu cheguei lá, do lado do stand da GoPro, que já era gigante, estava um standzinho da DJI. Eles estavam começando. Estavam começando ali. Eles já tinham produtos e tal, mas foi em 2013. Eu olhei aqui e falei, cara, que da hora que é isso aqui. E aí, eu vi o... gimbal. O cara fazendo assim com o drone e o gimbal estabilizado. Eu falei, meu, eu quero isso pra mim. Impressionante. Aí eu comprei o DJI 1. Só que o DJI 1, cara, era uma porcaria. Claro, era bom pra época. Tinha sensor ou não? Não tinha sensor nenhum. Ele só tinha o GPS. Ele não parava na altura. Você tinha que controlar sempre a altura. Então, se você... Não é que nem os Mavic que você larga e esquece. Eu tinha que fazer isso lá nos Estados Unidos. Porque às vezes eu estava voando em lugares que eu não podia. Aí você tinha que pôr no manual. Chegava alguém, eu dava o migué aqui e deixava ele parado em algum lugar. Não, tudo bem. Então, no Phantom 1 você não faz isso. Não dava pra fazer isso? não. Se você largasse, ele caía? Se você largasse, ele até ficava com o GPS. Mas a altura você tinha que controlar. Ele não tinha controle de altura. E aí eu fui fazendo os upgrades, porque a bateria durava nada. A bateria durava 5 minutos. Nossa. E não tinha a conexão pelo celular ou por uma tela, uma conexão digital. Era via rádio. Sim. Então você tinha que pôr uma antena de rádio lá e era tudo adaptado. Você comprava o drone. Aí você punha o gimbal, aí você punha o sistema de transmissão de rádio, aí comprava a tela, era tudo separado. Aí depois foi evoluindo. Dois ainda eram meio ruins, mas a bateria já durava um pouco mais. Aí quando veio a partir do Phantom 3, aí mudou, né? Cara, é impressionante. E tô falando de coisa de 8 anos atrás. Não, mas eu tô por fora porque eu parei de ver o lance de drone porque eu fiquei muito chateado quando eu perdi o meu. E eu tenho todo o resto do equipamento, tinha bateria pra caramba e tal. Já deve ter evoluído pra caramba. Sensor em tudo quanto é canto. Ah, sim, sim. Eu vi uns caras voando dentro de casa, assim. Cara, eles lançaram agora, essa semana, o FPV, né? O First Person View. O que que é? Que é o que você coloca o óculos e você pilota o drone só com o óculos. Cara, isso deve ser foda, velho. E ele tem... Porque o que acontece? Nas câmeras dos drones, elas são estabilizadas. Então você não tem a mudança de horizonte. No FPV, você tem. Então você consegue fazer aquele movimento como se fosse um avião voando. Nossa, velho, eu quero muito isso, cara. Animal, animal, animal. Porque, pô, eu fui pro México com o drone. Então tinha lugar que você não podia entrar. Uns lugares arqueológicos. Você entrava com o drone. Era como... Era um turismo que você tava fazendo. Sim. Sem estar lá dentro. Então o drone te dá uma possibilidade de ter uma configuração de cima dos monumentos e tal, que era muito fantástico. E eu comecei com o drone numa época que não tinha as restrições que tem hoje. É. Ninguém tinha. Eu peguei essa passagem de quando começaram... Porque, pô, quando eu fui pros Estados Unidos, tinha acabado de um maluco entrar dentro da Casa Branca. Você ficou sabendo disso? Sim. O cara me entra com o drone. Sabia disso, Mandíbulo e Manô? O cara me entra com o drone na Casa Branca e bate. O que que aconteceu? Não pode drone na cidade inteira de Washington. Simples assim. É, é óbvio. Porque, cara, como você vai controlar um drone? É muito pequeno pra aparecer em radar, né? Não, não aparece em radar. É muito pequeno e muito baixo. Então o radar não vai pegar. É visual mesmo. E eu peguei essa época. Cara, era muito legal. Porque você ia em qualquer lugar. E aí você decolava, a polícia chegava e... Nossa, que legal. Pô, que bacana. Aí vi a imagem. Pô, tem imagem. Era assim. Mas aí foi restringido. Eu no Texas, cara. Eu subi um drone no Texas. Lá no meio do nada. Lá nas fazendas lá no Texas. Você tomou tiro. Então, cara, subi. E puta, voando rasante. Vi a família toda dando tchau. Uns molequinhos dando tchau e tal. Tô trazendo um drone. Baixei. Vi uma caminhonete assim. Parou aqui do meu lado. Falou, era você que tava com o negocinho? Eu falei, era. Aqui, ó. Tá na minha mão. Ele só levantou assim e mostrou o revólver na cintura. Então, falou, aqui a gente atira nas pessoas. Só pra você saber, tá? Eu falei, não, mas... Ele falou, por que... Aí ele queria saber o que eu tava fazendo. Eu falei, cara, eu falei, pô, e era verdade. Eu tava com a minha mulher, que é viagem de casamento, não sei o quê. A gente tá fazendo umas imagens do pôr do sol e tal. É, mas tava voando muito baixo na minha fazenda. Cara, eu tive que explicar tudo. E ele viu que o meu inglês era uma merda e que eu tava totalmente assustado e cagado. É algum latino maldito que parou lá. Aí ele falou, tá bom, mas só fica esperto assim. Ou seja, eu demorei um tempo até levantar o drone e ficava ligado. Mas eu passei por uma situação dessa em Nova York. Eu tive produtor em Nova York e eu gravava carro exótico lá. Tudo quanto carro, Lamborghini, Ferrari, essas coisas, eu gravei muito isso aí. E aí a gente sempre procurava um cenário bacana pra fazer. E a gente, né, eu tinha dois sócios americanos. Então eles deveriam saber disso, mas eu não sabia. Que a gente procurou um lugar bacana e por que não a George Washington Bridge? Né? Bonitona, aquela chanta. Pegamos uma, aquela BMW, aquela elétrica, híbrida, qual que era a... Ah, você fala como se eu fosse... Ah, nossa, eu tenho uma BMW. Eu não sei. E oito. Nem sei o que... Vocês sabem o que é uma BMW e oito? Eu nem sei o que tinha esse modelo. A gente gravou a primeira que chegou nos Estados Unidos. Uma azul fosca. Linda a BMW. Beleza, vamos lá, né? Fizemos algumas cenas e tal. Agora a gente precisa daquela cena. Tem até foto. Precisamos daquela cena embaixo da George Washington Bridge. E atrás você vê uma rata de fundo. Legal, vamos lá. Chegamos lá e tal. A gente tava, acho que sei lá, em seis pessoas. Bati foto. Minha mulher é fotógrafa. Ela tava batendo as fotos e eu tava com o drone. Embaixo da ponte com o drone. Nossa. Beleza, tamo lá e tal. Cara, mas não deu cinco minutos. Duas viaturas da polícia. Encosta lá. Desce dois brutamontes naqueles policiais americanos. Eu olhei e falei, cara... Você tava com ele no ar ainda? Eu já tinha pousado. Mas a minha mulher tava batendo as fotos. Mas eles viram que tinha drone? Viram que tinha gente batendo foto ali. Ah, tá. Vira o drone. Aí, beleza. Eu falei, bom, tô com meus sócios aqui. Os caras são daqui. Vou fingir demência. Vou ficar na minha aqui. Que é a minha mulher batendo foto e tal. Aí, os caras começaram a conversar com os policiais e tal. Aí, meu sócio virou e falou... Gisela, minha mulher. Falou, Gisela, então, ele tá falando que é proibido bater foto. Dá pra você parar de bater foto. Você não pode bater foto... Não pode nem bater foto? De pé de ponte, não pode. Você não pode ir na coluna da ponte. Ela é uma ponte suspensa. É porque lá em cima pode, né? Lá em cima pode, mas ela é uma ponte suspensa. Você não pode ir na coluna, bater foto dali. Porque você pode estar, sei lá, planejando um terrorismo, explodir a ponte, alguma coisa. Cara, a gente quase foi preso naquele dia. Essa foi a primeira vez. Mas aí, a gente... Beleza. Os caras foram bem solistas. Viu que a gente tava trabalhando. Não, beleza, tal. Ok. Vamos embora. De lá, a gente foi pra Manhattan fazer as cenas da BMW. BMW na Times Square. Só que você... Eu usava uma câmera na época, a Red Scarlet, que é uma câmera de cinema e tal. Ela tava toda montada e tal. É uma grandona. É. Bonitona. Então, você ir no meio da Times Square com uma BMW i8 azul com uma Red, é óbvio que vai chamar atenção. Cara, também, não deu outra. Não pode sair filmando, né? Nova York até pode. Até tem bastante... Eles são bastante flexíveis. É? Você não tem que ter autorização pra tudo? Se for uma produção independente, não. Ah, é? É. Você pode catar a câmera. Eu já gravei muito em Nova York. Eu gravei também, mas esse esquema de camerinha aqui, meio na moia... É, não. Eu já gravei com um Red em cima de um carro com o teto solar em pé no meio da Times Square gravando a BMW. Até aí, beleza. O problema foi quando a gente resolveu... Você já foi lá pra Nova York? Já. Tem aquela bandeira... Tem um posto policial na Times Square, que é uma bandeira dos Estados Unidos. Painelzão de LED. Isso. É. A gente resolveu parar a BMW ali pra bater a foto. Aí o policial chegou... Cara, aquilo é um posto policial. É. Aí o dono do carro virou pro policial e falou, é, você se importa se eu parar aqui? Aí o policial, você se importa se eu te der uma multa? Conversa maravilhosa. Cara, aí eu fiz a cena, depois eu te passo o link do vídeo, eu fiz a cena, rapidinho lá, aguardamos, tá? Mas, meu, a gente praticamente parou a Times Square quando esse carro parava, passava. Mas isso tá aberto no YouTube ou tá... Tá no Vimeo. Tá no Vimeo e tá aberto, tá aberto. Se você colocar a BMW i8... Coloca... A gente tenta colocar isso. Você lembra de colocar o link aí? Ah, dá pra pesquisar? É, se você procurar Singular Filmes, que é o nome da minha produtora, BMW i8 no Vimeo... Fechou. Provavelmente você vai achar. Fechou, então. Que é, tá lá, tá um vídeo de um minuto. Ficou boninho, o vídeo no final, a gente corre riscos, mas depois o vídeo fica bom. O que mais aí, Mandíbula? Quero partir pras perguntas finais aqui, eu tô esperando seus super chats, chats. E Manu também pode fazer pergunta aí também, vocês podem fazer perguntas suas também, além dos chats aí. Posso falar uma aqui? Teve uma pergunta boa. Onde seria um bom lugar para esconder Muamba em um avião? Eu adoro esse pessoal que leva... Os caras podem perguntar qualquer coisa e eles querem pro mal, né? Pro mal, cara. E o cara nem vai... Ele nem vai levar Muamba, é só pela curiosidade. Não, é só pela sacanagem. Porque o cara que vai levar Muamba não tá perguntando, ele já sabe. Ele já sabe, ele já sabe. Eu não vou dar essa dica, não. Que maravilha, depois você me fala, tá? Pode estar, gente. Só pela curiosidade também. Agora, eu só vou falar uma coisa. O pessoal acha que jato o executivo entra e sai do país assim? Não é assim? Cara, a fiscalização é pesada. É, não é assim não. A não ser que é político, aí é diferente. Aí tudo bem. Aí pode, mas... O que mais? Que uma gostei dessa pergunta aí. Cara de pau. Tem alguns superchats aqui e depois eu queria fazer uma pergunta minha também. Tá bom. O Ivan Belchior, ele perguntou qual que é a relação do Fernando com outros pilotos e com o Lito. Rola um ciúme ou é uma coisa produtiva? Ah, um ciúme ou fala aí. Vamos lá. Vamos lá. Cara, pilotos aí, todos. Tenho muitos amigos pilotos. Então, também sou piloto. Então, a gente tem sempre um papo de aviação. É aquela história, né? Você começa a falar de aviação, o papo não para. Vai virar noite. Então, é muito gostoso. O Lito é o seguinte, cara. Teve um mal entendido aí no ano passado que já se resolveu. Já tá tudo certo. Estamos nos falando aí. Novas coisas devem rolar aí. Futuramente. Mas tá tudo tranquilo a relação entre os dois canais. Entre pessoalmente também. O Lito sempre foi um amigo pessoal, né? Então, tivemos um mal entendido aí durante a pandemia. Mas já tudo se resolveu. É... O Tecoala41 pediu para você falar um pouco daquela história do Hugh Hudson. Sim. Do Sully. Do Sully, sim. Falar o quê? Contar a história? É, ele falou assim, fala um pouco do piloto que pousou no Hugh Hudson. Tá. É o Chesley Sullenberger, né? É o piloto do Hugh Hudson, já com 42 anos de aviação quando ele fez aquilo. E é um cara muito experiente. E ele decolou do aeroporto de La Guardia no dia 15 de janeiro. Acho que foi 15 de janeiro de 1900... 15 de janeiro de 2009. E... Inclusive minha mulher morava em Nova York nessa época. Ah, é? É. E logo depois da decolagem, em menos de mil metros de altura, ele se chocou com bandos de gansos canadenses. Gansos canadenses são aves grandes. Ah, o avião pode sofrer o impacto, né? O Bird Strike, que chama, né? Que é o impacto com a ave. Pode. Dependendo do tamanho da ave, não acontece nada. Se for uma andorinha, vão saber na manutenção, passou um pássaro lá, ou nem vão ver. Se for um urubu, pode causar um estrago, o avião vai ter que pousar. Agora, você pegar bando nos dois motores, não tem precedentes. Foi a primeira vez que isso aconteceu dessa forma. Tão baixo, né? Logo na decolagem. Conclusão. Os dois motores pararam de funcionar. E ele tava no norte da ilha de Manhattan, né? Da decolagem que ele fez ali. Eu não lembro qual era o número da cabeceira. É técnico demais, né? Mas ele tava no norte da ilha de Manhattan. E ele precisou escolher uma forma de pousar. E ele entrou em contato, declarou emergência, né? May Day. Tão emergência, tal. Apagaram os dois motores. E o controlador falou, beleza, você pode voltar pra La Guardia. Pro aeroporto. Falou, cara, não vai rolar. Se eu voltar, eu não chego. Tem algum outro aeroporto do lado de New Jersey? Pra quem não sabe, lá em Nova York, e o Rio Hudson separam os dois estados, né? Nova York e New Jersey, naquela região ali. Então tem o aeroporto de Teterboro, que é um aeroporto executivo em New Jersey. Ele falou, tem Teterboro. Não, mas não dá pra chegar. Naquela situação, onde ele tava, ele falou, cara, não tem onde pousar. O lugar mais propício pra receber um avião mais limpo, mais liso, seria o Rio Hudson. Aí ele optou por levar o avião até o Rio Hudson. Mas ele já tava planando nessa hora? Sim, o avião, pessoas erroneamente confundem, né? O avião que faz o avião voar não são os motores, mas são as asas, né? Os motores, eles geram propulsão pra que o avião tenha velocidade, pra que a asa gere sustentação. Logo, se pararem os motores, você troca a energia da altura por velocidade. Ou seja, você plana o avião. Você vai descendo ele, e a asa vai fazer plana. Então o avião parou o motor, mas não vai cair. Não despenca assim. Não. A única forma de um avião cair é se uma asa cair. Ah, tá. Como acontecia com os Electras, por exemplo. É mesmo? É. Caramba! Eu vou contar essa história do ouvido. Chegar pro aeromoço e falar, eu não sei se você tá vendo, mas uma asa aqui caiu, viu? Caramba! Então, o avião foi meio complicado, mas isso aí fica pra outra história. Se quiser, eu conto um pouquinho. Tá bom. Mas o avião foi planando e ele teve esse tempo pra calcular qual a altura, mas experiência, né, de voo, qual a altura que ele tava e quanto que ele precisaria de distância pra chegar em algum lugar. Então ele chegou num ponto que ele falou, cara, se eu tentar voltar pro Laguardia, eu vou cair no meio de Manhattan. Se eu tentar chegar no Teterboro, eu vou cair no meio da cidade ali de New Jersey. Então, vou pro Rio Hudson. E foi a opção que ele teve. E todo mundo se salvou, né? Todo mundo se salvou. Teve alguns feridos ali, mas todo mundo se salvou. Só que aí entra a companhia de seguro, entra uma série de coisas, começaram a investigação pra colocar como falha humana, né? Aí não é uma falha humana. Tá aí. Um acidente que não é uma falha humana. Foi uma... Como chama isso? Foi um acidente mesmo, né? É uma improbabilidade. Uma coisa tão difícil de acontecer que não tem como... Você não tem... Ah, por que que não desviou? Caramba, velocidade de um jato. Não é assim, né? Não, não. Você nunca nem viu. Ele viu depois que bateu. Na verdade, mostra até no filme Sully, né? Aquele com o Tom Hanks, você fala, ah, birds, né? Já foi. Já foi, né? Não dá. E um avião desse, ele demora pra fazer um... Não é um avião acrobático, né? Que faz... Então, pra... Mas a sorte foi que o Tom Hanks tava pilotando também, porque ele já tem muita experiência em outros filmes, cara. Cara, não voe com o Tom Hanks, né? Por quê? Não, porque... Aí caiu no náufrago, né? Aí, Apolo 13... Apolo 13 é mesmo, cara? E aí o Sully foi... Aí você sobe no avião e tá o Tom Hanks... Porra, desça. Desça, é verdade, cara. Tem o Terminal também. Tem o Terminal, ele ficou preso. Ficou preso no aeroporto. Cara, Tom Hanks e aviação... Não se dá muito bem, cara. É verdade, cara. Bem lembrado aí. É, é. Mas qual foi a história da asa que caiu? Você falou que ia dar uma... Não, na verdade é assim. O Electra, ele foi uma tentativa dos Estados Unidos pra fazer um avião turbo-hélice, porque os ingleses, os britânicos já tinham um avião turbo-hélice e os americanos precisavam ter um avião turbo-hélice também. Aí veio o Electra, né? No início do ano 50. Acho que o primeiro voo dele é 53. Só que o avião era uma porcaria. Tudo bem que eu sei que muitos saudosistas do Electra vão me xingar por causa disso, mas é só pesquisar. O avião era uma porcaria. Tanto é que o Electra que veio pro Brasil é o Electra 2. O Electra 1, ele tinha um problema de ressonância. A vibração do motor fazia a asa se soltar em voo. Ele quebrava em voo. E alguns Electras caíram por conta disso. E aí esse avião, ele meio que... Foi encostado? É. Ninguém queria voar esse avião. Eles voltaram, fizeram o Electra 2. E aí o Electra 2 deu um pouco mais certo. Mas esse avião funcionou mesmo é no Brasil, né? Esse avião funcionou na ponte aérea Rio-São Paulo porque ele foi o avião que sobrou. Ele não foi um avião que a Varig falou assim vamos comprar o Electra para fazer a ponte aérea Rio-São Paulo. Não, ele foi um avião que sobrou. O que aconteceu? A Varig comprou uma empresa a... Real... Ai, qual que é? Não sei se era a Real ou era o Vias. Não lembro a empresa que a Varig comprou mas é uma empresa brasileira. Eu acho que era a Real. E a Real tinha encomendado cinco Electras. E aí a Varig comprou essa empresa e a... Tinha que engolir os aviões. Não podia devolver. E a Varig não queria esses aviões. Eu não quero isso aqui. Mas fazia parte do contrato e engolir os aviões. Mas aí a Varig gostou dos aviões. Aí começa a boa história do Electra. A Varig gostou, achou que era um avião muito bom, funcionava para aquilo que eles precisavam. Então a Varig colocou esses aviões para algumas rotas. Inclusive Rio Nova York, São Paulo. Ele colocou Rio... Rio... Em Portugal é Lisboa. E São Paulo em Nova York. Você ia para Nova York de Electra. Fazia umas paradas no caminho, mas ia. Só que o que aconteceu? O avião começou a ficar também obsoleto e eles começaram a tirar ele dessas rotas. Só que nessa época já estava rolando a ponte aérea. Rio São Paulo. A ponte aérea era um pool das empresas aéreas, a Cruzeiro do Sul, a Varig e a VASP. E depois a Transbrasil. Onde você comprava o ticket de qualquer empresa aérea e voava em qualquer empresa aérea. Você não precisava esperar para a sua empresa. Isso era a ponte aérea. Só que aí em 1972 e 1973 aconteceram dois acidentes com os aviões da VASP. Um avião turbo-hélice, um avião japonês, bimotor. Depois que o segundo acidente aconteceu com o avião da VASP na ponte aérea, o Departamento de Aviação Civil falou o seguinte, ó, a partir de agora, nenhum avião bimotor mais vai fazer essa ponte aérea. Só avião quadrimotor. Porque bimotor é muito perigoso, os aeroportos são restritos, está voando no meio da cidade, está decolando de Congonhas, então tem que ter quatro motores. As únicas empresas aéreas que tinham aviões com quatro motores nessa época era a VASP e a Varig. A VASP tinha um avião chamado Vicker Viscount, o avião inglês, que foi o primeiro turbo-hélice comercial, inclusive. Só que esse avião já estava muito velho, muito antigo, então a VASP estava encostando esse avião. Em 1975 a VASP não voou mais o Viscount. Logo, o único avião quadrimotor que sobrou para fazer essa rota foi o Electra. E aí o Electra ficou, por ser o único quadrimotor exclusivo da ponte aérea de 1975 a 1992. Então quem voou ponte aérea nessa época voou Electra. Não tem jeito. Tá aí. Temos mais alguma coisa? Temos algumas aqui. Pequeno mandíbula. O... Géuri dos Santos? Não, não, você leu errado. Não é esse o nome do cara. É Géuri? Géuri. Géuri. Piorou. Parece Sheldon, né? É Sheldon. É Géude. Géuri. 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 Já melhorou. Géuri. Você viu como o inglês deixa mais bonito, né? Foi de Sheldon pra Géuri. Não, mas não vai ser Géuri ou se é Géuri. É, a gente não sabe. Às vezes tá zoando e o nome do cara é Géuri. Ou é Libras. Isso que importa. Ah, é Libras? Então é Géuri. Então é Géuri. Mr. Géuri. É, Géuri. Ele falou, boa noite, Fernando e vovô Vilela. Oh, já zoou aí. Ele falou, gostaria de obter alguma dica, pois estou tirando minha licença de piloto privado e se você teria algum livro pra sugerir. Um livro nessa altura do campeonato ele já tinha que... Ele escreveu o livro? É? Cara, depende. Depende do que você quer ler. Você quer ver alguma coisa sobre a matéria que você está estudando a licença ou um livro... Acho que alguma biografia, algum livro de... Ah, tem o livro da história do acidente da Varg lá do comandante Garcês. É bem interessante esse livro. Eu esqueci o nome do livro. Mas a história é do acidente da Varg, né? Do comandante Garcês que foi pro lado errado, né? Era pra ir pra um lado, foi pro outro e caiu na floresta. Caramba, velho. É. Mas é interessante. Esse livro é bacana. Eu li na época da faculdade. Qual o livro que é legal ler sobre aviação, assim, que se recomenda até pra pessoas que não estão estudando pra piloto alguma coisa? Ah, cara, depende. Depende do que você... Se é história... Olha, tem os livros do Panda, por exemplo, que não é um livro de história, mas é um livro que tem bastante fotografia, que tem bastante imagem. Um amigo meu, ele é com o fundador da Azul e ele tem uns livros bem legais que conta a história do aeroporto do Kai Tak, por exemplo, lá em Hong Kong. Conta a história da Varg, conta a história da Electra. Tem algumas histórias bem legais. Mas ele junta, como ele é spotter, ele bate foto, tem quase um milhão de fotos aí de avião, ele junta as fotos com um pouco dessa história. São vídeos bem bacanas. Tem perfil legal no Instagram pra seguir desses spotters aí que você segue? Ah, cara, coloca spotter no Instagram que tem bastante. Eu sigo muito de cara que só tira foto de drone. Tem umas fotos... Foto de drone? É. Ah, não, tá. Com drone. Imagem aérea. Imagem aérea. Você falou... A gente tava falando de spotter. Ah, você pensou aquela foto do drone. Ah, entendi. Botando o drone. Não, não, nem dá, né? É um pontinho aqui. Assim, legal. Mas se você colocar aviação no Instagram, vai vir bastante sugestão legal. Você fez algum vídeo sobre avistamento de OVNIs ou não? Não, não, não. Não, cara. Não, mas eu já conversei com um cara que diz que avistou OVNI. É? Que é o Osiris Silva, fundador da Embraer. Pô, cara. Ele falou que viu o OVNI. Ele viu e ele não sabia o que era mesmo. Não sabia o que era. Cara, que desesperador. Ficou a noite de avistamento do OVNI e do Osiris Silva. Ele acompanhando ele? Na verdade, ele viu um negócio. Ele tava com um avião da... Ele era piloto militar. Ele tava com um avião da Força Aérea Brasileira. E aí, o controle pediu pra ele reportar o que ele tava vendo. Ele falou o que tava vendo. E ele tentou chegar junto. O negócio ia longe e não conseguia chegar. Mas... Tá vendo? Na entrevista que eu fiz com ele, tem. Ele conta essa história aí. Tem lá no seu canal? Tem no canal. Pô, eu vou ver isso daí, cara. Que eu sou encanado com essas coisas de ET aí. Manda. O Evandro Santos perguntou se aquilo que se vê num jogo como o Flight Simulator é próximo à realidade? Sim. O Flight Simulator atualmente tá muito real. Evidentemente, igual, 100% nunca vai ser um simulador. Ainda mais um simulador caseiro, como é o Flight Simulator. Mas a nova versão do Flight Simulator tá surreal de excelente. O visual tá muito bom. As forças físicas no avião estão muito legais. Ainda tem muita coisa que eles estão consertando. Eles lançaram a versão beta. Mas tá bem legal. Você pode fazer um voo visual, assim, como referência. Você tem algum esquema? Você tem algum assento especial? Alguma coisa pra jogar? Ou você vai no... Não, eu vou no... Não, eu não tenho essa... Eu preciso, inclusive, dar uma investida. É que eu nunca tive muita paciência pra simulador de voo. Ah, é? É. Quando eu era menor, quando eu tinha... Quando eu era adolescente, que eu não era piloto, eu gostava mais. Porque, pra quem não é piloto, é uma opção bacana. Eu recomendo, inclusive. Se sentir... Se sentir, ter contato e ir aprendendo. Eu aprendi muito. Eu comecei com o Flight Simulator 98. E eu aprendi muito com o Flight Simulator. O Flight Simulator tá pro piloto, assim, como... Como posso dizer? O filme pornô tá pro cara que quer transar? Ou não? Eu olhei pra você sim. Eu olhei pra você sim. Você é um cara que consome... Você tem cara de que consome filme pornô? Desculpa, mandíbula. Não, eu acho que o Flight Simulator, ele tá um pouco mais próximo. Você tem alguma coisa ali, você não assiste só. Você interage. É, você interage, exatamente. Então, é. Dá pra, né? É, a punheta não é interação. Não, não. Só pra você saber. Não, não. Não, porque a pessoa que tá ali não vê você. Mas, dá pra aprender muito. Só que aí, quando eu tirei a licença e tal, eu acabei perdendo um pouco a paciência. Eu era daqueles moleques que fazia vídeo São Paulo-Paris, não em tempo real, porque eu acho que aí já é demais. É, porque se não, né, cara. Mas colocava a velocidade de 8 e ia, planejava o voo e tal. Eu fiz uma viagem com a minha família uma vez pra Aruba. Cara, quando eu cheguei em Aruba, eu já sabia o aeroporto, sabia tudo. Todo o procedimento e tal. Porque você já tinha feito isso em Flight Simulator. Eu tinha feito o Flight Simulator. E era bem próximo mesmo? Era bem próximo. Flight Simulator 98 na época, né? Então, era próximo, mas tinha suas limitações. Hoje, o Flight Simulator 2020, cara, que eles nem estão chamando mais Flight Simulator 2020. É só Flight Simulator. Porque eles chamam de uma plataforma de simulador de voo. Que vai ter constante atualização. Então, não vai ter o Flight Simulator 2022. É esse que vai tendo essa atualização constante. Mas é sensacional. Tá muito legal. Eu já fiz alguns vídeos no canal até comparando alguns lugares reais. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz, eu fui convidado pela Microsoft quando eles anunciaram. Eu fui o primeiro brasileiro a usar o Flight Simulator. Você não pode falar jogar, né? É? É. Se você falar jogar, Flight Simulator sem arrumar hater. É mesmo? Então, você tem que usar as que simulei, né? Ah, tá. Então, eu fui o primeiro... Eu experimentei. Eu tive experiência. Experimentei. Eu tenho que cuidar com essa palavra. O pessoal acha que eu falo errado. O pessoal escuta eu falando rápido e acha que eu falo experimental. E eu falo experimental, mas é rápido. Experimental. Aí parece que é experimental. Aí o pessoal fica corrigindo. É, você falou errado. Não, cara. Eu sei. Tá escrito no meu avião, assim, é experimental. Eu sei como é que é. Mas eu fui o primeiro brasileiro a ir pra ter contato com o Flight Simulator, né? E lá em Seattle, a gente fez um... A gente testou o simulador e depois eles levaram a gente pra fazer um voo real. E, cara... Era muito parecido. Eu nunca tinha voado em Seattle, a não ser voo comercial, chegar no aeroporto. Mas nunca tinha pilotado um avião em Seattle. Eu fiz um voo antes no Flight Simulator. Quando eu sentei no avião que eu decolei, falei, cara, é igual. Sensacional. Eu tive mais facilidade pra voar na região por conta do Flight Simulator. Então, hoje tá muito bom. Mas é claro que não dá pra comparar um voo real com um voo simulado. Mas vai chegar um dia, né? Com óculos, com sensação. A partir do momento que você sabe que não tá voando... Ah, é. O fator humano... Que você não tem a responsabilidade. É verdade. Inclusive, no filme do Sully, eles mostram isso, né? Na investigação. Que não é a mesma coisa, né? Pergunta. Cara, é a cena que eu mais gosto do filme, quando ele tá na investigação, mais pro final do filme. E... Tão falando que, ah, simulação 1, tentou chegar no Laguardia. Chegou, tinha tempo. Simulação 2, tentou chegar no Tetherboro. Beleza. Então, todos os cálculos matemáticos e os voos do simulador, tudo mostra que você estava errado. Aí o Sully só para... Será que a gente pode começar a falar sério agora? Eu não tava num videogame. Aí depois ele pergunta, quantas tentativas esses pilotos do simulador tiveram até acertar o pouso? 17. Ué, pois é. Eu só tive uma. Exatamente, cara. Então, cara, você tirou o fator humano, você muda tudo. É. Mas claro que é bem legal. Eu já fiz vídeo em simulador profissional, que é aquele... Você já viu em filme, que é aqueles que se mexem... Sim, sim. Já vi. Cara, aquilo é surreal. É legal, é muito legal. O cenegrafista, ele tava com o tripé dentro do simulador, gravando o painel, e eu dei um catrapo, dei uma porrada no pouso, o cara quase caiu. Porque o negócio... Ele simula mesmo quando você... Ele simula tudo. Ele simula as forças, tudo. É bem legal. Se você é bração, ele vai... Você vai quebrar... Ele não corrige o que você... Eu conheço gente que quebrou o simulador. Como assim? Quebrou. O cara, ele fez tanta manobra, tanta coisa que ele quebrou um dos sistemas e o simulador Esse seria eu, cara. Ele deu crash real, físico, no simulador de fogo. Isso deve ser muito legal, né? Se você chegar na empresa da TAM e falar, eu dei uma ralada no seu avião aí, cara. Como é que fica, né? Quanto custa isso? Nossa, mano. E aí, Mandíbulas? Eu... Tem uma pergunta minha aqui. Olha lá, hein, cara. Não, pode deixar. Olha lá. O pessoal do chat, o pessoal que acompanha aqui, gosta muito de teoria da conspiração. Total, total. E eu queria saber do Fernando se o 11 de setembro foi realmente um atentado terrorista e se caiu realmente um avião no Pentágono, porque reza a lenda que não tem, não sobrou nenhuma peça de avião ali. É, tem esse negócio que não foi avião, que parece que é um míssil, né? Não, mas tem a cauda. Dá pra ver a cauda. Porque se você entrar num avião comercial, você que nunca subiu no cockpit de um avião, você não vai acertar. Porque, cara, é difícil você voar um avião, né? E eles colocaram preciso ali, né? Eu não acredito nesse negócio de teoria da conspiração. Até tem a história do George Bush na Flórida lendo o livro de ponta cabeça, né? Tem essa história toda. Mas, cara, eu não vejo razão. Quer dizer, até existem, né? Mas, enfim... É possível que foi um avião mesmo. Não, eu acredito que seja, tenha sido um avião. E no Pentágono foi um avião. Tem fotos, você pegar fotos, vai ver que tem a cauda do avião. Meio pela metade, mas ela existe. Dizem que derrubaram um, né? É, o da Pensilvânia, né? Que caiu. Não é que derrubaram, é que os passageiros assumiram um controle. E aí, na briga ali... É, dizem que... Mas ele não foi abatido. É, teorias da conspiração que foi abatido. Que foi abatido, é. Não saberei. Aí nunca saberemos. Era isso? É a sua dúvida? Era, era essa. Posso ir para as perguntas finais, então, pequeno Padawa? É o seguinte, antes de ir para as dúvidas, para as perguntas finais, eu quero explicar, porque até hoje eu não expliquei direito o que aconteceu ontem, que teve aquela confusão toda. Então, eu vou explicar aqui o que foi a live de ontem, de comemoração de 250 mil inscritos. Aliás, obrigado por vocês aí que fizeram parte dessa história. É que o nosso diretor, como eu mostrei aqui no começo da edição, ele nunca pôde aparecer aqui. E aí, sua voz, quando aparecia aqui, era mascarado e tal. Isso trouxe alguns problemas para ele. Então, ele teve que parar do programa. Hoje estamos com o estagiário e com a Manô. A Manô está ajudando o estagiário, porque se deixasse aqui, ele já tinha quebrado as máquinas. Estava sem som aqui, porque ele é uma criança. Você vê que é uma criança. É uma criança com gengiva. Com gengiva. Com gengiva, basicamente é isso. É um bebê com gengivão. O que aconteceu? Então, ele não ia deixar na mão dele. Então, o diretor ficou aí até treinar ele, e agora a Manô está treinando ele. Então, quando a missão dele foi cumprida, ele foi para a viagem dele, para fugir dos problemas. Ele voltou para casa. Então, ele está aí pelo mundo. Hoje, ele está tentando ir para a Colômbia e outro dia... Então, o programa não acabou. Aquela lá era a despedida do diretor, porque o pessoal achou que era o final do canal. Eu também, no título, vou dizer que eu não deixei a porta aberta para isso. Porque, saindo do diretor, eu não sabia se o Mandíbulo ia conseguir fazer o programa. Então, pode ser que o programa terminasse mesmo. Graças a Deus, conseguimos a Manô. Eu falo Manô, né? Manô, que trabalha num outro podcast, que é do Cris Figueiredo. Se inscreva no canal dele também. Ele já teve... Aqui tem vídeo. Então, está explicado o negócio. Desculpa tomar seu tempo, mas é só para explicar para o pessoal. Então, vamos agora para as perguntas finais que eu faço em todo o programa. Você lembra daquela cena do Mib, o Man in Black? Qual? Que o Smith pergunta... Ele fala... Sabia que o Elvis não morreu? Aí o... Eu não lembro os nomes dos personagens. Acho que era o Key, né? O Key fala... Não, ele não morreu. Ele só voltou para casa. Exatamente. Tem isso também. De repente, ele está voltando para casa. Talvez ele só pegou a nave. O alê diretor. O pessoal tentou descobrir quem ele. Sofreu ameaças e tal no Instagram. É, é um negócio pesado. Ex-mulher dele está atrás dele por causa de pensão. É uma confusão. Mas, Fernando... Partindo do pressuposto que aqui estamos celebrando sua carreira, entendeu? E sua vida. Olhando para trás, eu queria saber se você tem algum momento difícil. Algum momento, tipo, que você olha para trás e fala... Cara, eu passei por isso. Foi bem difícil. Hoje eu estou aqui bem. Olha, eu posso dizer que eu sou um privilegiado, viu? Eu não tive muitos momentos difíceis, não. É mesmo? Que bom isso. Mas tem algum ponto mais baixo da sua carreira que você passou? Ah, eu acho que no momento da produtora tiveram alguns momentos, assim, bem ruins, né? Principalmente depois de certas crises aí que passaram, que a gente teve que repensar. Inclusive o Aero é o resultado de um repensamento desse. Hoje eu faço só o Aero, né? E outros projetos próprios, como... Eu tenho um canal de viagens também. Sonho e Destino. Como chama? Sonho e Destino, que eu faço com a minha mulher. Então, são os nossos projetos hoje, né? Então, eu tive que mudar. Porque o audiovisual mudou muito, né? Você é do começo do audiovisual aqui também, e você sabe, né? Que a gente fazia 15 anos atrás. Esquece. Barateou o equipamento, todo mundo pode fazer o seu vídeo. E aí mudou o jogo, né? Então, acho que a gente pode... Eu posso dizer que esse foi um momento ruim, assim, que eu passei. Foi essa mudança. Essa mudança, mas pelo menos eu tive a sorte de ter conseguido fazer uma coisa que eu gosto mais do que eu fazia antes, né? Porque atender cliente, atender agências, é até complicado, né? Pô, nem me fala. Então, eu consegui com a Aero fazer isso, a Aero cresceu e tal. Então, hoje eu tenho muita sorte aí de ter chegado... Sorte não, foi muito trabalho, mas sorte no sentido de eu ter tido esse caminho, né? De não ter fechado a produtora e ter que fazer outra coisa da vida. Tá certo. A segunda pergunta é o seguinte. Todos vamos morrer, Fernando. Espero que você não durante o voo, quando eu estiver dentro, porque você me convidou pra fazer um voo com você. Espero que não seja esse dia que você morra. Não vai ser. Porque eu vou estar junto e aí eu sei. Eu não vou voar com... Paraquedas? Paraquedas. Não, não. Não precisa. Não precisa, tá? Não, não. Então, espero que seja muito pra frente, não seja durante o voo. Ou, não sei se você quer ter esse tipo de morte. Não. Não, né? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo, então beleza. Mas vamos morrer um dia e esse vídeo vai ficar pra sempre. Queria que você deixasse as suas últimas palavras, o seu epitáfio aí pras pessoas. Porque agora você tem tempo de falar. Se você estivesse pilotando aviões, você podia só falar assim, atenção senhoras passageiros, fodeu. Aqui não, você pode ir. É, sempre aquela de eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu acho que é, eu sei o que eu tô fazendo, deixa comigo, fica tranquilo. São as piores coisas antes de uma cagada, né? É, exatamente. Eu acho que é isso daí mesmo. É por aí? É por aí. E a última pergunta pra mim, Fernando. Você tem alguma dúvida sobre aviação, sobre teorias de conspiração? Vou tentar responder pra você porque a minha inteligência é limitada, então... Beleza. Deixa eu perguntar alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu pensar que é tanta dúvida que eu tenho aqui agora pra... Tá bom, vai. Eu vou jogar da terra plana pra você. Boa, boa. A terra é redonda ou é plana? Cara, não é nem redonda, nem plana, nem triangular, como ele falou, cara. A terra é plena. Valeu, cara. Obrigado por aqui. Obrigado, Manu. Obrigado, Mandíbula. Obrigado vocês. Se inscrevam no canal e dá like. Valeu, gente. Obrigado. E aí E aí